Eu terminei minha casa, tipo, pelo menos 90% dela eu já vou mostrar pra vocês e revelar o que que ela é, beleza? Mas antes disso eu quero explicar pra vocês algumas coisas que eu fiz no off aqui Que basicamente eu peguei muito, muita glowstone lá no Nether e achei uma fortaleza, consegui vários itens top aí, galera E, mano, se liga na quantidade de glowstone que eu peguei pra fazer essa casa, galera Na moral, tipo, tem até o segundo andar aqui, ó Eu vou mostrar pro Alexei também que ele tá aqui no servidor Já já ele tá lá na casa dele, beleza? Mas, olha que da hora, galera, comenta aí o que vocês acharam que eu já mostro o lado de fora, beleza? Mas olha só, eu consegui uma Master Ball também Eu falei, né, que ia derrotar algumas raids, alguns bosses que aparecessem pelo mapa Porque eu preciso da Red Chain, galera E pra isso eu preciso ficar derrotando raids level 5, é bem difícil, bem raro o negócio Então eu vou ficar tentando às vezes, tá? Consegui também esse Silver Battle Cap aqui, acho que foi dois a mais que eu peguei E um Leftovers aqui pro Corviknight, beleza? Pessoal, foi isso aí que eu fiz Mas agora eu vou lá tentar falar com o Alexei Será que ele tá na casa dele, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu falar com ele aqui Alexei, tá aí? Opa, acho que ele não viu minha casa ainda, galera Aoba! Opa, e aí, Alexei? Beleza? Tudo bom, meu querido? Ô, você chegou a ver minha casa já? Não vi, eu cê queria mostrar, eu não olhei Vem cá, vem cá Mano, não tem nem como não ver, olha o tamanho O que que é isso, velho? Gostou? Eu gostei, mas o que que é? Pera aí, eu tô tentando analisar pra entender o que que é Então, ainda não revelei pro pessoal Eu vou revelar aqui junto com você, mano Quer saber mesmo o que é? Caraca, isso tudo aqui é teu? Ah, então, tipo, alguém construiu isso aqui Não foi eu, tá? Eu fiz até um desejo aqui no off E eu quero ver em qual canal que vai sair meu desejo Porque eu não vou dar spoiler do que eu pedir, não, tá? Ô, velho, isso aqui, tipo assim Ele é muito parecido com a tua casa Achei que era junto com ela aí Ah, verdade, né? Tem esse bloco aqui Mano, eu desconfio que seja do Zaniral isso aí, tá? Mas, não sei Eu não vou, tipo, né? Acusar ele, mas, beleza, né? Quero ver depois Olha aqui, ó Olhando aqui de longe, esse cara O que você acha que é? Velho, tá parecendo o rosto de um Pokémon Qual? Eu não vou lembrar o nome agora Do Lon... Não é o Nala, qual que é? Do Haxoros? Olha, tipo, bem o machado da cara dele ali Não, pior, pior Da hora? É o Haxoros? Eu olhei e parece o olho, tipo, a cabeça de um Pokémon Parece o de do Lonala, mas não É, mano, é ele mesmo E teve gente que acertou aí nos comentários Nos episódios anteriores, então É isso, galera Pode entrar aí, mano A casa é sua também É zoeira Só não pega os itens, tá? Ah, eu queria os itens, mano Nossa, mano Ah, tem um elevadorzinho aqui Eu tive que pôr dois porque Ele tem limite de altura Minha casa é tão grande que não deu Aí Ó, você colocou até um negocinho Pra batalhar aqui em cima Aham Quer testar? Vai Vamos lá, batalha Vamos ver Vamos ver Mano, esse bicho top, hein Só te adiantando É bom que eu tenha os meus Pokémon novos aí Ó, eu não vou mandar o meu ataque supremo ainda não Vamos com esse aqui, galera Nossa Ai Isso até level 100 ainda, hein Tá pego, velho Esse Pokémon tá muito roubado Esse aí, pelo menos Verdade, hein, mano Nossa, mas agora a Articune é lendária, né? Ô, e eu peguei ele É, eu não sabia Eu peguei ele, velho Caraca, mano, da hora Foi graças a mim, né, do negócio Foi a nossa troca E tem uma coisa aqui que eu vou fazer agora, ó Que eu não mostrei pro pessoal ainda Eu vou falar qual é a história disso aqui, ó Sabe o que eu ganhei de presente? O quê? Essa pedra de Mega Evolução aqui Você não tinha? Não Eu ganhei de presente de um participante que eu já vou falar Mas, eita Boa Ah, eu esqueci que ele é de fogo É, mano E ainda Mega, né? Então Caraca Qual que é a fraqueza desse? Caraca, mas Oxi O Pokémon de fogo Deu esse dano no de água Então, é que eu usei um ataque de lutador Eu acho que ele é fraco contra o lutador Qual que é o sentido, velho Nossa, eu me ferrei Eu, tipo, não sei a fraqueza do Eternatus não Além de dragão Eu não vou te falar, não Se sabe Ai Ah, mano Se o meu Rakusauri estivesse vivo Ele derrotasse o Eternatus, tá? Sabia? Derrotaria ele Me deu on a hit a última vez Eu já batalhei contra você Contra o Eternatus? Já, você deu on a hit Caraca Nem lembrava Calma Nossa, tem recover Não acredito Perdi, galera Caraca, mano Sobrou esse aqui Nossa Toxtrick é bom, filho Ah, talvez pode surpreender, né? Não sei, vamos ver Ele é bonzinho Ele é bonzinho Beleza Agora essas Nossa Já era Vamos testar só um X1 do Eternatus contra o Axeors, então? Peraí, deixa eu testar um outro Pokémon meu aqui Que eu não usei até agora com ninguém Sério? Ah, eu vou capturar um outro também secreto aqui hoje, mano Você quer me ajudar? Quero, bora, bora Beleza Eu só vou fazer o seguinte Eu quero testar isso aqui, ó Um Pokémon Eu desci com ninguém até agora Essa evolução dele Hum, interessante, hein? Vamos lá, então Ah, você já viu ela? É, eu já vi no seu canal Mas aqui Você não tinha mostrado, não Você vai ser a primeira pessoa que eu tô batalhando usando ela É, meu, acho que eu nunca batalhei contra você Será que vai pegar? Opa Não pega nunca Ah, pega Nunca pega O quê? Ah, hipnose Ele não dorme Ele não dorme, né? Não sei Era pra eu ter dormido? Eita, eu dei hipnose duas vezes Não pegou nenhuma das duas Nossa, que foi isso? Mano Stop Ela tá boa, velho Você tá com seis Pokémon, né? Tô, tô com seis Tô com quatro Ah, na verdade eu tenho cinco, mas Eu tenho um aqui que tá guardado, né? Que é o meu metal Eu vou ter que treinar ele ainda Eu acho que eu consigo derrotar esse Blazik teu Eita, conseguiu Consigo Pô, tá Então Esse aí também acho que eu consigo derrotar Esse tarável é bem mais alto que eu também, né? É Ó, me arrancou bastante Me arrancou, é? O bom é que eu tenho o... O Aresuriken, né? Verdade Ele sempre ataca primeiro Caraca, mano É, eu não vou conseguir derrotar todos, mas derrotei a maioria, eu acho, né? Derrotou, derrotou Acho que uns dois ou três, se não tiver errado Tá louco, a Scorpion Knight seu também tá forte, viu? É, ele é muito de defesa, mano Muito top E ele, tá louco, você tá fortinho, esse cara Se você arrumar os outros três, você fica mais fortinho, né? Verdade, hein? Tá, então Vou fazer o seguinte, Alex Bora lá no mar Ah, na verdade é bom eu dormir primeiro Peraí Beleza, ó Então, mano Sabe qual Pokémon que eu quero? É inusitado, véi Caiogre Caiogre Não, não é lendário, não Garot É, esse mesmo O Garot Você quer fazer a forma zumbi ou normal? Ah, eu gosto da forma normal Mas não sei Se o pessoal comentar aí bastante Se quer deixar zumbi, eu deixo O único ruim da zumbi Que você precisaria de um Pokémon Que dá raio, né? Ou você tem a chance de cair um raio na cabeça dele Ah, é? É isso o negócio do zumbi? É, né? Porque tecnicamente ele morre, né? Quando cai um raio em cima dele Ah, não Eu quero ele vivo Deixa ele vivo aqui no meu time Quando eu fiz ele Eu usei um Pikachu Aí o Pikachu Ele tem um negocinho Um movimento de fora Bicho, eu não sei o nome Enfim, é um movimento que a gente tem por fora Ele dá um raio Do Pikachu Aí se acertar em cima do Do Garot Ele vir no Garot do zumbi Entendi Aí, mano Aqui vai aparecer um monte de Magikarp, né? Mas o ruim aqui, tipo É um mar bem gigante, né? Cara, eu acho que lá perto de cá Ah lá, o Tudim Magikarp ali na frente Nossa, eu já ia falar Nossa, tem um que eu gosto muito também aqui, viu, Cegaro? Charpyro Charpyro Mano, pra falar a verdade Eu vou voltar numa vila aqui Sabe por quê? Hã? Porque eu quero usar uma Pokéball diferente pra cada Pokémon, mano Você acha que você consegue? Eu já consegui até agora Será que eu consigo o resto, hein? Uai Pega a Great Ball pra esse? Ou você já usou ela? É, a Great Ball já usei pro Toxtor City Nossa Nossa Então tenta a Ultra Ball e a Pokéball, você já usou? Já Mano, eu acho que tô pensando aqui numa Dive Ball Ia combinar certinho pra ele, véi Você já viu? Nossa, pior que eu vou mandar mesmo Tá, então eu vou tentar fazer aqui Deixa eu ver o que precisa pra fazer ela Eu me lembro agora Eu acho que deve ter pra comprar Olha pra você ver nos vendedores das vilas É, então eu acabei de ir lá, mas eu não vi Não tem não? Deixa eu ver, eu tenho uma Home no deserto aqui também É, não tem não, hein Eu tenho que fazer Eu tenho duas vilas Eu acho que alguma delas deve ter, ó Vila 1 Tomara Será que tem aí? Será? Eu acho que se não tiver ela, deve ter outro Pelo menos Tem, ó Qual? Ó, Pokébola de mergulho Opa, essa Pokébola rápida E Pokébola, Pokébola amigável E tem a Pokébola de luxo Alohar, de linha esportiva Tudo aqui, filho A de luxo eu já capturei também O meu metal e o shiny lá Que eu te mostrei Olha aqui, falei pra você que ia ter? Aí, ó Caraca, galera Mano, valeu, Alex Que da hora Comprou um pack Esse aqui eu guardo Porque eu vendo os potes, né E aí eu compro o trabol aqui direto O Yuri que me mostra a estratégia Hum, da hora, hein Acho que eu vou marcar essa vila também, mano Marca aí, marca bem aqui na frente Vila 3 Beleza Ah, tô com um pack Eu vou tentar ficar capturando vários Até vir o melhor Não Tenta pegar Qual a natura que você quer? É, Jolie Jolie? É, porque eu tenho um pack, mano Magic Carp bem facinho Magic Carp bem fácil Eu acho que dá pra você vir Dá pra você vir rapidinho, velho Então, pessoal Eu e o Alex decidiram vir no mar aqui Porque, né Acho que aqui é a maior chance dele aparecer Eu também acho Pera aí Você vai pôr um bloco de verdade Não dá pra colocar, velho Nossa, é meio ruim essa home aqui, né Aqui eu tenho Ah, sei que elevador Você não tem bloco não, você gado? Bloco não Opa, apareceu Magic Carp bem aqui Deixa eu ver É bom você tá aqui, tipo, também pra Spawnar um boss, mano Que eu quero a pedra do Mega Garot Ah, você quer pegar o Mega já? Aham, ia ser bom, né Nossa O pior é que pra você conseguir Você tem que ficar bem perto da água Porque ninguém pegou Tio, até agora Que eu vi Ninguém pegou Mega Evolução de Pokémon aquático Sério? Nossa, é difícil, né Porque eles ficam correndo Nossa, mano Seria bom aquela armadura de água pra mim, né Isso eu pensei Tá, eu vou colocar o Falswipe aqui, né Que ele tem também Sabia? E o Raxoros tem o Falswipe? Aham Caraca Beleza, taquei Raxoros tá pouco, velho Né, mano Tá, bora lá Tipo, acho que vai entrar sempre, né Aí, pessoal Nossa, eu acabei de lembrar de uma outra Pokébola Que seria bom fazer esse esquema aqui também Aquela Repeat Ball, você conhece? Conheço Eu acho ela bem bonita, inclusive Da hora mesmo Eu tenho mais um outro Pokémon secreto Além do Garot, tá, galera Aí depois vai fechar a lista Vamos ver então Aí, capturei mais É, mano Acho que o Magikarp sempre vai entrar de primeira, né, Alex? Graças a Deus Tá aparecendo bastante aqui pra facilitar a nossa vida, galera Vamos que vamos Que eu vou capturar um monte Caraca, pessoal Ô, eu acabei de lembrar de uma coisa aqui, Alex Sabia que pode aparecer o Kyogre do nada aqui? É verdade O Kyogre, ele aparece mais na chuva, né? Sim, mano E acho que no mar, né? É A gente tá em Deep Ocean Não sei se é o Deep, mas é o oceano Eu acho que tem que ser Deep Ocean pra ele aparecer Quer ir pra lá pra ver se tem chance de aparecer o Kyogre? Cara, é uma ótima Porque tá chovendo E ele aparece na chuva Em Deep Ocean E tendo a gente junto aqui Fica mais fácil ainda Verdade Bora lá então, galera Imagina, um Kyogre Ia ser da hora Nossa senhora Ia ser da hora mesmo Galera Apareceu Alex, ele tá aí? Oxi Que da hora Mano Falei pra você, Cegara E agora? Quem que pega? Mano, não sei Eu nem sei onde ele tá, Cegara Mano, vamos procurar, galera Caraca, véi Acho que já até foi, Cegara Nossa, mano Ah, de boa Fico no mais Magikarp, então E eu fico aqui no barquinho Opa, peguei aqui um IV muito bom, mano Caraca, vai ser esse mesmo, Alex Já escolheu já? Natura e Jolie Nossa, é o que você queria, não era? Isso mesmo, véi Esse é o perfeito, pessoal Era ou Jolie ou Adamant Que eu pesquisei aqui Adamant aumentaria o ataque, né? E Jolie é Speed Ah, velocidade, Cegara Exatamente Caraca, pessoal Muito top esse Magikarp aqui, hein? Aí sim, mas Tipo, eu tô tentando mais procurar o Kyogre aqui Até tinha esquecido muito do Magikarp e do Garaz Mas... Será? Isso pra falar Mas o Kyogre eu acho que não vai ser pra gente hoje, Cegara É, galera Vamos tentar numa próxima, então, vai Aí, pessoal Eu coloquei uma Home Oceano 2 aqui, ó Só pra ficar aqui embaixo nessa porta, ó Que é a porta pra quem não sabia Tipo, deixar assim Eu enxergar embaixo d'água Mas, mano Até agora nada, galera O Alexei até deu uma saída aqui Ele tá parado lá em cima, ó Mas ele vai ficar aqui Só pra me ajudar Então eu agradeço o Alexei lá depois Beleza, galera? Outra pessoa que vocês têm que agradecer também Eu vou mostrar pra vocês agora aqui na minha casa Que eu esqueci de falar pra vocês É o Caps, galera Exatamente, ó Tá vendo que... Mano, tá cheio de Redstone aqui na minha casa Então, pessoal Basicamente, o Caps colocou aqui um presente, né? Ele fez essa trilha de Redstone pra... Meio que indicar, assim Tá tudo lá no canal dele Depois confere lá, galera Que foi bem da hora Essa gincana que ele fez aqui na minha casa, beleza? Aí tinha essas placas aqui Que eu tive que dar uma quebrada Porque eu tive que trocar o chão aqui na minha casa, né, pessoal? Passou por uma grande reforma aqui no off, né? Então, olha só Tava bem aqui A pedra do Mega Blaziken, galera Exatamente Foi ele que deu pra gente aqui Esse presentaço Aí ele pegou um... Um TM de Outrage Meu que tinha aqui, ó De ataque, né? Que é raro também Aí ele me deu esse presente aí Bem top Aí, sei lá Eu deixei ele pegar o Outrage Mesmo E tá todo mundo junto aí, né, galera? Muito top Agora eu tenho que tampar isso aqui, né? Só pra ficar da hora na minha casa Falta só algumas decoraçõezinhas aí Bem, tipo... Só pra ficar da horinha Mas nada de tão mais especial assim na minha casa, né? Isso aí Eu vou fazendo no off também Eu acho Mas, beleza, né? Vamos voltar lá pro oceano, galera Porque, né? Até agora nada, mano Já faz umas meia hora que a gente tá aqui Tentando que o Mega Guard desapareça E nada Mas vamos lá E outra coisa, pessoal Falando em Mega, né? Aí que tá, tipo... Qual que vocês preferem? Esse ou o Guard, mano? Pro meu time? Comenta aí, galera Na moral Porque, né? Tipo, os dois são bem fortes Mas eu só posso Mega evoluir Um de cada vez na batalha Entendeu, pessoal? Então eu tenho que escolher um dos dois aí, beleza? E... É nóis, né? Olha só Beleza Apareceu ali, galera Que é a direção aqui certinho Mano, vamos logo lá, galera Cê tá doido, mano Mega Guardos Caraca, mano Cadê esse Mega Guardos, galera? Não posso perder Essa é a minha chance Ele tá se afastando Caraca, mano Vem cá, galera Ó, tô vendo ali embaixo Beleza? Ele tá shiny aqui, ó Bem top Tá vendo? Brilhando ali, galera Caraca, mano É a minha chance Tá aqui a Pokébola Beleza, tô em batalha Caraca, mano Eu coloquei logo um Pokémon de fogo aqui contra ele Beleza, ó Vamos tentar um Thunder Punch aqui Espero que pegue, né? Porque é um Mega Não posso brincar, não Mas beleza, né? Vamos tentar Caraca, pessoal É Como esperado Ele só me deu um tapa Mas beleza, ó Tenho aqui também Um Raxoros Tentar esse Nossa, velho Ferrou Demais Será que eu vou conseguir derrotar esse bicho, galera? Sei não, hein? Nossa Caraca, velho Só o Corvinete tá aguentando aqui Mas mesmo assim Ele não arrancou dano É Eu vou ficar tentando aqui, pessoal Não vou assistir, não Bora lá Nossa, o Raxoros aguentou aqui, ó Caraca, arranquei bastante Mano, se pegasse esse Outrage É Eu ia ficar feliz Caraca, pessoal Fiz de tudo aqui pra tentar derrotar aquele Mega Guardos Mas ele tava muito forte Então Deixa pra uma próxima aí Porque agora Eu vou ter que treinar esse Magikarp Pra fazer uma evolução impossível, galera Sério mesmo Tipo assim Essa evolução do Magikarp aí É uma das mais estranhas, né? Tipo Um peixe todo zoado aqui Que é o Magikarp Deixa eu ver o tamanho dele Qual é? Ah, o tamanho normal aqui Beleza Mas tipo Esse peixe aqui Vai virar um dragãozão de água Muito top E sabia que o Guardos não é tipo dragão, galera? Exatamente Ele é tipo água E voador Aí o Mega Ele seria água e noturno, né? Água e dark Vamos tentar mais pra frente Aí pegar Um Mega Guardos, beleza? Era a minha intenção Pegar o Mega Guardos, né, galera? Mas um spoiler aí Do meu próximo Pokémon É que Ele talvez derrote Esse Mega Guardos aí Que eu tava tentando, tá, galera? Só Uma dica aí Ó, tem um Pony Tá aqui, ó Será? É, ó O Guardos seria perfeito aqui Mas como eu não tenho Deixa eu ver Bora de dragão mesmo, mano Eu tenho um ataque maior forte aqui com ele E é isso, né? Caraca A raid é level 5, galera Será que tem Como a gente, né? Conseguiu um item bom aqui Imagina uma raid chain, galera Aí eu tô feito, né? Aí eu vou conseguir derrotar qualquer Mega aí Com Giratina, né? Talvez Vamos lá, mano Por favor Ó, quebrou os escudos ali Beleza Acho que agora seria Ah, tô sem o movimento Z lá Caraca, pessoal Boa, conseguimos Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, Silver Battle Cap Tá vendo? Tipo, não é difícil de conseguir Esse negócio de Silver, né? O mais raro mesmo que eu tenho É o Golden O Golden, sim Já é um outro nível, né? Mas beleza, ó Tipo, tamo com bastante item top aqui Falta pouco pra gente ficar Um dos mais fortes da série, né? Eu só queria ter batalhado O meu Hacksaws Contra o Eternatus do Alex Galera, mano Talvez ele ia destruir, hein? O que vocês acham? Mas eu também tenho que deixar level 100, né? Igual o Alex, sei lá Acho que eu fui bem, né, galera? Ele tá com os Pokémon Levels bem mais altos que eu E eu tô aqui rodeando Tipo, porque eu tô acostumado A procurar Magikarp, né? Mas agora Eu já tô satisfeito com esse aqui, ó Barra e V5 Mano, olha isso, galera 74% Valeu muito a pena Ter gastado essas dive balls aí Pra caramba Tá, mas agora eu preciso Tipo, achar um treinador Level alto, né? Porque eu preciso fazer Essa evolução impossível, né, pessoal? Que é Um peixe desse Virar um Dragon Gigante Vamos procurar outro treinador Eu tenho aqui outro Lucky Egg, galera Aí eu quero colocar no Magikarp, ó Tipo, eu vou deixar esse no meu metal Só pra lembrar de eu treinar ele Depois também, né? Nossa, pessoal Não tava aparecendo nenhum treinador Aí eu cheguei aqui no mar Só pra zoar E olha o tanto de treinador Que tem aqui, véi Aí, tipo assim Olha a coincidência, galera Essa mulher aqui Mano, tem logo o Magikarp Level 36 Eu descobri Que o Magikarp evolui no level 20, galera Falta um levelzinho só Então bora usar o Blazkin aqui Caraca, o Blazkin tá na água, mano Isso aí é uma coisa também Que é meio impossível Mas beleza, né? Vamos lá Close Combat Nossa, mano É agora, galera Vamos dar um run aqui, ó Pra ver o monstro Saindo da jaula E ele tá evoluindo na água, mano Melhor ainda, ó Tipo, tem tudo a ver com o Garadus Olha isso, galera Tipo, muda muito Muda muito Você é louco Não tem nem palavra Beleza, ó Ele aprendeu o Bite aqui Certo GG Agora, tipo, eu não preciso mais usar esse barquinho, né? Eu tenho um barcão chamado Garadus Vamos montar nele aqui, ó Eita Nossa Caraca, mano Dá pra ver embaixo Mano, tem outro Garadus aqui, sério Como que eu abaixo com ele? Será que dá? Acho que é bom mesmo eu ficar treinando, né, galera? Porque ele tá bem fraco aqui ainda Acho que o barquinho ainda vai servir Pra eu meio que batalhar assim, ó Beleza Vamos lá, galera Ficar um tempão aqui Até ele ficar level gigantesco Aí, Cegara Tá bem, meu mano? E aí, mano O que você tá fazendo aqui com nós? Ó, Cegara Eu tava ali minerando, cara Peguei bastante minério, sabe? Aham Porém, eu só tenho uma picareta com Silk Touch Ou seja Eu não consigo quebrar nenhum minério, sabe? Certo, aham E, pelo que eu fiquei sabendo Você e o Alex Vocês têm uma picareta de Fortuna 3, né? Aham Eu tenho aqui, mano Mas tem um custo, tá? Ah, tem um custo? O que você quer, Cegara? Minhas 32 ultrabautas de volta daquele poço lá Mano, né? Tá zoando O poço não é meu, Cegara Claro que é, mano Não, cara Você viu o construindo? Ah, talvez Não sei Mano, você, cara Tava no servidor o dia inteiro, Cegara Você não viu o construindo, cara É, você viu o construindo minha casa lá naquele dia Eu vi, eu vi, então Você viu E você viu, tipo assim O posto tá do lado da minha casa Como é que eu construí? É, que tava aprontando alguma lá Que eu sei Que isso, cara Tava não, velho Ó, mas, Cegara Como pagamento, já que você vai emprestar isso aqui Eu vou te dar isso aqui, pode ser, ó O que? Ó, deixa eu te Ó, vou te dar isso aqui com o pagamento do empreite Pode ser? Da hora, mano Ô, você viu o que eu tava fazendo aqui? Tá, é verdade Tá sem o Alex aqui, né? Sim, mano Ele tá me ajudando a achar um Mega desse aqui, ó Ah, um Mega Gairadus Exatamente Eu consegui, tipo Você quer usar ele no seu time? É, eu vou usar sim, mano Ah, entendi Eu não tinha Pokémon de água Aí o Gairadus, você, né? Ah, o Gairadus é fortinho, né, velho Tá maluco? Olha que da hora ele na água E você já conseguiu algum Mega? Então, eu achei um, mas eu não consegui derrotar Infelizmente Ah, entendi Mas em breve eu consigo, relaxa Não, beleza então, Cegara Ô, mas muito obrigado pela picareta Beleza Mais tarde eu devo pra você, tá bom? Tá bom, mano, fechou Então beleza, também obrigado, Cegara É nóis Aí, pessoal Finalmente consegui treinar o nosso monstro aqui, ó Olha só o level que ele tá 75, pessoal Exatamente Tipo, eu fiquei treinando aqui No bioma de Extreme Hills mesmo Ô, ele é tipo voador, né? Bem que ele poderia voar Imagina, mano, que da hora, seria? Mas ele meio que voa na água, né? Então, sei lá Enfim, eu tentei conversar com o Brinks aqui Que ele tá aqui perto Deixa eu ver o que ele tá fazendo rapidão Aí, ele me disse que não tem A pedra do Mega Garaz, galera Porque, né? Se ele tivesse Aí eu ia tentar negociar com ele aí Deixa eu ver Cadê ele? Ah, ele tá aqui, mano Ele tá procurando alguma coisa, né? Ah, eu acho que ele quer o Haikaze, hein? E aí, mano, será? Só sei que meu time tá quase completo aqui Só falta um Pokémon secreto Então continue acompanhando a série aí Que em breve eu vou ter meu time completo, beleza? Ah, pessoal E antes que eu me esqueça de mostrar aqui pra vocês Se liga nisso aqui, mano Obrigado Imagina o que é, né? Olha só Minha picareta de fortuna lá Que eu fiz no off, né? Só pra pegar aquelas glowstone Que eu emprestei pro Zaniral, né, galera? Então, é isso O Zaniral foi honesto aí Devolveu pra gente Falta treinar também o meu metal Que é o Pokémon mítico E olha só quem tá aqui do meu lado Pulando Tocando música, mano Que isso? É, eu acho que é, cara Eu continuei tocar música, ó Caraca, velho Olha a mochila do Zaniral, galera Que da hora Mas, enfim, ó A gente tava rodeando por aqui um pouco E ele falou pra eu derrotar esse boss aqui Será que eu consigo, mano? Valeu, aí você consegue Mais difícil de derrotar, velho Você sabe qual é a fraqueza dele? Eu não sei Ele é elétrico Agora deve ser pedra, né? Não é terrestre É terrestre? Ah, então é isso aí Mas ele tem outro tipo Tem? Será que ele tem outro? Eu acho que ele é só Dragão ou fada, sei lá Deve ser psíquico, não? Sei lá, galera Só sei que eu vou tentar aqui de tudo Nossa, olha o dano que ele arrancou Meu amigo A gente tá muito dano Deixa eu ver Tá O Blazkin já foi mais arraquivida Vamos testar Esse aqui, ó Será, mano? Aí, esse daí é bom, hein? Nossa, esse daí eu acho Mô... É isso, mano Gostou? Tem que ler meus Pokémon seu aí? 87 Caraca Ô, eu tenho uma coisa pra falar sobre ele Você, tipo, viu minha casa aqui, né? Você não sabe o que é Cara, não Assim, eu vi que ela parece um pouquinho com ele Só me lembra ele Me lembra ele Mas... Olha só esse machado da cara dele Ah, então por isso eu queria pegar ele, então Exatamente Tá tudo planejado, mano Caraca Aí tu viu minha casa, você sabe o que é isso aqui? É mesmo? É uma casa mesmo? É uma casa, ó Caraca Ô, diferente É, você sabe o que é isso? Vamos ver se você sabe descobrir o que é isso Não sei, mano Acho que é seu pé Acho que é seu pé Ah, não, pô, não Olha a gente que vai pra cima, pô É, minha cabeça, mano Eu sei, eu sei Eita Aí, ó É porque, tipo assim Eu ainda não fiz a porta, tá ligado? Mas, ó Ah, é Eu tava procurando a entrada aqui Então, ó A gente consegue entrar dentro dela, tá vendo? Da hora Ô, faz uma entrada Parece um Hã? Parece um negócio infinito, não parece? É mesmo, mano Ó, legal, hein Ó, parece que não tem fundo, né? Deixa eu pegar esses diamantes aqui, então Ah, não tem nada aqui Ó, meu filho Eu sou pobre, você é, galera Calma aí Ô, Zaniral Você tá vendo isso aqui, ó? Tô, tô vendo Mano, apareceu um cara com uma máscara azul Tipo um gênio da lâmpada, sabe? É mesmo? É, o cara do Poço dos Dizinhos Me deu isso aí, mano Falando que era uma life orb Ah, e vocês falando que era eu, hein? É, então, né? Vocês falando que era eu Os cara me xingando Falando, ah, eu sei que tá fazendo isso aí, né? Eu falei, não, mano Sou eu não, velho Ó, galera Tinha um Poço aqui que sumiu E o cara Caraca, isso é verdade, né? O cara me trollou aqui, mano Me... Caraca Deu um golpe aqui, hein, galera Então, pesquise em todos os canais de participantes aí Pra vocês descobrirem quem que fez isso Porque eu não gostei, não Também quero descobrir quem que é, velho Tá maluco? Beleza, ó Ô, e uma coisa que eu fiz no off aqui Eu comprei Deixa eu ver aqui se tá no meu inventário Exatamente Eu vou capturar No próximo episódio, galera Um Pokémon secreto aí que tá faltando É o último da minha lista Porque no episódio anterior Eu peguei esse aqui, Zaniró Ó, que você pegou Ô, tu pegou o Garlison É, você lembra, né? Mas eu treinei ele, ó Eu acho que eu... Ah, não A gente tinha capturado Ah, foi naquele episódio que você capturou Aham, agora olha o level dele Ah, tá Deixa eu ver Uh, o level você já, velho? Aham Agora, mano Tá meio roubadinho, né? Nesse episódio de hoje Eu vou tentar deixar level alto também Esse bicho Nossa, cara Que inveja É, galera Mano É, pra quem não sabe O Zaniró tentou pegar duas vezes o meu metal Uma Veio dito E a outra o que aconteceu mesmo? Eu acabei dando um ataque errado nele Nossa, galera Mano, foi muito triste, né? Isso aí Foi triste, cara Eu queria muito o meu metal, mano Não sei o que eu quero aí Mas eu não consigo, cara Mano, a chance de capturar ele É muito, muito baixa, velho Cara, é muito difícil Verdade Agora, é isso, galera Tipo, eu vou ficar procurando vários treinadores por aqui E tentar deixar ele level alto aí Pra, tipo Destruir todos os lendários da série, né? Será? Você não vai derrotar o meu, tá? Você não vai derrotar esse aqui, ó Opa É meu? É, Fique, ó Toma Nossa, mano Quero ver, então Quer brincar? É, vamos ver Quando ele estiver preparado Então, cara Beleza, então Vou lá, mano Falou Falou, meu mano É nóis Galera, eu tava aqui de boa treinando aqui, ó No treinador Aí me aparece esse cara O que que foi? Cara, eu preciso pedir um favor pra você, velho O que, Brinks? Fala aí Aqui, ó Eu queria saber se você pode me emprestar Se o Lucky Egg Precisa um pouquinho só Eu juro que vai ser rápido Só pra me colocar um pokémonzinho meu aqui O Gengar Que ele tá quase chegando a level 100 Beleza Então eu vou lá na torre boss E vou lá, entendeu? Dá uma roupada Você tem sorte que eu tô com dois agora Sério? Sério Você quer fazer algum negócio aí? Hum, interessante, hein Eu tenho algo aqui que te interessa, eu acho O que? Silver? Aham Eu quero gold Ah, eu tenho aqui, ó Caraca, sério? Te interessa isso aqui? Lógico, né? Então, vamos fazer essa troca, então Gold por um Lucky O que que você acha? Bora, bora Bora Então toma isso, garão Valeu, mano Aí, muito obrigado Negócios bem feitos aqui Foi ótimo Foi ótimo fazer negócio com você, garita Mano, mas vamos parar pra pensar Tipo, a raridade é a mesma, né? Do Lucky aí pra gold É, mais ou menos sim É porque eu descobri um lugar Que dá pra me farmar tranquilo É... Gold, entendeu? Ah, então tranquilo Oh, depois me passa a cal aí, né? Quem sabe, quem sabe Obrigado, hein? Beleza, é nóis, Brinks Valeu Olha só, galera Tô aqui depois de dois dias E, mano Eu fiz muita coisa da hora De ontem pra hoje aqui Vamos ver aqui, primeiramente Se eu consigo derrotar Skamirupt Legendary Boss Mega, mano Muito louco E com o Waterfall aqui, ó Nossa, olha a potência Do nosso Gareth, galera Você tá doido? Level 80 ainda Não tá nem 100 Opa Ó Uma plate de Arceus aqui Do tipo grama, né? E uma Hurricane Ó Falando em Hurricane, galera E tipo Level 100 Eu vou fazer uma estratégia aí Daqui a pouco Com o nosso meu metal Vou tentar deixar ele Level 100 aí Com uma estratégia suprema aí Que eu tô pensando aqui ainda, galera Que eu nunca testei antes Vamos ver, né? Porque se der certo Eu vou fazer com meus outros pokémons aí E revelar pra vocês Em algum outro episódio, beleza? Mas, mano Vou falar umas coisas que eu fiz em off aí Pera lá Deixa eu primeiro guardar aqui, ó Rapidão Ou, em breve a gente já vai ter Mano Todas as plates, hein? Caraca Tá quase metade Mas, beleza, pessoal Basicamente Eu consegui aqui, ó De itens Mano Mais uma orb dessa aqui Do Giratina Tidal Bell Que é o sino do Lugia, né? Esse aqui é o do Ho-Oh Eu peguei também esse Mint Cutting, galera Porque, sei lá Tipo Eu não tinha nada pra fazer aqui Aí eu fiquei É... Apertando o G aqui, ó Aí, do nada Vem um Mint Cutting Do nosso Curvy Knight, galera Mas vamos ver se Eu consigo mais um aqui Só pra tentar demonstrar pra vocês Porque, mano Eu nunca consegui mostrar pra vocês Como que eu consegui isso Mas, galera Tipo Não tem jeito, ó Não tem como pegar o Game Mod O único jeito É fazendo isso mesmo, ó De colocar o Pokémon no chão E apertar o G Até vir esse negócio, né? Mas, mano Não tá vindo não, né? Porque o negócio é muito, muito raro Tipo Eu tive muita sorte mesmo, galera Olha só Veio uma Berryzinha aqui Que eu talvez nem vou usar Mas, beleza Mas, enfim Deixa eu guardar aqui também Antes que, né? Eu perca esse negócio E, olha só Aqui no Mender Chast, galera Peguei esse XP Out também Tá vendo? Eu não sei se eu vou usar ele não Vou deixar guardado aqui também Outro item legal aqui Que eu acabei descobrindo também, galera É esse aqui, ó Wishing Peace Tá vendo? Ele basicamente vai servir Pra gente conseguir Nossa Red Chain Mais fácil, talvez Porque eu meio que posso ativar Umas Rades que estão desativadas Com isso aqui, entendeu? Eu acho que nenhum participante Sabe disso Mas olha só que da hora, galera Pena que é uma Rade Level 1, né? Tipo Tem chance de ser De Level 1 a Level 5 Depende da minha sorte, né? Vamos testar aqui Mais uma Caraca Será, mano? Que eu consigo, galera? Vamos ver, vamos ver Opa Nossa, Level 2 agora Tá vendo? Tipo, não vai ser sempre Level 1 Mas também, né? Vai ser bem difícil De ser Level alto Agora eu vou tentar aqui, pessoal No Extreme Hills Espero que venha Coisa boa, né? Vamos lá Nossa, eu pensei que era um lendário, velho Tá, beleza Porque veio grandão, né? Esse bicho Então eu vou ter que ficar Juntando isso aí, né? Pra tentar minha sorte depois E beleza, galera Uma coisa que eu fiz no off também Que eu tava aqui no Bioma Mesa 2 Eu terminei de explorar ele, né? Porque faz um tempo Que eu já queria fazer isso Na verdade, faltou um Mano, é bem grande Esse lugar aqui, ó Que vocês tão vendo, né? Tipo, ainda tem essa parte Zona aqui Mas, se liga nisso aqui, galera Consegui achar O templo do Moltres Exatamente, ó Então, no caso Eu posso fazer A orb dele Derrotar bastante Pokémon E pegar esse lendário, né, galera? Mas assim Será que vale a pena? O que vocês acham, mano? Comenta aí Se eu gasto uma parquebol com ele Ou a Master Não sei Vou pensar ainda, pessoal Ou posso negociar Igual eu fiz com o Dorthy Kuno, né? Ah, pessoal E aqui, nesse mesmo lugar Eu achei um portal De Ultra Beast, velho Tipo, aí eu já entrei na hora Porque já era pra ter feito isso Faz tempo Que aí eu marquei a Home lá Entendeu? E quando eu quiser Eu posso escrever aqui, ó Barra Home Ultra Beast E eu já sou teleportado Diretamente pra cá Sem precisar de achar Outro portal, né, pessoal? E olha só o que temos aqui Que? Pessoal, tô em choque aqui Na moral Eu não tenho nem palavra Pra falar aqui O que aconteceu agora, velho Sério Tipo, vai sair Em alguns episódios aí pra frente Que eu consegui capturar um Pokémon De Raid Level 5, galera Imagina qual, velho Tipo, imagina qual Ele é muito, muito raro Talvez o mais raro da série toda Mano, olha isso, ó Consegui um Gold Battle Cap dele Jessie Ball Eu tive que gastar minha Park Ball Nele, pessoal Olha só Caraca, velho Na moral, tipo Eu não vou mostrar hoje, né Porque eu tô fazendo esse negócio Do meu metal Mas caraca, velho Deixa eu sair desse Ultra Beast Se não Meu amigo Eita Eu tô nem sabendo escrever mais aqui Mas beleza, pessoal Agora eu vou tentar fazer Essa estratégia que eu falei aí Pra deixar Level 100 Sem gastar doce raro Tipo, isso aqui eu só vou guardar mesmo Só por guardar Porque, velho Eu quero treinar Na raça tudo, entendeu? Vamos lá, galera Enfim, pessoal Infelizmente não deu certo hoje Essa estratégia que eu tava pensando aí De deixar level 100 Mas eu não vou desistir ainda Vou tentar mais vezes aí depois E não vou usar doce raro, tá, galera? Tipo, se precisar Eu vou ficar treinando nos treinadores aqui mesmo Até chegar level 100, né? E eu nem sei se eu mostrei pra vocês, mano Os IVs do nosso meu metal, ó Tá vendo? É esses aí Muito bom, né? Você tá doido, galera 88% Mas se preparem Pro que tá por vir no próximo episódio, galera Na moral, tipo É o Pokémon mais raro Não sei se Mano, talvez seja mais raro que o meu metal, hein Na moral, galera Tipo, esse bicho aqui É muito, muito raro, né? Mas o outro que eu capturei agora Meus amigos Lá na raid, lá É inacreditável, mano Tipo, sei lá Tipo, comenta aí Qual que você acha que é que eu tô falando E não é lendário qualquer, não Porque ele é o mais raro De toda a série De todo o Pixelmon Eu não tenho tanta certeza assim disso Porque eu vou conversar com o Yuri ainda Que ele sim Ele sabe de tudo Sobre esse Pokémon Que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Mas Olha só, galera Antes de eu mostrar ele pra vocês, né? E pro pessoal da série Eu quero falar pra vocês Que eu vou ter que adiar aqui, ó A captura do meu próximo Pokémon secreto aqui, né? Porque esse outro Pokémon que eu peguei hoje Meus amigos Eu não podia adiar mais um pouco, não, mano Inclusive, ele é até mais raro que o meu metal, galera Ele é o único mítico que evolui, né? Isso aí deixa ele até mais raro ainda Eu nem tinha falado isso pra vocês, né? Que ele é o único mítico que evolui Mas Esse meu lendário que eu peguei agora Meus amigos Ele ganha em raridade, hein, pessoal? Você tá doido, ó Mas beleza Eu quero plantar aqui, ó A nossa Mint Cutting rapidão Só pra ver o que pode vir Porque, infelizmente, a nature Do nosso lendário aí Que eu vou mostrar pra vocês Não veio tão top assim, entendeu? Tipo, não tá tão ruim Mas também não é a perfeita, né? Vamos tentar conquistar isso aí também, né, galera? Plantando aqui, ó, rapidão E Beleza Ah, veio a nature neutra, ó Você acha que eu coloco a nature neutra Nesse Pokémon que eu vou mostrar pra vocês, galera? Não sei Eu vou guardar aqui Ah, falando em guardar Acho que é bom eu organizar aqui, ó Tava pensando no off Aí eu vim aqui, ó Que eu tenho essas mochilas, pessoal Essas mochilas Eu posso guardar Aqui no Ender Chest, né? Aí eu tava pensando Sei lá, em colocar Os meus ataques aqui, ó Pra ninguém ficar roubando Na mochila Aí eu guardo a mochila dentro da Do Ender Chest, né? Porque não dá pra guardar Uma mochila dentro da outra, entendeu? Mas beleza Vamos guardar Isso aqui por enquanto, né? Depois eu penso Como que eu posso organizar isso aqui, né, galera? Ah, e tem isso aqui também, né? Troll lá, né? Esse item troll que eu ganhei de presente Deixa eu Por aqui nesse bauquinho Agora sim Consegui mostrar tudo pra vocês Fiquem com o momento Que eu consegui capturar esse lendário, mano E quando eu quiser Eu posso escrever aqui, ó Barra Home Ultra Beast E eu já sou teleportado Diretamente pra cá Sem precisar de achar outro portal, né, pessoal? E olha só o que temos aqui Que? Mano Pera, galera Pera E agora? Mano Não sei, mano Não sei, galera Tô tenso aqui Pera, deixa eu ver as fraquezas desse bicho Tá, ele tem fraqueza contra elétrico Cê tá doido, pessoal? Imagina, mano Se eu conseguir esse lendário Meu amigo Meu amigo Caraca, véi Bora Mano Tem que ser meu, galera Tem que ser meu Por favor Me desenhem sorte pra caramba aqui agora Sério, véi Esse aqui Com certeza absoluta Eu vou gastar A minha parqueball, véi Vamos, por favor Dock Street City Arranca bastante dano nesse bicho Vai, galera Overdrive Boa, boa Beleza Mano Tem tudo pra dar certo, pessoal Na moral Na moral, mano Não quero perder, não Bicho, ó Os amigos ali morreram Infelizmente Aguenta aí, galera Aguenta aí, por favor Eita, pega 18% de vida Boa Meu amigo Gold Battle Cap GS Ball Véi O que tá acontecendo aqui, galera Eu tenho o lendário mais raro de todos Caraca, véi Eu tô sozinho aqui, galera Mano Deixa eu ver como que ele veio Olha Tá, a nature dele Provavelmente não é boa Depois eu vejo mais sobre isso, véi Porque eu tava fazendo outra coisa, galera É isso aí, pessoal Nada mais, nada menos Capturei o mais raro da série Que é Galarian Zapdos, pessoal Olha isso, véi Tipo, vou tentar colocar ele Escondido aqui Porque eu não mostrei pra ninguém ainda Quero que seja surpresa pra cada participante Eles não vão acreditar, mano Sério Tipo, eles vão entrar em choque Igual eu fiquei Olha isso, galera Mano, não dá pra acreditar Que eu tenho esse Pokémon aqui Sério Tipo, não dá pra montar nele Porque ele não voa, tá Ele tem essas asinhas Atrofiadas, né Mas ele não voa Ele é do tipo Lutador E voador Tá vendo Ele já veio com o Dynamex no máximo Defiant Não sei E é isso A nature dele é essa, galera Aumenta SP Defense E diminui Defense Vocês acham que Nature Neutra seria melhor? Ou deixa assim, meu Por enquanto Que eu não tenho A boa, né Sei lá, galera Eu gostei demais disso aqui Vocês não tem noção Ó, ainda bem que a gente já Colocou de volta na Poké Boa, porque o Cap está aqui na frente E hoje eu vou mostrar pra ele, mano Cap está aí, mano Opa, Cigarão Fala comigo Fala comigo Sério, eu estou em choque até agora Você não acredita Que eu peguei aqui, velho O que você pegou, amigão? Ai, eu sou curioso Antes de tudo Vou te perguntar uma coisa Qual que você acha que é o Pokémon lendário Mais raro de todos O Pixel 1? O Pokémon lendário mais raro de todos? Mas tipo De spawnar De que você tem que spawnar Ou tipo Todos, todos, todos Todos, incluso De todos Tipo De ele spawnar Sei lá De spawnar? É Mano Cara, eu não sei, mano É muito lendário, amigão Nossa, mano Não sei Não sei dizer Não sei dizer Caraca, velho Eu não sei nem Olha isso, velho Nem ferrando Que você pegou Peguei Nem ferrando Diga lá Mano, muito raro, velho Literalmente muito raro Mano, não é possível Você pegou isso em aonde, amigão? Em raid, mano Na Ultra Beast Caraca, mano Na Ultra Beast Tipo assim Eu fui lá Barra Home Ultra Beast Na minha frente ele tava Caraca, mano De primeira É um Zap dos Galar É muito raro isso, velho Muito, mano Você tá doido Caramba, mano Acho que ele é o mais raro De todo o Pixel 1, né As aves de Galar Sim, acho que sim, mano Real, velho Porque é uma missão lá Mó difícil Você tá doido, velho Zap, velho Que da hora, velho Muito lindo Pera que é muito lindo, velho Aham Eu quero, velho Quer trocar? Quer trocar? Não, isso aqui eu não troco Por nada, mano Mas eu tô sabendo Que você também tá Com os lendários top aí Também, né Eu tô com os lendários Aí de maneira, né É, galera Maneiro, maneiro Então, quem quiser acompanhar Qual lendário que o Caps tem Que na verdade é mais de um, né Passa lá no canal dele, né, mano Passa lá Que vocês vão ver É nóis, galera Então, vou tentar mostrar Pra todo mundo da série ainda Certo, pessoal Já mostrei pro Cap Vocês viram aí, mano E agora Tem mais uma pessoa Só pra mostrar Aqui na frente Fala aí, mano E aí, Cigari Tchau Fiquei só vendo Se pegou um pokémonzinho bom aí Quer mostrar pra nós É isso? É, lendário, hein Lendário? Aham Tipo assim Eu vou te dar algumas dicas Pra ver se você acerta Sei lá Me dê, me dê, me dê Fala qual que é Ó, se você acertar qual é Eu te dou alguns doces rarozinhos aqui Vai Uh, gostei, gostei Mas qual que é a dica? Ó, só vou te dar duas dicas, tá? Tá, beleza, beleza, beleza Mano O Yuri uma vez falou Que tem um lendário Mais raro de todos, lembra? Não, pior que eu não lembro Ó Essa é a primeira dica É o lendário, mano Mais raro de todos Aham E a segunda dica Caraca, mano Ele é de Galar De Galar? Ai, ai Não sei se você acertar, hein Não? Você não tem mais uma dica Tipo, de qual tipo ele é? Ah, vou dar a dica Mas aí Aí não vai mais valer o doce raro, tá? Tá, tá Tranquilo, tranquilo Tá, mano O tipo dele é voador e lutador Voador e lutador? Aham Vem, pior que eu não sei qual que é ainda Olha só, mano O Caps, você acertou? O Caps eu não fiz esse truque aí Tipo, eu perguntei qual que era o lendário mais raro pra ele Aí ele falou alguns lá Mas não falou isso aqui, ó Você pegou os rápidos? De Galar Eu não chamo de Galar? Aham Vem, que top Eu já vi essa versão dele, mano Mano Nossa, ele é muito... Como que você pegou ele, Luz Galinha? Tipo assim, do nada, mano Fui na Ultra Beast e ele tava numa raid Aí Mentira, sério? Aham Tá aqui a parquival nele Que eu consegui derrotar E... Véi, muito lindo esse Pokémon, véi De verdade Sim, mano Você garoto, você podia me dar ele, né? Mano, isso aí eu não troco por nada Namorado Nem pelo Arceus eu troco Olha, olha Por nenhum Pokémon você troca ele? Nenhum, mano Esse aqui o Yuri falou que é o mais raro de todos Eu quero muito falar com ele pra ver se é mesmo Eu quero confirmar isso, véi Verdade É, vamos ver Eu acho que deve ser, mano Essa forma dele eu acho que deve ser muito difícil de pegar, mano Nessa forma ainda Aham Acho que, tipo, normalmente é o mais fácil de pegar o amarelinho, sabe? É, os atos normal é mais fácil, é só juntar a ordem lá Eu acho que esse de Galar é muito difícil, véi Caraca, ele é da cor do seu Groton, você viu? É, os dois é da mesma cor, os dois não ficam combinando Qual será que é o mais forte, hein? Eu acho que o meu Groton só porque ele tá no level 100 já Ah, verdade, né? Eu tenho que treinar ele aqui ainda É, você tem que dar uma upadinha nele Deixa eu ver os níveis dele A gente faz uma batalhinha no level 100 pra como? Vê que ele tirar quem é mais sorte, né? Ó, os níveis dele tá 70%, mas eu posso dar um Gold Bottle lá depois, né? Uh, verdade, né? Ah, falando Gold Bottle Aqui, ó Eu estou com mais e mais, tá? Ah, é? Qualquer coisa aí Tá farmando? Qualquer dia a gente pode, como? Conversar Com itens Algumas coisas, entendeu? Fechou, mano Tranquilo, tranquilo Muito top o Pokémon Cegarinha Valeu, mano, é nóis Nóis, né? Aí, pessoal Basicamente, o Brinks me trouxe aqui pro Dend, né, mano? E aí? E aí, mano? E aí? Tem várias coisas top aqui, mano Verdade O negócio da hora O que tem de festa? Tipo, raid, né? O Pokémon que eu achei, rapaziada, na raid Cadê? Cadê? Dá ATP aqui Ó, ó aqui, ó Esse aqui não é o que vira metagross? Opa, é esse mesmo, hein? Metang? Eu acho que é Quer tentar pegar? Não Você quer? Não também Mas beleza, pessoal Então, estamos aqui no Dend agora Fiz uma home aqui pra, sei lá, né? Se algum Pokémon bom spawnar aqui Ó o Brinks querendo voltar Mano, aqui só tem coisa boa, hein? Aqui só tem coisa boa, hein, Ciganinha? Aqui é o point pra você fazer as coisas Verdade Então vamos que vamos Sabe quem que vai morar aqui que eu fiquei sabendo? Vamos morar aqui? Yurizão, Yurizão, filho Ué, mas a gente tem a nossa vila lá Ele vai abandonar nós? Caramba, é bom O Yuri tá jogando consola E tá nem pra nós, não Vixe, galera É, esse Yuri tem que ficar ligeiro com ele Menino ligeiro Aí, pessoal Acabei de sair do Dend lá com o pessoal E aqui na minha casa Olha quem tá aqui, mano Infiltrado Opa, meu irmão Peraí, você saiu do Dend agora? É, eu tava lá com os caras E tinha espanado um Pokémon mal raro Mas ele derrotou, mano Que Pokémon raro? Esse daqui? O louco, esse meu Caraca É espanado isso aí? É, mais ou menos Mas eu também tava lá no Dend E capturei esse Pokémon Caraca Oh, falando em Pokémon raro Assim, tipo Qual lendário você acha que ninguém vai ter na série Pedir tão raro? Ah, véi Difícil, mano Raikosa Que era um dos que eu mais queria desde o início O Caps pegou Que safado Foi Deixa eu ver Mano, eu acho que os três O Gelatina, o Poco e o Diágua E eu vou te contar um segredo O quê? Eu comecei a juntar as placas Pra invocar o Arceus Opa Ó, eu tenho algumas aqui, ó Se quiser negociar também Uai, uai, uai Eu tô topando tudo também Tô topando Cada uma é um Gold Battle Cap Zoeira Vou pensar ainda Ah, é? O que eu ia te dar? Ah, é? Lembrei Eu tenho um Pokémon Que eu acho que eu queria te dar de presente, véi Ah, é? Que eu sei que você tem também Aqui, ó Isso aqui, ó Eu capturei lá no Pântano Isso aqui, ó Ô, louco Ah, igual o meu É Só que vai que ele é melhor Esse aqui, deixa eu ver O meu já tá perfeito Ele é, ó Lonely Ah, ele tá perfeito já? Aham, modeste Ah, então deixa aqui, ó Ô, mas se eu quiser treinar ele também Fechou, mano Não, eu peguei mais pra te dar, véi Eu não queria treinar ele, não Ah, pode dar se quiser, mano Vem cá, aqui fora Vou te mostrar o Pokémon Que eu peguei aqui, tipo Ó É, deixa eu pensar, mano Sério que você não tem nenhum outro Pokémon aí na sua cabeça Que é tão raro que ninguém vai ter? Você fala Mas é lendário, né? É lendário Ahn O Kyogre? Acho que não 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 é Não pode ser o Kyogre Olha, ele tem a mesma cor do seu Deox aí Uma dica, vai Laranja? Aham Sério? Sério Caraca, véi Agora eu não sei Nossa, eu nem sabia que o Deox voava É louco, meu Olha, mano Eu não sei Eu vou te mostrar então, hein Tá preparado? Tô Tô curioso agora Sério lá Au Que? Lembra que o Yuri falou que ele é o mais raro de todos? Que? Os hábitos tá totalmente diferente, véi É os hábitos de Galar, isso aí Caraca, como é que você conseguiu ele? Em raid Ele apareceu numa raid lá no Ultra Beast Sério? Sério Na minha cara, assim, tipo Eu fui lá pela primeira vez no Ultra Space E na minha frente tava ele, mano Caraca, véi Isso aqui eu juro pra você que eu não esperava Não esperava o De Galar logo, véi Sim, mano Tipo assim É muito difícil a missão dele É mó rara também Nossa Foi o maior site da minha vida isso aqui, eu acho Ah, já que você pegou uns hábitos Eu posso te mostrar o que eu tento pegar aqui Olha aí Deixa eu ver Mano Ah Caraca, eu sei onde tem o templo dele Cê? Sério? Mentira Vai rolar outro negócio agora Vai rolar outro negócio 100% aí Eu só não sei o que eu vou trocar com o Teve agora, véi Não tem muito item, não Caraca, mano Depois a gente pensa Você tem que espiar, ó, já? Tenho, tenho Mas aí, o que você achou desse Pokémon meu aí? Caraca, ô, juro pra você Isso aqui me impressionou Porque até agora eu acho Na verdade, eu tenho certeza Você foi o primeiro que pegou o De Galar Sim, mano Será que alguém vai ter outro De Galar aqui na série? É Vai ser muito difícil, véi Não, o Teve vai Mas tipo assim Creio eu que não agora Nossa, vai demorar muito, eu acho, hein Só se for em Raid, eu acho Isso aí é muito raro, véi Logo os hábitos vão De Galar Ah, não Aí sim, agora só me reza treinar ele E mostrar pro Zaniral e pro Yuri Qual que ele é o perfeito, véi? O perfeito dele é Jolly Eu não tenho na Turi Jolly Você tem? Eu não tenho Mas eu vou tentar pegar A Midi Cut, né Aí se eu conseguir o Jolly, eu te dou É, eu tinha uma Midi Cut aqui Mas veio o Tio Vê É, Bashful, que é neutro É, quero não, obrigado É, então, mano Agora eu vou esperar eles entrarem pra mostrar também Falou, mano Você é louco, véi Falou, véi Parabéns pro Pokémon, porque ele é muito raro Aí, pessoal Agora sim, tô aqui com o Yuri e Zaniral Fala aí Fala, meu irmão, Cegarão De boa? Mano, ó Vocês estão preparados pro lendário que eu vou mostrar pra vocês que eu capturei? Eu fiquei sabendo que você pegou um lendário Cara, ele é muito top É, eu tô curioso, mano Então, Zaniral Qual o lendário que você acha que ninguém vai ter na série? Nunca Lendário que ninguém vai ter na série? Nunca Aham Cara, ô, ô, Yuri Qual aquele lendário lá que é raríssimo de conseguir junto com o Raikwaza? Junto com o Raikwaza? Aquelas aves de Galar? Não, não É que você lembra que você falou que tem um Pokémon? Que eles falam no mesmo tempo do Raikwaza lá no Extreme Hills Só que é muito raro Sério? Extreme Hills É O Gelec? Ah, o Girashi O Girashi, aham Ah, o Girashi Hum, não sei Esse, talvez É, talvez é esse que eu tenho, eu não sei Ô, Yuri Então, qual que é os lendários mais raros que você conhece aí? De todo o Pixel 1? Mano, acho que é Mou, Três Ápidos e Articone de Galar Hum, entendi Dentro dos três, tem algum específico mais raro? Cara, os ápidos é difícil porque precisa estar chovendo pra pegar ele Sério? Na moral Quê? Eita, o que que você... O que é isso, cara? Foi em Raid, não foi? Foi Ah, tá, mano Nossa, que cara cagado Tá louco se não tivesse sido em Raid, mano Porque isso daqui é muito difícil de conseguir É o mais raro do Pixel 1 todo, não é? Sim, tipo Se não der pra pegar em Raid É porque tem que estar trovejando Tem que estar, tipo, caindo raio E você tem que Tem 20% de chance De quando você capturar um tipo de Pokémon Ele aparecer Então é muito raro Nossa E ainda tem que ter a missão, que é mais raro também, né? E tem que ter a missão também, que já é difícil, exatamente O que, ZH? Eu e o Yuri, nós está com uma espada Você está desarmado sozinho Vem cá, agora Vem cá, agora Vem cá, agora Vem cá, agora Ele quer tentar fugir, Yuri O Sandinal, mano Vem cá, rapidão Você não quer mais me assaltar, não, né? Quero, mas não quero ao mesmo tempo, não Tá, o seu amigo já deu uma saída aqui, né? O Yuri Ih? Olha isso Deixa eu ver Ah, morre ali, né? Conhece esse cara, é, mano Ele troca os ataques aqui E tem esse aqui Thunderous Kick, galera Que acho que é especial do nosso Zapdos aqui Vou colocar nele aqui Mano, perfeito Caraca, velho Ô, eu não sei se só tem nenhum Pokémon aqui Que dá, não, tá ligado? Ah, é? Não? Nossa, que pena Não, não tenho, cara Meus Pokémons, eles não estão prontos, tá ligado? Meu time Tô ligado É, mano Eu acho que meus outros Pokémons aqui Já estão com o ataque tudo certo aqui Entendeu? Caraca, velho O bom aqui tá, tipo assim Eu já vi só dois até agora Mas, difícil de falar, né? É Ah, na verdade é difícil sim, mano Esse aqui é o terceiro que eu vejo na série toda É, pra mim é o segundo É, então a gente tem que aproveitar Então, galera Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou procurar alguns treinadores Tipo esse cara aqui, ó E colocar esse bicho no level Sei lá, 80, talvez? Vou treinar bastante Pra depois batalhar com alguém da série, né, Zenilá? Aham, é Vai batalhar, sim Vai, vai sim Olha esse cara, mano Os caras que me assaltaram Fazer uma batalha de espadas Aí, pessoal Finalmente treinei aqui Na verdade foi rapidão, mano Só É meio trabalhoso achar os treinadores certos, né? Mas, enfim Agora sim Estamos com ele Level 85 Muito top Ele merece, né? Ter o level alto Provavelmente vai ser um dos primeiros A chegar a 100 Eu não vejo a hora de chegar a level 100 Meus Pokémon aqui Mas eu tô pensando ainda No melhor jeito, beleza? Sem usar doceário É claro, né, galera? Porque isso aqui É muito AP Se eu quisesse Todos já estariam 100, né? Mas, beleza É que eu queria, tipo Mais mudar esses IVs também, ó Tipo, não tá ruim Mas também não tá perfeito, né, galera? A gente tem que deixar esse Pokémon aqui O mais perfeito possível Então, por isso Eu vou ter que ficar no off aqui, galera Apertando G pra caramba Desse jeito aqui, ó Pra ganhar Uma outra Mind Cutting Até conseguir uma Jolly, galera Ou alguma que aumenta a Speed, né? Porque esse Pokémon aí Precisa de bastante Speed Entendeu, galera? A nature dele perfeita É a de Speed Então a gente vai ter que ficar Fazendo isso aqui Que eu tô fazendo, ó Mano, nunca vem Quando eu tô gravando Sério, tipo Eu aposto que quando eu acabar De gravar aqui Se eu ficar, sei lá Uns 5 minutos Vai vir uma Mind Cutting Opa! Nossa, mano Foi outro negócio verde Eu achei muito que era Mas não é, galera Tipo, é um item Bem pequenininho aqui É que parece uma semente De grama mesmo, sabe? Mas na verdade é uma grama Bem especial aí Que troca a nature Do Pokémon, beleza? Então, vamos lá Nossa, uma batata, mano Caraca, o Blazer Que me deu uma batata, galera Beleza, ó, deixa eu ver essa raid aqui Pra ver se Sei lá, né Nossos Zapdos consegue derrotar Mas depende do level também Será que vale a pena? Tem que ser uma raid Level alto, né, galera? É, level 1 Não Ah, mas com certeza Durante a série Vai ter bastante momento aí Que eu vou ter que usar O nosso Galarins Zapdos Mais conhecido como Lendário mais raro, né, galera? Vamos pegar aqui então Ah, olha só Não mostrei pra vocês Mas eu organizei aqui Minhas backpacks Eu coloquei minhas pedras De Mega Evolução Pra ninguém roubar E esses negocinhos aqui também Nesses itens mais raros Nessa outra mochila Eu coloquei meus Ataques, galera E eu tô ligado que O Brave Bird É muito bom Pro nosso Galarins Zapdos Então já vamos colocar aqui Sem nem pensar duas vezes, né, galera? Que eu já tenho bastante TM desse Da hora Vamos colocar no lugar desse Drill Pack E é isso aí, galera Agora sim Tô pronto aí pra Capturar nosso próximo Pokémon secreto aí Mas, tipo Mais secreto que esse aqui Acho que nem tem como, né, pessoal Na moral Mas beleza Ele até combinou com a minha casa ali, ó Caraca, mano Foi perfeito ter capturado esse Pokémon aqui, galera Nada mais nada menos Eu peguei esse lendário No episódio anterior Mas, primeiramente Vamos tentar derrotar Esse boss aqui, ó Agora sim Eu vou poder testar A força desses Zapdos Mas, mano Tem um problema Porque esse Anforce Ele é tipo elétrico, né, galera? E elétrico Ele é counter Do nossos Zapdos Então, tipo Provavelmente eu vou tomar só um tapa aqui, ó Beleza Mas pelo menos eu arranquei um Dano aí até aqui bom Agora a gente pode ficar aqui, ó Na verdade Água nem era bom também, né? Caraca O que é bom contra esse bicho, mano? Eu esqueci Mas vamos lá, tipo Vou arrancando aqui aos poucos, ó Algum Pokémon meu vai Dá mais dano Ah, é esse aqui, véi Eu sempre esqueço que é o Hacksaws Que dá dano Mas, beleza O importante é conseguir derrotar E agora já tô com esses itens a mais Beleza, galera? Mano, eu tô com quase um pack De doce raro aqui, ó Tô quase fazendo outra mochila aqui Só pra guardar doce raro, né, pessoal? Porque talvez eu possa fazer negócios aí Com o pessoal que tá usando bastante, né? E, inclusive É bom renomear essas mochilas aqui, né? Pra ataque Pelo menos essa, né? E a outra Eu coloco, sei lá Itens Não sei, mano Vamos colocar aqui, ó Ataques Rapidão, né? Só pra não ficar, tipo Vendo toda hora mesmo E aqui É onde eu guardo Uns itens mais raros, né? Então bora lá Pôr itens aqui, galera Perfeito, mano Agora a gente não vai se confundir mais Depois eu Sei lá Procuro mais mochila Pra gente se organizar melhor Mas por enquanto Vai ser isso aí mesmo, beleza? Eu tô vendo que o Alexei tá aqui, galera E eu quero hoje Capturar Mais um Pokémon secreto Aí do nosso time, beleza? E esse Pokémon secreto Tem a ver Com a Duskibol Porque É verde ele, né? Então Vocês vão descobrir daqui a pouco É o último da minha lista aqui Que falta, beleza? Inclusive Eu vou até guardar Os hábitos aqui Pra falar a verdade Eu acho que eu vou mostrar pro Alexei, né? Eu sei que eu mostrei pra ele Mas level alto assim Acho que ele ainda não viu, né, galera? Certo, galera? Cheguei aqui onde o Alexei tá Geralmente ele sempre fica aqui Treinando na torre, né, mano? É que eu tô com um projeto novo agora Cê garante Depois eu ajudo mais detalhes Mas, mano Preciso tua ajuda, cara Eu quero tentar derrotar esse boss aqui Pra ver se vem uma Uma parquebolzinha, tá ligado? E uma master, né? Imagina Qual que você prefere? Cara, eu prefiro Qualquer uma das duas Nossa, cara Aí sim Nossa, eu acho que é meu dia, véi Ele é boss final? Ele é legendary Ah, por isso que tá fácil Achei que era Achei que era o final Ô, mas eu tenho um Pokémon Mano, muito raro Dessa cor aí Desse Swampert, sabia? Eu te mostrei Sério? Ah, véi Peguei aqueles doces grandão Tá ligado? Aqui, ó Ah, é bom, mano É bom Vou aproveitar Vou colocar aqui no meu Pokémon O Deoxys Sabia que eu tenho ele? É, eu sabia Sabia que tinha esse também, não Você me mostrou Esse é o de Galar, né? Aham Ô, vou te falar Esse Pokémon é muito raro, véi É muito bonito Foi na Ward, não foi? Foi, mano Muita sorte Falando nisso Você já tô home lá na Ultra Beast? Você tem, você quer ir lá? Nossa, você, cara Você é um anjo Eu tô tentando E desde o último episódio, cara Me leva lá, por favor Bora lá Imagina, tem um Moutred, galera Nossa, e eu Tá louco Fico louco, véi Juro pra você Eu tô tentando capturar Faz muito tempo Mano Encontrar a Ultra Beast Faz muito tempo Ó, e tem uma raid aqui na frente Que é, tipo Praticamente no meu lugar Que eu achei os hábitos, hein O que será que tem? Nossa Você não vai acreditar Mentira, aqui tem os hábitos É um ratatá agora Aff, igualzinho os hábitos Caraca, mano Ah, mas de boa Depois a gente acha Alguma coisa melhor aí Mas você viu que agora Eu consegui o Deoxy Ah, eu te mostrei, né? Aham Ah, sabe que dá pra mudar A forma dele, né? Dá, mas como é que faz pra mudar? Tem que ter um item Chamado Meteor Dropa de uns Eu tô ligado que dá pra deixar Ele com um ataque, né? Aham Como é que você chama o item? Meteor Meteor? Uhum Eu tenho esse item Sério? Ele veio com esse item Ô, louco, aí sim Então é só, tipo, você ficar clicando com ele Fora da Pokébola E vai ficar mudando É sério? É, tenta aí Pera aí E ele tá com a Natura, e boa? Mais ou menos Mais ou menos? Ô, se eu tiver mais de olho aí Eu posso negociar com você, hein Nossa, pode mesmo Ele é sério, ó O que eu tenho que fazer? Só clicar nele com a Meteora Meteora? Mas ele já tá nele Não, tem que, tipo, clicar assim Como se fosse dar pra ele Aí Que da hora Que da hora, véi Mano, eu nunca vi isso Eu só vi um vídeo Tipo, ao vivo eu nunca vi Caraca, eu também nunca vi isso aqui Qual que é de speed? Não tem de speed Tem sim Tem defesa Tem? Tem Ué, não apareceu aqui pra mim, ó Ó, ataque Defesa Normal Ué, ele tem forma de speed? Mano Não sei agora Tipo, dizem que a forma dele de speed é a melhor Mas eu não sei É, mas aproveitando, Cegara É, eu fiquei sabendo Que tu tem um lugarzinho aí Que eu tô precisando, véi Hum Ah, sei, sei Nossa Que vai me ajudar a pegar isso daqui, ó Nossa, já tá quase cheio, hein Já Nossa, eu tô matando muito Pokémon também Alô, como é que não fica cheio? Ô, olha o outro portal aqui pra gente ir embora Vambora de uma vez Bora Aqui, beleza É, eu também vou voando Vou pegar aqui meu Deoxys pra gente ir lá Aí, Alex Voltamos de boa? De boa Eu, sabe o que eu queria fazer, Cegara? A gente tá fazendo esse negócio aí de fazer trocas bacanas Dá pra gente fazer uma outra troca bacana Que eu sei que você tem um templo do Moltres Que eu quero ir atrás Hum, mas o que você oferece em troca? Cara, o que que tu tá precisando? Eu ia te dar um Gold Body Cap Só que eu gastei eles que eu tinha Eu tinha dois Olha, eu preciso muito da Mint Cutting Sabe? Hum... Vou ficar te devendo Eu não tenho ela Eita, pega Eu tenho uma Naturi Mas com certeza não é Jolly, né? Eu quero é só a Jolly Não, é Relaxed Ah Ah sim, eu tenho aqui um item que tipo assim Não é muito valioso Mas é bem chatinho de conseguir, ó Que isso? Shooker Box? Pra fazer Shooker Box, aham Hum... Sabe o que eu tô fazendo? Pra guardar, tipo, como se fosse uma Shooker Box? Ah É, essa mochila aqui, ó Tá vendo? Eu tenho várias mochilas Você tá fazendo várias? Ah, então você não precisa Cara, não sei, véi O que eu posso fazer pra Um item bom de troca pra ti Que vai valer a pena Tentando pensar também Hum... Já sei Se você conseguir uma pedra de Mega Garidos De Mega Garidos? Pera aí Você tem? Opa Não, não tem não Ah Só de Mega Garidos em específico Você precisa? Uhum Não tem nem outro Pokémon que você acha que você precisa da pedra, não? Não, o único que eu tenho é o Blaze E o Garidos mesmo que eu vou ler E o Blaze que você já tem, né? Exatamente Ah, não Então, então É, eu posso conseguir pra ti, véi O Mega Garidos Ah, é? Beleza Então pode ser Eu posso conseguir Pode ser uma troca justa Porque aí você me consegue o Moltres, né? Aham E eu consigo o Mega Garidos pra ti Pode ser então, mano Então pode ser então, fechado? Beleza, fechado Vou lá então, lá no templo Nossa Bem que tu falou que ele fica no mesa, né? Aham Mano, eu, tipo Eu tinha certeza que tinha aqui Aqui era muito grande o bioma Mas não tinha explorado tudo Aí, eu achei Pronto Coloquei aqui Sete Home e Moltres Eu acho que até hoje mesmo eu consigo colocar ele pra nascer, hein? Eita É, tô vendo, mano Esse Orbit tá bem cheio Falta cento e um Nossa senhora, esquece Falta muito Pokémon nesse cara Quantos? Falta cento e um Cento e um? Caraca, parece que faltava bem menos Não, não Falta cento e um Pokémons, véi Caraca, mano Olha, combina com o bioma de mesa, né? Combina demais Deixa eu te perguntar Eu tenho aqui uma Park Ball guardada Que eu queria usar muito pra casa, tá ligado? Só que, tipo assim Eu tô pensando em não tentar usar essa Park Ball E tentar gastar essas 27 Ultra Balls que eu tenho Pra capturar o Moltres Você acha que rola? Capturar ele? Capturar o Moltres? Hum, pode tentar sim, hein? Aí aproveitei No primeiro turno e joga essa aí, ó A Poké Bola Veloz? Imagina a captura de primeira? Né? O cara quer ser muito cagado, véi Aí você garete Se tu estiver precisando de XP, ó, véi Toma aí, ó Nossa Ah, já tinha, mas beleza, valeu Ah, não, tô de bom, véi Ah, você não tinha não? Você não tem outro? Eu tenho, só que eu achei que você não tinha Ô Alex, ó, você queria a Master Ball pra ganhar a conquista lá, né? Ah, é, é verdade Caraca, deixa eu ver se dá pra ganhar a conquista Pô, mas devolve, eu tô confiando em você Não, relaxa, devolvo, devolvo, devolvo Falou! Nossa, você não ganhou a conquista, não? Não ganhei Eu acho que eu precisaria capturar um Pokémon com ela Ah, aí sim, é verdade Ô, e se você capturar com a Park Ball Você ganhou a conquista chamada Cheater, sabia? Ah, então é Porque, ó, eu ganhei a conquista da Poké Bola Da Ultra Ball Da Dusk Ball E da Master Ball não ganhei ainda Não vou ganhar ela Quando eu capturar, só Da hora Aí pensa bem, qual que você vai usar aí? Não, não, eu acho que eu vou tentar usar a Ultra Ball mesmo Se, caso eu não consiga mesmo Aí eu taco a Park, né? E já era Aham Então você vai ficar tentando derrotar vários Pokémon aí? Boa, agora eu vou ficar parado na torre lá até acabar com 100 Beleza, então eu vou atrás de meu último Pokémon secreto aqui Que eu tava pensando em capturar Aí, depois eu te mostro, beleza? Não, não, depois é o seguinte, não Você me mostra o Pokémon e eu te mostro eu capturando Moutris O que você acha? Hum, pode ser então Pode ser Pode ser, então Vou ficar um tempão lá e depois a gente se encontra, fechou? Fechou, mano Valeu Valeu Aí, pessoal, agora o Alex vai ficar lá derrotando vários Pokémon, né? E vocês acham que foi justa essa troca aí? Ele me dá uma pedra de Mega Guard? Vocês viram que é bem raro esse item aí da pedra, né? Só não sei Quando que ele vai me dar, né? Mas beleza, galera Vamos esperar E beleza, ó Tipo, aqui nesse bioma de gelo Nos comentários vocês me disseram que aqui aparece Mano, não é possível Eu tô com muita sorte nesse negócio de raid, véi Pera, pera, pera Mano, será que alguém já tem o Nihilego? Caraca, pessoal Tipo, eu vou tentar não usar Master Ball, tá? Porque eu nem tô querendo capturar ele, mas só pra zoar Será que uma Dive Ball seria bom usar aqui, ó? É, se o Pokémon estiver na água Ele tá na água aqui, né? Então, tipo, vai ser bom usar a Dive Ball Tá, vamos testar, galera Tipo, eu não garanto nada se eu vou conseguir ou não Mas beleza, né? Ele é pedra e veneno Eita, eu tenho que pesquisar primeiro qualquer fraqueza, né? Certo, ele toma muito dano de Ground Mas eu não tenho ataque Ground aqui Poderia ter no Hacksaws, mas não tenho ainda, galera Nossa, o Garazos não tá aqui, véi Calma lá É, água é bom contra ele Beleza, então Agora sim Sem mais enrolação Vamos começar essa raid, galera Será que a gente vai pegar o Nihilego aqui? Eu duvido Eu duvido muito Mas não custa nada a gente tentar, ó Ele não vai vir com a Naturi boa, provavelmente Mas pelo menos a gente vai ter um Pokémon novo aqui, né? Beleza Mano, ele parece muito que é do tipo água, né? Ele é bem diferente Ele é do tipo veneno e pedra Nem parece muito, né? Mas ele é Sei lá Poderia ser Talvez Voador e... Não, voador Sei lá, mano Nem sei qual tipagem do Nihilego seria Mas... Beleza, vamos lá, galera Garazos, arranca dano aí, por favor Beleza Será que vai dar, galera? Ó Acabou o escudo Nossa, voltou tudo Mano, não sei não, hein Só sei que o Garazos tá vivo ainda Beleza Bora lá, por favor, galera Vai dar, certeza Opa, foi Certo Que vem aqui Nada de tão interessante Mas agora a gente coloca Dive Ball Vamos ver, galera Girou uma Duas Nossa, quebrou De boa A gente tem o Ultra Beast lá depois A gente pode ficar um tempinho lá Beleza, galera Mas É isso, ó Tô de volta Eu não ia gastar Master Ball nele, né Pessoal Master Ball seria, por exemplo O nosso Galerian Zap Obviamente, né Algum Pokémon Bem raro assim, entendeu Então Vamos Vou aqui só pra ver essa raid Eu tô nesse bioma aqui de gelo, galera Porque eu preciso Ir lá em Taiga, entendeu Inclusive deixa eu já marcar aqui Na Turicompass E o Pokémon que eu quero capturar hoje Aparece em Code Taiga aqui, ó Que tá Mano, deixa eu ver quantos blocos Cinco mil Caraca, tá longe Eu devia ter marcado uma vez Que eu fui lá com o Yuri, galera Inclusive ele tá aqui, ó Será que eu falo com ele pra Pra ele me levar lá Acho que eu vou fazer isso, pessoal Porque eu não tô muito afim De andar cinco mil blocos, não Aí, pessoal Eu falei com o Yuri aqui Ele tá me levando pro Como que é? Code Taiga, né Code Taiga, isso Ô, você acredita que eu acabei De achar uma raid de Nihilego Também agora? Aqui? Aqui no mundo normal? É, aqui no Ice Plains Nossa, conseguiu fazer? Eu consegui Mas não capturou, mano Ah, mas eu não ia gastar A minha Master Ball nele, não Não, não vale a pena, não Não vale a pena É, mas eu tô com sorte, né O que você tá vindo procurar aqui Se agora, né Se é bioma É um Pokémon secreto aqui Que eu vou pegar É meu último Pokémon secreto Eita, ó Tem um boss aqui Caraca, que Pokémon é esse? Último secreto Aham Ó, eu vou dar uma dica É um Pokémon de grama Grama na Code Taiga Eu não tinha Pokémon de grama Você vai ser o primeiro Não, não é lendário, não Qual é o lendário que aparece aqui mesmo? Que você falou? Calyrex Deoxys E... Acho que só Calyrex Deoxys Caraca, o Deoxys Você viu que tem participante Que tem o Deoxys já, né Tem, já? Tem Eu tava falando com ele agora há pouco Eita Então, beleza, Yuri Valeu por ter me trazido aqui Depois eu te mostro o Pokémon Que eu capturei aqui, beleza? Fechou, mano Tô curioso Falou Falou Eita, pega O Yuri tá pedindo pra dar TPA aqui do nada, mano Acabei de citar a home Vamos ver o que ele quer, galera Calma Mano O que será que ele achou? Eita, pega Caraca, os caras acharam Coisa de Articuno aqui, pessoal Como assim, mano? Quem vai pegar? Pode pegar pro C, só A gente ajuda aqui Vai fechar e acabar com ele, filho Nossa, mano Beleza Tipo, o Alex tem um também, né Mas... Caraca, será? Eu tô com a Ultra, né? Pode começar? Pode começar? Pode, pode Que boada Vou tacar Master Vou tacar Master Ixi, eu não tô com a Master, não Ele não consegue... Ai, cegada Não, mas alguém tá aí Aí captura pra ele Eu não tenho Master Não, precisa não, pô Quem quiser pode capturar também Não, eu não quero não Era uma EBC mesmo Beleza, vamos ver Eu só tenho uma Ultra Ball aqui Uma Ultra? Uma Ultra? Eu tenho aquela Dive Ball também Mas acho que aqui tem que ser a Ultra, meu Hum, que é a Bala, hein? Você tem aí, ou Iori? Uma Park Ball? Alguma Master? Não, não tem Master nem Park Só outra Eu tenho uma aqui Só que tá na mochila Senão usava Pô, nesse bioma aqui Tá parecendo muita Raid boa, hein, velho Acabei de ir numa... De Ultra Beast agora há pouco Ah, é? Aqui nesse bioma? É, tinha um Nihilego Mas eu não consegui capturar ele também Nossa, a gente fez muito fácil Olha isso É, mas tem mais um negócio ainda, né? Ah, mas vai Tá bem pouco Ah, nossa Agora que eu segui de boa Caraca, foi muito fácil Ih, tranquilo Amassado Nunca vi uma Raid de Lendária ser tão fácil assim, velho Não é não? Ah, então esse artículo nem tá tão bom assim Ah, não sei Ah, tá humilde, tá humilde É porque a gente tá muito forte Não, ele tá muito fraco Beleza Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, mano Ó, Gold Gold Battle Cap Isso aí Só de ele não conseguir capturar mesmo Tô com um Gold Battle Cap, mano Beleza Ô, peguei aqui Gold também Não entrou Ah, o meu também não veio Vocês não podem tentar? Vou jogar a Ultra, hein? Joguei a Ultra Ah, tá Vou jogar os itens Uma Quebrou Quebrou não Não, o meu também quebrou Nossa, olha o tanto item que dropou Nossa Nossa Esse cara pode aproveitar pra te dar um presente, ó Presente? A gente encontra Depois que eu voltei doente Pega aqui, ó Opa, cara Roubaram aqui já, mano Aqui o negócio é forte, tá? Valeu Ó, Elytrazona Aí sim Caraca, eu tô cheio de coisa nas costas agora, hein Já me organizei aqui de volta Eu tô com esses Wish in Peace aqui Mano, imagina Hoje a gente tá com bastante sorte aqui nas Raids, né? Vamos tentar aqui pelo menos ativar algumas Essas duas aqui, ó Beleza Um Zanguzi Pera, é que nível essa Raids? Quatro? Caraca Vale a pena, né? Já dá pra ganhar aquele Silver Battle Cap, né? Mano, imagina a gente ganhasse a Red Chain lá, galera No Norte Kuno Meu amigo Enfim, vamos lá Nossa Aí, arranquei bastante E agora mais um Close Combat aqui, ó Só pra finalizar Nossa, não finalizou? Caraca, finalizou foi eu Caraca, olha o Zanguzi, mano Beleza Mano, achei que eu ia perder aqui Aí, ó Silver Battle Cap, tá vendo? E já vamos aproveitar e ativar aqui É, agora é level 1 Beleza Mas não tem problema, pessoal Voltei aqui, ó No Code Tiger Aproveitar que tá de dia, né? Vamos procurar, então O Pokémon que eu quero capturar hoje Que é secreto, né? Opa Cegara Chegou a hora aqui Quer ver? Caraca, mano Eu não quero capturar esse Pokémon, não Caraca, pessoal O Alexei, ele basicamente ativou lá o Moltres, né? Eu não vou dar spoiler se ele capturou ou não Vocês vão ter que ver lá no canal dele, beleza, galera? Tô pronto pra capturar esse Pokémon Que eu nunca vi na minha vida Mas eu pesquisei, né? Antes da série começar E achei ele bem da hora E muito forte aí Pra, tipo, quem joga competitivo Com certeza conhece ele Mas eu como não conheço nada de competitivo Eu sei que ele é forte Tipo, porque eu dei uma pesquisadinha, né, galera? Mas enfim Ó, eu tô aqui com essa elástrica Vocês tão vendo que ficou, tipo Como se fosse minha capa aqui, ó Ficou bem diferente, né? O que vocês preferem? Assim? Ou sem a Elytra assim, galera? Acho que o mais raro dos secretos, né? Que eu capturei Foi, no caso, o Axel, né? Lá na Jungle e tal Mas já tá um Axel aqui, ó Lindo, maravilhoso, gigante Vamos lá atrás desse bichinho aí De grama e ferro, galera Exatamente, ele é grama e ferro Opa, achei um já Beleza, mano Mas como eu fiz nos outros Pokémons aqui Eu vou capturar vários, pessoal Vou capturar vários até pegar o melhor, né? Aí, tipo, eu vejo os IVs Beleza, beleza, ó Vocês tão vendo ali no meu mapa, né? Onde que eu tô indo? Ó, ele tá aqui em cima Espero que ele não esteja debaixo da terra, né? Aê, pessoal Achei, ó Ferro Seed, tá vendo? Eu nunca vi esse Pokémon E o que vocês acham dele? Comenta aí, galera Na evolução dele e tal Agora a gente coloca o Raxoros aqui, ó Porque ele tem o Foss Swipe, né? Famoso Pra deixar esse bicho com exatamente um de vida E beleza, mano Agora não tem segredo, né, galera? É só jogar Dusky Ball de dia Exatamente, velho Tipo, isso aqui É uma coisa totalmente contraditória Mas não tem problema Porque como ele tá com um de vida Ele nem é difícil de entrar Perfeito, pessoal Ó, vamos ver Será que ele tá meio com os IVs no máximo? Não sei Speed, pelo menos, foi ótimo, né? Mas eu tenho aqui na frente, hein, galera? Tá aparecendo bastante agora, hein? Ah, ele tá aqui, ó Na minha frente Caraca, ele deve se camuflar Não sei, porque Às vezes eu não tô achando ele Usar o Foss Swipe Já era Vamos lá, galera Capturar De dia Com a Dusky Ball Mas vocês viram que combinou bastante com ele ali no canto, né? Ainda mais a evolução dele, né? Que é a que eu tô querendo Meus amigos Vamos ver Fechou Será que veio melhorzinho? Ó, esse aqui já veio 40% Mas com IV de SP ataque melhor, mano Ô, pessoal Eu decidi ir mudar de bioma Porque aquele lá, tipo Não tá muita coisa boa não Sei lá Mas olha o que eu achei aqui, ó Uma torre do Kubifu, mano Exatamente Eu descobri Esses dias que isso aqui É pra evoluir o Kubifu Pra Urshifu, entendeu? Então vamos subir aqui no último andar Porque tem mais um baúzinho lá E se alguém capturar o Urshifu Já pode falar comigo aqui Que eu vou colocar uma nova home aqui, entendeu? Beleza, ó Acho que é usando essa bandeira aí, né? Que tem que fazer esse negócio Então, beleza, galera Ó, tem esses itens aqui Fechou Se eu não me engano Isso aqui é bom pra pôr no Gardus, né? Se eu não tiver a pedra dele, né? Mas enfim Bora marcar aqui, então 7 home Duas interrogações Porque agora Aquele Moltres nem vale mais Pra eu capturar Eu já vou aproveitar pra dormir aqui Na torre do Urshifu Porque Eu preciso Ficar de dia pra capturar esse Pokémon, né, galera? Lá eu não tava conseguindo muitos, assim Porque Aquele bioma mesmo Era muito pequeno, né? Aí acho que a área De aparecer o Ferrocid Não tava tão boa, entendeu? Mas beleza Vamos resolver nosso problema agora Indo diretamente pra Mega Taiga, galera Aí, cheguei aqui, galera Mano, já tem o Ferrocid ali na frente Eu passei por uma vilinha ali Aí eu peguei esses itens aqui Tipo Nada de tão especial Mas agora sim Tem uma coisa especial aqui, ó Vamos lá, galera Capturar um monte aqui Deus que bom, né? Nossa, tava quase esquecendo a Pokébola Que eu uso pra pegar ele Ó, se esse aqui não vier bom Vou ter que ficar Tentando um monte, pessoal Na moral Mas beleza, ó Foi Perfeito Deixa eu só conferir então Os IVs desse bicho, né? Vamos lá É, só tá vindo 40% Mais ou menos, galera Mas aqui Vai dar bom, hein? Vai dar bom Tô confiando Ó, pessoal O Ferrocid não tá tendo tantos assim Mas olha o que eu encontrei aqui, véi Ó Power Belt Isso aqui é de treinar Defesa, né? Do Pokémon Mas beleza, pessoal Agora Tá de noite, né? Vou ter que dormir de novo E continuar com a captura Que eu ainda só tenho isso aqui, ó É, não é pouco Mas também não é muito Porque ainda não veio com IV bom Vamos lá Boa, pessoal Conseguimos aqui, ó Mano, 77% Melhor do que isso Impossível Zueira, é possível Mas deixa quieto, né, galera? Olha o tanto que eu capturei Ah, não foi tantos assim como eu imaginava A Magikarp Eu acho que eu peguei até mais Já tô satisfeito pra caramba aqui, galera Vamos voltar pra casa E guardar todos esses itens Que eu consegui nessa aventura, né, mano? Foi da hora Ah, e lembrando que a Nature Também tá ímpit, tá vendo? Ó, como isso aqui aumenta O poder de ataque de água, galera Vou fazer o que eu falei mesmo Vou colocar aqui No nosso Garadus Por enquanto que ele não tem A Pedra da Mega Evolução Que o Alexi Vai tentar pegar pra gente, né? Esse Ferrocid, galera Eu vou colocar já esse Lucky Egg, né? Porque eu vou treinar ele bastante agora E vocês vão ver qual que é a evolução, né? Pelo que eu tô vendo aqui Ele só evolui no level 40, entendeu? Então eu vou ter que ficar aqui Um tempinho esperando aparecer um treinador Mas quando aparecer Meus amigos se preparem Que eu vou ficar derrotando ele várias vezes, né? Aí, galera Então eu fiquei batalhando aqui Contra esse cara E ele me fez Transformar esse Ferrocid Em level 39, mano Tá vendo? Ah, eu sei É um Pokémon Tank, não é? Exatamente, mano Então, tipo assim Eu vi uma Tire List De Pokémon de grama E ele tava, assim Top 3 melhores, entendeu? Caraca, o pior é que O Pokémon de grama Pra derrotar alguns bosses Ele é essencial, né? Exatamente Principalmente de água Aquele Swampert, sabe? Aham Eu não tenho nenhum, cara Falar pra ti Nenhum Pokémon de grama Por isso que eu já tava pensando Em pegar ele desde o começo Então vamos ver Você sabe o nome da evolução dele? Ah, é Torra Ferrotorn Terrotorn, isso mesmo Exatamente, galera Esse era o último Pokémon secreto aí Que eu vou revelar pra vocês Então, bora evoluir ele aqui Ué, não tá pegando aqui o ataque Só por causa que é o último, mano Como assim? É suspense que o treinador aí Tá fazendo, né? Caraca, mano Ele parece um pouco metagross, você já viu? Aí, tá evoluindo você, cara Boa! Finalmente, galera Ele lembra um pouco metagross, você vai ver Ah, agora eu lembrei Qual que ele vira Lembrou? Lembrei, lembrei Ele é metal e grama Ou só grama? É, mano Ele é metal e grama, entendeu? Tipo, metal É um tipo que eu tenho bastante Pokémon Eita Vem aqui um ataque bom Nossa, ele é bonitinho mesmo Da hora, né? Ó, dá pra montar nele E ele voa? Não, não voa não Cadê? Eu tenho aqui pra te mostrar Dá pra gente comparar o com o outro É mesmo, né? Vamos ver Eu tenho metagross, ó Metang? Dá pra ter a base, olha aí Ó, é mesmo Ele tem os mesmos estilos, né? É, o mesmo estilinho Qual que você acha Que é o Pokémon de grama Melhor de todos, assim? Ah, mano Eu não conheço muito de grama Mas eu curto muito Bubassar, velho Ah, é o Bubassar? Comenta aí, pessoal Qual que é o Pokémon de grama Seu preferido Que você acha mais forte aí, beleza? Que eu vou ver todo mundo Que comentar Mano, agora no off Eu acho que eu vou treinar ele Um pouco depois, não sei O que você acha, Alex? Tá level 40 ainda Cria ele com a máquina de combate A máquina mais protetiva de todas Né, mano? É, tem que ser, galera Então também Comenta uns ataques bons Pra pôr nele também Esse dia foi bem produtivo Vamos encerrando aqui Do lado da Alexei, né, mano? É, foi pronto de ir pros dois, né? Verdade Eu tô capturando os melhores Pokémons aqui Mas hoje eles vão ficar imortais Beleza, galera? Mas olha só Vocês tão vendo que eu tô com esse óculos aqui E basicamente é porque Eu acabei de sair do Ultra Space, né? Mais conhecido como Portal de Ultra Beast, né? Tipo, que aparece pelo mapa aí Mas eu tenho uma home lá, né, galera? Antes disso Antes de eu mostrar pra vocês Ó, tem um boss aqui, mano Vamos tentar derrotar, obviamente, né? Porque a gente pode testar A força dos nossos Pokémons E o Anfor, né? No episódio anterior Eu comecei tentando Uns outros Pokémons aí que eu tenho Mas eu tinha esquecido Que o Rockstar só dá um tapa, mano Olha isso, galera Tipo, nem sofri dano E, beleza Ganhamos mais um Wish in Peace aqui E Doce Raro Doce Raro tem algumas coisas Pra falar mais pra frente sobre isso aí Mas como vocês puderam perceber Viu um Hatgate, né, velho? Caraca, esse Doce Raro foi Exatamente o de número 64, né? Ou seja, agora A gente tem exatamente um pack aí Mas eu não vou usar, galera Exatamente Eu não usei nenhum até hoje Pô, mano Eu realmente tô com sorte Eu acabei de achar uma raid de level 5 aqui Eu tava procurando alguma Pra, tipo, colocar esse outro Wish in Peace Mas vamos derrotar esse aqui Que é um Colossal, galera Ele é do tipo pedra e fogo, né? Então ele vai tomar dano de água aqui Rapidão E eu vou ficar indo assim, mano Waterfall aí Porque uma hora A gente leva, né, galera? Ó, todo mundo tá vivo aqui ainda De boa Vamos lá Nossa, arranquei bastante, hein? Só falta o pessoal ajudar, né, mano? Só eu que tô arrancando dano aqui Beleza, beleza Ó, agora Boa Agora foi Perfeito É, não conseguimos nada Ah, não conseguimos sim, ó Silver Bottle Cap, velho Caraca, às vezes eu nem reparo Mas olha só a quantidade Que eu já tenho, né, galera? Ah, inclusive Mano, lá no Ultra Beast Eu consegui mais uma Master Ball, galera Exatamente Deixa eu dar uma Home Ultra Beast aqui Pra mostrar pra vocês Que basicamente Aqui do lado, ó Já tem essa Indy City aqui, ó Tá vendo, mano? Aí basicamente Eu quebrei os baús Porque eu não sei porquê Não tá dando pra abrir eles, né, galera? Só tá dando pra Quebrar Entendeu? Aí eu tive que fazer isso Pra ganhar os itens aqui, mas Aí, pessoal Foi exatamente aqui, ó Tipo, eu basicamente quebrei Porque quando eu tento abrir, ó Parece que eu não tenho permissão Mas treino Mas beleza, né? Tinha uma Master Ball aqui Pra minha sorte E tem como eu provar pra vocês Que eu peguei mais loot, né? Além da Master Ball Olha só na minha casa, galera Mano, nesse Ball aqui De ferramentas, né? Coloquei todas as armaduras, ó Que eu tinha lá Tipo, Protection Nossa, um monte de coisa boa E isso que eu não explorei muito lá, tá? Tipo, eu só fui Nessa primeira Indy City que tinha E lá já ganhei essa Master Ball, né, galera? Muito top Mas beleza, pessoal Eu tô sozinho aqui Isso é bom Porque eu vou fazer uma coisa Ultra Secreta aqui Que eu não vou revelar Pra ninguém, tá? Pra fazer isso, mano Primeiramente eu tava esperando Eu formar meu time secreto aqui Que basicamente Além do meu inicial Que é o Blaziken Tinha o Haxorus, né? Também o Corvinite Toxtree City Gyarados E o mais novo Ferrotorn aqui, ó Tá vendo, galera? Esse aqui é meu time secreto Revelado, né? Pra vocês Só que Vocês tão vendo que eles não tão level 100, né? Eu fiquei basicamente uns 3 dias, galera Pra criar uma estratégia nova aqui Que ninguém nunca viu Ninguém nunca fez E, inclusive Essa estratégia eu tava tentando fazer, mano No dia que eu treinei o meu metal Só que não tava dando muito certo Mas hoje, finalmente Eu consegui fazer dar certo, galera Mas antes de eu fazer isso Eu quero primeiramente cobrar Um participante aqui da série Exatamente Gente, galera Porque até agora O Alexei não me deu Minha pedra de mega evolução Do Gyarados Ou um Mind Cutting, né? Pode ser também Acho que eu vou fazer uma plaquinha aqui Lá na casa dele Pra, tipo Ele não esquecer, né, galera? Vai que ele esqueceu, né? E pra quem não sabe o que tá acontecendo Eu dei um templo do Moltres pra ele Até agora eu não recebi nada em troca, né, galera? Vamos já colocar essa plaquinha Porque nada é de graça, né, mano? Beleza, pessoal Vamos colocar aqui rapidão Ó, pessoal Pelo Moltres Uma Mint Cutting Ou Uma Gyaradosite Acho que é assim que escreve, né? Aí eu vou colocar Tracinho Ó, será que ele vai entender, mano? É, acho que sim Vamos lá, então Gyaradosite Será que é isso? Exatamente, ó Da hora Beleza Então Tô cobrando o Alexei aí mesmo Agora deixa eu só colocar esse Wishing Peace aqui Porque pode vir Qualquer Pokémon Tipo aquela ave de Galar Que eu consegui, sabe, galera? Imagina, vem outra Tá, vem uma ave Mas não de Galar, né? Beleza Enfim, pessoal Essa estratégia Eu não tenho muito o que falar sobre ela Mas, ó Repara bem aqui, ó Na quantidade de doceário que eu tenho Eu falei que não gastei nenhum, né? E nem vou gastar Eu vou guardar isso aqui Inclusive eu tô pensando em vender pros youtubers aqui da série, tá, pessoal? Tô pensando ainda Da melhor forma que eu vou poder fazer isso Mas, por enquanto É isso aí Ah, e eu tava lá no Ultra Beast Tipo, nem procurando Master Ball Tava querendo mais mochila, né? Eu ia guardar esses doceário melhor Enfim, eu basicamente não quero revelar isso aí, galera Porque eu já deixei o pessoal da série muito forte aí Revelando várias estratégias que eu criei aqui Mas essa, meu amigo Eu não vou revelar não, pessoal Na moral Ó, mas eu vou dar, tipo, uma dica, vai Do que que eu vou fazer aqui Assim, ó Vocês sabem que eu tô treinando desse Eita, tem um Move Tutor aqui? Como assim, véi? Tá, infelizmente eu não tenho nenhum ataque aqui pra eu colocar ainda Eu precisaria daquele Move Reliner, eu acho, né? Ou de algum HM Tranquilo, galera Vocês sabem que eu basicamente treino assim, ó Eu encontro treinador level 40, geralmente Vamos procurar o melhor aqui Aí, por exemplo Eu tô aqui no Extreme Hills Que geralmente tem bastante treinador bom Não tá aparecendo, né? Mas esse Extreme Hills não é o que eu tenho de home, ó Esse é o de parte de casa Mas esse aqui também aparece bastante, galera Às vezes eu sempre visito aqui, né? Quando eu não encontro lá Ó, inclusive já apareceu aqui do lado, véi Olha só Aqui em cima Tô falando, ó 45, pessoal Aí, tipo assim Eu tô aqui com o Ferro Torn Ué? Caraca, trocou o item Como assim, véi? Agora eu vou calcular, pessoal Basicamente Quanto tempo que eu levo pra upar esse Ferro Torn Para level 70 Porque essa estratégia aqui só é boa Até level 70, né? Hoje eu quero deixar uns Pokémon level 100 De uma outra forma Entendeu? Mas Vamos ver Em quanto tempo Upar dos 64 até os 70, hein? Vamos ver Aí, pessoal Eu demorei aqui exatamente 6 minutos E alguns segundos aqui Mas Foi muito rápido, né, pessoal? Dá pra ter ido até mais rápido Só que eu tive Algumas complicaçõezinhas aqui Tipo, Pokémon desafiando ao redor Apareceu um boss aqui de Aerodactyl Mas eu nem fui derrotar Porque eu queria calcular certinho aqui O tempo pra derrotar esse cara, né? Pra falar a verdade Eu nem derrotei ele de verdade, né? Vamos finalizar logo ele Porque ele não quer nem sair do bloco aqui, ó O ruim é que esse Auroros também Ficava me congelando toda hora, galera Aí Já sabe, né? Mas tudo bem Caraca, mano Ele só tinha dois Pokémon Como vocês puderam perceber aí Mas beleza, mano Fechou Então, agora o que eu vou fazer É basicamente uma evolução Dessa estratégia aqui, galera Exatamente Tipo, talvez eu revele aí Mas por enquanto vai ser um segredo só meu Então agora Eu vou calcular, mano Tipo, quanto tempo que eu vou levar Pra transformar meu Blaziken Em level 100 Ou talvez meu time inteiro, né? Se for muito rápido Não sei, galera Vamos ver como que vai ser E já, já Eu mostro pra vocês Aí, galera Se passaram exatamente só 3 minutos Exatamente E olha só Level 100 Caraca, mano Isso aqui eu vou fazer Meus Pokéons todos ficarem imortais Muito rápido, né? Porque level 100 é o máximo E também, mano Porque eu tenho aqui, galera Um Gold Bottle Cap Um não Tenho 5, né? Então Nosso inicial vai merecer muito isso aqui, ó Porque Olha só os IVs dele, galera Tipo, é 60% Só 2 de ataque Ele não tem nenhum 31, né? Então, mano Sem dó Vamos colocar aqui, ó Pela primeira vez Um Gold Bottle Cap Num Pokémon, galera Agora, olha só Como que ficou os IVs dele, ó Tipo, tudo no máximo Agora ele vai arrebentar todo mundo, véi Cê tá doido Blaziken Monstruoso E Cê quer saber, galera? Tipo, eu vou tentar colocar todos os level 100 mesmo, hein? Cê tá doido, véi Curti demais a estratégia que eu criei aqui Ah, e lembrando, ó Eu quase tava esquecendo de mostrar Nada de doce raro gastado Inclusive eu até peguei um pouco mais aqui, ó Porque eu acabei de derrotar uma raid lá perto também Do lugar que eu tava E agora é isso, né, galera? Vamos ver Em quanto tempo eu deixo o meu time todo level 100, né? Beleza, pessoal Finalmente terminei de treinar aqui Ó Depois eu falo total aí Primeiramente eu quero falar Como demorou cada Pokémon aqui Porque depende do jeito que eu faço esse esquema aí E também depende de cada Pokémon, galera Então, bora lá Ó, o Hacksaurus demorou exatamente 11 minutos Pra deixar level 100 Tipo, cada um tava um level, né, também Então, varia bastante, né? O Corviknight demorou 18 minutos, galera Ele demorou um pouco mais Porque eu tô aprendendo ainda, né Como que faz esse novo jeito aí De deixar level 100, né? De deixar imortais os Pokémon Que já já vou dar gold bottle cap, beleza? Pra mais um aí Mas, enfim, ó Toxtree City level 100 Demorou 13 minutos, beleza? Já o Garados Vamos ver aqui Foi 16, galera É Tô melhorando um pouco Mas o Ferro Torn, véi Surpreendeu Porque ele tava level 70 Ele demorou 19 minutos Tipo, quase a mesma coisa que o Corviknight lá Que já tava level bem alto, né, galera? Então é isso aí Tipo assim, ó Meus Pokémon aqui Lendário e Mítico, né? Eu vou treinar no off, né? Desse esquema aí Aí eu conto pra vocês Depois quanto tempo que eu demorei, beleza? Então, bora lá, véi Eu vou pegar aqui um gold bottle cap Porque eu falei alguns episódios atrás Que o Raxoros merecia muito, né? Isso aí Porque basicamente ele é um Pokémon meu Que tem o IV menor, galera Olha só Mano, ele merece demais Bora lá então, ó Perfeito, véi Agora sim Ele virou o Destruidor de Lendários, né? Caraca, véi Tipo, ele tá imortal basicamente agora Eu queria muito encontrar uma raid level alto aqui, né? Sei lá, batalhar com algum participante Mas ainda tô sozinho aqui, né, galera? Ainda bem porque ninguém vai descobrir O que eu fiz pra deixar eles bem fortes, né? Ó, mas deixa eu ver Tem um treinador aqui Provavelmente eu vou destruir todos os Pokémons dela aqui, ó Um tapa só do Raxoros, né, galera? Só o Outrage aqui Na cabeça Já era, mano Não dá nem pra respirar esses bichos, ó Cê tá doido, véi Dois Outrage Acabou com o time inteiro Qual nota que você dá pra esse time, galera? Comenta aí, beleza? Tipo, eu tenho vários Pokémon fortes aqui Level 100, né? O que vocês acharam? 100 lendários, tá? Tipo, esse meu time principal aqui Não tem nenhum lendário Olha só Que nota que vocês dão, hein, galera? Quero ver Ainda faltam algumas coisinhas, né? Como, por exemplo, a forma Gigantamax do nosso Toxture City E a forma Mega do Garads, né, pessoal? Mas isso aí a gente vai vendo com o tempo, beleza? Ah, pessoal E eu não gastei nenhum doce raro, tá? Antes que vocês me perguntem aí, ó Inclusive eu até peguei mais um pouco, né? De rides Que eu acabei de fazer um pouco E o tempo total, mano Pra treinar todos eles Foi exatamente 1 hora e 17 minutos É claro que alguns Eu, sei lá, enrolei mais um pouco Mas a média foi mais ou menos 12 minutos cada, né? Sério, galera Quando eu falo pra vocês Que eu tô com muita sorte nessa série Não é brincadeira, mano Assim, eu tô aqui em outro dia E aconteceu uma coisa surreal, mano Inacreditável Parece que eu tô sonhando, mano Porque ontem à noite Eu tava treinando meus Pokémon aqui E hoje de manhã Eu tava andando pelo mapa aqui Pra achar mochilas, ó Inclusive eu tava pesquisando aqui Algumas que aparecem pelo mapa E olha só, galera Vamos mostrar pra vocês Meu Ender Chest aqui Tipo, lembra que eu tinha duas Master Ball? Então De gastar ela num Pokémon Mano, eu tô sonhando, galera Sério, eu tipo Sei lá, mano Sei lá, galera Eu aproveitei que tava procurando Tipo, umas vilas, assim Aí eu fiquei batalhando em Hydes, né? Que eu tô precisando também da Red Chain, entendeu? Até aqui Eu acabei de encontrar um lendário muito raro, mano Muito mesmo Sério Mano, não dá pra acreditar, tipo No próximo episódio eu vou mostrar pra vocês aí Se vocês comentarem no canal dos outros participantes Pra eles verem, né? E mostrar pra todo mundo Esse meu novo Pokémon Que eles não vão acreditar também, véi Sério Tipo, nem eu tô acreditando Ele tá aqui, galera Basicamente na Box 29, ó Nossa, eu não vou mostrar hoje Só no próximo, tá? Caraca, véi Que da hora Que da hora Só isso que eu tenho pra dizer mesmo Mas enfim, ó O meu Metal Eu consegui treinar, né? Ele demorou, tipo 23 minutos aqui É, ele foi o que mais demorou Não sei porquê Mas beleza, né? E os Haptos de Galar Eu demorei 11 minutos, mano Foi rapidão esse aqui Muito top E beleza Eu fiquei sabendo também, pessoal Que o Brinks Ele tem a pedra de Mega Garads Que vocês comentaram aí No episódio anterior Mas assim É o Alexei que tá me devendo, né? Então Se o Alexei conversar com o Brinks Aí depois eu toco com o Alexei, né? Ou ele me dá uma Mint Cutting primeiro Aí eu falo com o Brinks depois, né? Outra coisa que eu fiz no off aqui, ó Eu coloquei um... Ué, nossa Quebrou o negócio que eu coloquei no Toxic City Beleza Era isso aqui, ó Acho que eu tenho outro aqui no baú Aqui, galera, ó Eu tenho esse Arballon, tá vendo? Mas ele, pelo jeito, quebra Aí me disseram que é bom pra pôr aqui nele Mas, mano Sei lá, né? Tem que ter bastante pra não quebrar mais Enfim, ó As places de arceus Meus amigos Eu peguei bastante aqui também no off Que eu fiquei andando por aí Faltar só cinco, eu acho Pra gente ter todas E aqui em ferramentas Olha só o tanto de armadura Infelizmente eu não consegui Achar outra Master Ball, né? Mas, mano Só de eu ter gasto essa hoje Nas minhas costas aqui, ó Eu basicamente guardei todos os meus minérios Fiz uns blocos também Pra economizar espaço Eu fiz isso pra ninguém roubar, né, galera? Que, tipo Já sumiu bastante Minério meu aí desbaou E agora com isso, mano Eu tive outra ideia pra essa série, galera Exatamente Eu quero fazer um time apelão Sério Tipo Meu time principal Vocês viram que não tem nenhum lendário, né? Esse aqui basicamente é meu time Mas Eu já tenho esses dois, né? Faltam exatamente quatro Pra falar a verdade, três, né? Porque Eu vou mostrar no próximo episódio aí O novo integrante do time apelão Caraca, mano Muito da hora Tá, deixa eu só ver rapidão aqui Esse movie tutor É, não tinha nada de tão interessante assim Eita, mas isso aqui é interessante, hein? Nesse começo de vídeo Eu achei um Unforus Legendary, eu acho, né? E agora tem um Ultimate Ou seja, a gente pode conseguir Recuperar a Master Ball Que a gente acabou de gastar aqui, ó Vamos lá Nossa, muito AP É Não veio o que eu queria Mas tá certo O importante É que a gente tá conseguindo Derrotar facinho aí os boss Ai, eu já tava quase me esquecendo, galera Eu vou colocar aqui também Eles imortais, né? Deixa eu ver como que tá Os vives aqui Pelo menos do meu metal Caraca, tá bom, hein? Mas O nosso Galerian Zapdos aqui, ó Ele não tá tão AP assim, né? Por exemplo, ataque físico, né? Que ele precisa Não tá tão bom Só sei que eu vou colocar um Gold Battle Cap Que eu, inclusive, ganhei Mais um lá, né? Nessa raid que eu Capturei mais um Pokémon Porque foi em raid, galera Ó, acabei de dar um spoiler, hein? Foi em mais uma raid aí Que eu peguei Mas beleza, ó Bora lá Conseguimos, então Esse é o depois De eu ter dado esse item, né? Que deixei ele imortal Agora sim Agora sim meu time Tá ficando apelão de verdade, né, galera? E se liga nisso aqui, galera Exatamente Tem um Pokémon Shiny na minha frente Mas hoje Eu nem ia mostrar isso, né? Isso aqui foi Muita sorte Mas o que eu vou mostrar Meus amigos É mais raro que Shiny, galera Então vamos lá Já deu um Fosswipe aqui E só bora lançar aqui, ó Sei lá, mano Pode ser Nossa, só tem uma Ultra Ball, galera Caraca, mano Tá Feio a situação aqui de Ultra Ball, né? Porque eu tinha colocado tudo lá Naquele poço do Zaniral Mas beleza Vamos ver se entra aqui rapidão Obviamente, né? Porque Ekans Não é um Pokémon tão difícil Mas beleza, ó Daqui a pouco a gente tem um time de Shiny, né, galera? Já tem dois integrantes aqui Enfim Primeiramente eu quero mostrar pra vocês Que eu tenho bastante mochila aqui, ó Peguei logo duas novas, né? Que é essas aqui Eu já vou renomear elas também Pra Itens 2, né? E Ataques 2 Inclusive eu acho que eu já até tenho aqui Alguns ataques a mais Vamos colocar aqui rapidão, ó Beleza E aqui Itens 2, né, galera? Eu tava pensando Nossa Quebrou a bigorna aqui, mano De tanto que eu usei Depois eu faço outra Enfim, galera Olha só Eu tava pensando aqui, ó Em colocar as Plates de Arceus Dentro dessa Itens 2, né, galera? Porque basicamente Eu sei que tem mais gente Que quer o Arceus aqui na série, né? Então Acho que é bom a gente Não deixar bobeando aqui No nosso baú Vamos colocar tudo aqui Na mochila mesmo, né? Eu tô pensando Eu tenho que fazer mais mochilas Tipo pra pôr doce raro, né? Essas coisas Mas Vamos colocar tudo isso aqui, mano E Eu acabei de descobrir também Que não é 18 Que eu precisei É 17, galera Porque não tem Leite do tipo normal Então É isso aí Ó Ataques 2 tem Só esse aqui por enquanto Enfim, pessoal Umas coisinhas que eu fiz no off Por exemplo Eu coloquei mais um Leftovers Que eu achei aqui No nosso Ferrotorn Falei com o Move Tutor E coloquei um Dragon Pulse Aqui no nosso Garaz, galera Ele tava com o ataque voador Aí eu preferi Colocar esse dragão mesmo, né? Falando em ataques Eu peguei um aqui, mano Chamado Body Press Tá vendo? Aí eu descobri Que isso aqui é bom Pra nosso Corviknight, galera Vamos colocar Só pra ver Como que ele fica aqui, ó Acho que esse Drill Pack aqui Não precisa, não Beleza É bom porque ele usa defesa, né? Alguma coisa assim, galera Eu não sei muito bem Sobre esse ataque Só sei que coloquei Então, beleza Pô, isso aqui até me lembrou Pra eu fazer outra mochila, pessoal Exatamente Daqui a pouco eu mostro aí Meu Pokémon Super Raro, tá? Deixa eu só fazer essas coisinhas Porque eu tô esperando também Entrar algum participante, né, galera? Porque eu quero mostrar pra todo mundo Igual eu fiz com o nosso Galarian Zapdos, né? Nossa, é meio complicadinho fazer mochila Eu não sabia que usava tanta coisa, não Mas beleza Vamos fazer logo aqui, ó Que precisa de couro, né? Precisa de três lances Isso aqui eu acho que eu já tenho, galera Olha só Beleza, dá pra fazer lances com isso aqui, ó Também, então Fechou, galera Agora sim Vamos fazer a primeira parte da nossa mochila Que é essa caminha, né? E agora eu preciso de esses dois tanques aqui, ó Ah, não é tão difícil de fazer, não Só vou precisar esquentar vidro E ter um pouquinho de ferro Que eu tenho bastante até, né, galera? Bora lá colocar tudo aqui E eu vou usar um bloco de carvão mesmo Tô nem aí, mano Agora os outros ingredientes É ouro e baú, galera, ó Vamos pegar aqui um ourinho só E baú já tenho aqui, ó Beleza, mano Tamo quase pronto aqui pra fazer a mochila, né, galera? Na verdade eu só esqueci de quatro ferrinhos aqui, ó Já vamos transformar esses blocos Mano, eu tenho muito bloco Ó, eu acho que já é suficiente pra fazer, hein, galera? Vamos atar os tanques, ó Primeiro, né? Tem que fazer dois Fechou, temos dois, né? Agora eu quero fazer essa mochila aqui Que é azul Tem a ver com doce raro, né? Mas precisando, no caso, três esmeraldas, né? E alguns diamantes também, galera Vamos lá Fiz aqui Agora eu tenho que colocar assim, né? Essa E fechou, mano Temos essa moda de network e mochila, mano Como que é a cama dela? É diferente? Não, é igual É que aqui fica parecendo preta, né? Já vamos renomear também essa, né? Pra doce raro, mano Olha só, galera Perfeito Tamo aqui Agora eu vou esvaziar aqui o nosso ender chest, né, galera? Olha só, tipo Não tava nem cabendo mais direito Daqui a pouco eu acho que não vai ter mais nada aqui Pra falar a verdade Porque tô fazendo tanta mochila, né, galera? Então vamos lá Aqui Vai ser esses doce raro principais Depois vai ter o maior de todos Eu vou seguindo na ordem, né? Tem esse L Que é, tipo Segundo o melhor que esse Depois tem o M E por fim Os piorzinhos, né? Que é os menores, galera Nossa, tem o quatro desse Porque só deve dropar de raid bem baixinho, né? Perfeito, galera Conseguimos tudo o que eu queria E agora eu posso mostrar pra vocês O meu novo Pokémon lendário Confira esse momento Galera, achei uma coisa inacreditável aqui Olha isso, mano Mais uma ave de Galar Será que eu consigo também? Pera lá Deixa eu primeiro pegar minha Master Ball Obviamente, né? Porque Meu amigo Tipo, isso aqui Não é todo dia que você se encontra, né? Isso aqui É o Pokémon Mano, mais raro de todos aqui Junto com A ave de Galar Que a gente já tem, né? Que é Os hábitos, galera Esse aqui é o Articuno Meu amigo Vamos lá Nossa, imagina A gente consegue Pera É... Overdrive Acho que vai arrancar bastante dano E vamos ver, né? Caraca, galera Mano, tipo Tô em choque aqui de novo, né? Porque Sei lá Ele também é muito raro, né? Não sei Qual dos dois é mais Talvez os hábitos Mas Tipo É quase a mesma coisa, né? Galera Vamos ver A gente consegue também Esse aqui Imagina a gente ter os três Tipo Aí, meu amigo Pode se dizer que eu já zerei O Pixelmon, né? Galera Você tá doido Vamos lá Tipo, eu tava aqui Só procurando Algumas raids Pra conseguir a raid chain, né? Imagina eu consigo agora Mano, vai ser A maior sorte possível aqui Entendeu? Tô com muita sorte nessa série, galera Você tá doido Mas vamos ver Será que vai dar? Ó, tipo Não tá aparecendo não, né? Porque Tô dormindo aqui Todo mundo tá dormindo Vixe, galera Não quero que Desapareça não Esse bicho, hein? Na moral mesmo, hein? Vamos acordar logo Por favor Vai lá, Toxic City Vem cá dando aí No articuno, meu amigo Beleza Nossa, tô vendo que vai explodir Isso aqui, galera Não pode de jeito nenhum Mais um overdrive aqui, ó Por favor Beleza Nossa, olha a vida Desse bicho, meu amigo Caraca, galera Parece que tá mais tenso Que os hábitos, hein? Acho que agora vai Boa Perfeito, velho Olha só O que a gente conseguiu aqui É, não veio a Red Chain Mas agora A gente vai conseguir Mais uma Ave de Galar Caraca, velho Vamos capturar com a Master Ball Aqui, vai combinar demais Caraca, pessoal Ó, girou Ó, viu que vai entrar, né? Porque Master Ball Não falha Nossa, pessoal É inacreditável Isso aqui, velho Inacreditável Vamos primeiro ver aqui Como que ele veio Ó, veio com essa Natura aqui Provavelmente também não é boa Nossa, nenhuma Ave de Galar Que tá vindo com a Natura certa Mas tudo bem, galera O importante que a gente tem aqui Nossa É isso aí, pessoal Conseguimos mais uma Ave de Galar É inacreditável isso Sério, velho Tipo, eu tô sonhando isso aqui É, mano Impossível ter Num intervalo de tempo Tão curto assim Essas duas Laves de Galar Meus amigos Te apresentam aí, ó Articulo de Galar, pessoal Os ríveis dele Veio muito bom Olha isso, velho 27 em SP Attack e SP Defense Só de Speed Que ele não tá tão bom Mas, mano Eu vou dar um Gol de Battle Cap Porque ele merece Igual o irmão, né Que é esse aqui, galera Galerians Ápidos, né Olha só os dois Um do lado do outro Imagina a gente ter um motriz também Mano, aí Eu zerei o Pixel 1, pessoal Se eu tiver Sério mesmo Olha só Ih, ó Esse aqui já tá level 100, né Só falta treinar hoje aqui Mas eu tô esperando o pessoal entrar Né, pra eu mostrar Tipo, ninguém vai acreditar, galera Sério Agora que eu consegui fazer tudo Que eu queria aqui Eu vou tentar dar uma treinada, né, pessoal Ele tava bem escondido aqui Na box 29 ali Esse cara aqui na frente Já é um treinador Será? Deixa eu ver Ó, um Shopkeeper Ah, mas Pô, uma coisa que eu não entendi É que o Articuno não dá pra voar Acho que ele não dá pra montar nele, né Mas, beleza Será que o motriz dá, galera? Não sei Só sei que eu vou colocar aqui Um Lucky Egg nele, né, galera Olha só Ah, eu nem mostrei isso aqui pra vocês Pra conseguir Esses relics, né Bem da hora Tipo, eu consigo colocar no chão até Olha isso, véi Acho que dava pra equipar também Isso aqui, se eu não me engano Deixa eu testar É, acho que equipar já não dá Mas, beleza Tipo, já tô com muito dinheiro, galera Olha só Na vila aqui Quanto que eu já tenho? Tipo, 342 mil Aí, vendendo essas relíquias Vamos ver quanto que eu vou ficar Aqui, ó Vender Mano, 442 mil Quase 500 mil Cê tá doido, véi Tipo, eu posso comprar agora Sei lá 50 packs de Ultra Ball, né Vamos comprar aqui um packzinho Só pra ter, né No inventário Porque, tipo, já tava sem, né Enfim Já bora colocar o Lucky Egg Na nossa nova ave de Galar Vamos lá Ver onde tem treinador aqui agora Eita, pega, pessoal Olha só quem entrou aqui E eu esqueci de falar pra vocês Que ele conseguiu Me dar a pedra do Mega Garaz, mano Exatamente Vamos Já me revoluir ele aqui Caraca, mano Nem deu tempo de eu treinar ainda Aqui o nosso Articuno Mas, pera lá, mano Vamos ver como que é Essa Mega Evolução aqui Que eu tanto queria, né, galera Será que é melhor que o Blaziken? Comenta aí Qual que você prefere, galera Olha só Vamos ver como que vai ser Eita, mano Ele vai ficar bem diferente, né Tá, pega, pessoal O tamanho do bicho Será que ele fica maior? Em Mega Evolução? Não sei Não lembro Ah, fica do mesmo tamanho Mas se liga como que ele ficou Pessoal Caraca, dá pra montar nele assim também Aí sim, hein Da hora demais Atualmente eu acho que eu conseguiria Até derrotar ele Mas, mano Melhor ter feito essa negociação Porque foi um trabalho a menos, né, galera Enfim Eu fiz aqui uma mochila chamada Doces, né, ó Em vez daquela Doce Raro Porque eu quero colocar esses doces aqui também Pra economizar espaço na outra mochila, né A gente pode colocar aqui, ó Perfeito, mano Agora sim Tipo, talvez eu faça alguma outra no futuro Vamos esperar agora O Alexei vir aqui Porque eu quero muito mostrar Pra todo mundo Esse Pokémon lendário novo, né Eita, pega, galera Do nada apareceu o Raikwaza aqui, ó Eu tava treinando aqui O nosso Articuno Ele tá lá em 80 já Meus amigos O Alexei vai tentar pegar Porque ele tava querendo muito tempo já O Raikwaza que eu tô ligado Então, vamos ver Se ele vai conseguir Eu tava lembrando aqui, galera Enquanto eu tava treinando Que os ataques aqui Do nosso Galariano Articuno Não veio assim, tá Tipo, eu consegui achar um Movie Reliner aqui Aí eu consegui colocar Esses aqui que são melhorzinhos, né Tipo, talvez eu possa trocar O Future Sight E o Ascent Power Mas, beleza Recovery Cane Já é muito top, né, galera Nossa, pessoal Eu acabei de perceber Que eu vacilei aqui, ó Porque basicamente Eu meio que Coloquei um ataque especial aqui Mas o nosso Galariano Ele é físico, né Aí, falando com esse Movie Tutor Por algumas alumínios aqui, ó Mano, é bom andar com esses minérios Por causa disso, né A gente consegue colocar Outrage, mano Exatamente Vamos já substituir aqui, ó Tá certo, né Tipo, era só isso mesmo Que eu tinha feito de errado Mas, beleza Agora, mano Tô esperando o Alexei voltar Porque eu quero Mostrar pra ele, obviamente, aqui E vamos ver se ele vai pegar Esse Raikwaza, né, galera Certo, pessoal Eu tava aqui com o Alexei Porque apareceu Uns pokémons bem difíceis aqui Mas, né Não é uma longa história, mano Alexei Eu quero te mostrar aqui Um pokémon O lendário que você falou O brabo Exatamente Ó, vou te dar uma dica Tem a ver Com um pokémon que eu te ajudei a capturar E com Moltres É, exatamente É, tem a ver Mas é um outro também Tem a ver até com esse também Peraí Zapdos Articuno Moltres Sim Você pegou o Articuno de Galar? Não Você pegou o Articuno de Galar? Como que tu pegou o Articuno de Galar? Mano Eu tô com muita sorte na série Você não tá ligado, velho Tipo, é inacreditável isso Sei, galera Como que tu pegou esse pokémon, velho? É sério Como que tu pegou? Mano Foi em raid do lado Tava no bioma de gelo Aí tava ele Caraca, velho Ó, juro pra você A primeira vez que eu vi esse pokémon Foi no vídeo do Zaneral Depois disso eu nunca mais vi, velho Eu acho ele muito lindo É, mano Muito da hora Imagina Eu tenho os três Ah, peraí Que eu vou colocar aqui até o meu Do teu lado aqui, ó Pra ver a diferença É, a diferença, galera Olha que da hora Olha, eu preciso ver a diferença O meu é isso aqui Até a pose é diferente Que eles ficam Aham Comenta aí E qual que você prefere, Alex? Ah, o de Galar, né? Ah, é? Eu não deixo o Articuno escutar Senão ele vai achar que eu prefiro eu Nossa Ô, você tem duas aves também, não tem? Você tem o Moutris, né? Eu tenho o Moutris e o Articuno Só falta o Zaps pra você E pra mim Só falta o Moutris, hein? O Moutris Ah, da hora Caraca, ô Na moral, você tá com muita sorte, cara Você demorou muito tempo Lá no gelo Ou foi rapidinho? Mano, foi tipo do nada Eu tava procurando Algumas estruturas pra pegar a mochila, sabe? Tipo essas aqui Aham Aí Eu encontrei essa raid Do Articuno Eu tô impressionado Porque eu não esperava Que seria um Articuno de Galar, velho Pra mim era, sei lá Nem sei que Pokémon que eu esperava Caraca, mano Só falta deixar ele level 100 Igual meus outros, hein? Você tá deixando como? Usando... Hum, é uma estratégia Ultra secreta Que eu nem revelei ainda Sério? É Não é pegando os treinadores E com eles, não, né? Então, eu deixei ele level 81 Agora com os treinadores, mano Isso aí eu já mostrei pra todo mundo Ah, então é outra estratégia? É É tipo uma evolução Dessa estratégia aí Mas eu não contei pra ninguém ainda Ah, 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 ah Mano, eu tô cheio de doce raro aqui, ó Tipo, eu não gastei nenhuma Você não usa, não? Não Por quê? É, porque eu tô fazendo esse esquema aí Talvez eu possa usar pra trocar também Esse doce raro, entendeu? Faz sentido E você pode também melhorar Os vivias do Pokémon, né? Evoluição em Harry Kane Hum, eu acho que não tem muito a ver isso aí, mano Tem gente que fala, mas eu acho que não Não, acho que não É, até porque os vivias dá pra evoluir depois, né? É Os Galar, eles têm muita diferença pros normais? Tipo, a questão de ataque, de... Tem muita, porque é um dos tipos, né? Faz sentido Esse artigo, por exemplo, ele é de quê? É, então, eu ia te falar Ele é tipo, psíquico e voador, mano Psíquico? Exatamente Caraca, é por isso que ele é todo... Todo... Que cor que é? Essa lilás? É, é, isso mesmo Tudo lilás e roxo Nossa, bonitão, véi Da hora É, bora, segura, bora Bora batalhar, então Aves normais contra aves de Galar Tá, só que agora ele não é de fogo Então, eu vou colocar o artigo normal Se não me engano, é de canto, né? Essas aves aí Sua? Eu acho que é, aham Tá, mano Ó, eu tô com ataque bom aqui Contra o artigo normal Vamos ver Caraca, vai pior que ele é voador Ih, psíquico, cara Nossa senhora E eu, tipo, não tô nem level 100 ainda, ó Você tá level 100, já me deu um tapa Boa, boa Tá, os hábitos Esse aí ele muda o quê? Os hábitos normais, ele é elétrico, né? Aham Esse aqui, nem é elétrico esse aqui, véi É voador e lutador Lutador? Aham Caraca, meu irmão Ó Aqui é bastante Ah, a ideia tá aqui errada, eu acho Nossa, mano Eu queria ter deixado level 100 Pra batalhar com o Sórtico no lá Mas de boa Tá, ele é elétrico e lutador, véi Não, voador e lutador É, voador e lutador Nossa Ele não tava level 100, seu motores? Não, meu motores tá 73 Ah, então foi equilibrada a batalha, eu acho Ah, foi Porque eu tava o quê? Tava 80 e... 81 Acabei de deixar ele assim Tá, acho que eu consigo deixar 81, peraí Você aí? Eu tô assim aqui 24 Ô, inclusive, Alex Eu tô vendendo doce raro, tá? Porque pelo que você tá vendendo? Não sei Eu tô pensando ainda no que eu troco Mas eu tenho mais de um pack de doce raro aqui Caraca, você não gastou nada na série inteira então, hein? Gastei nada e nem vou gastar, galera Só vou vender É, esperto é tu mesmo Tá, eu não... Ah, achei minha life form Eu não tenho coisa, você, cara Eu não tenho... Me dá mais três aí que depois eu te pago, então Só pra deixar 81 igual o teu Ah, eu mostrei pro pessoal aqui hoje É, tipo, que você me deu lá a pedra do Garaz, mano Você quer ver ele como é evoluindo? Quero, coloca aí Olha que da hora Deixa eu colocar ele, 81 O teu tá 81, né? 81, certinho Tá, deixa eu deixar aqui Ó, isso aqui é graças a você, mano Valeu Oxe, você me ajudou como outros, velho Então não é bem um... Não é muito bem obrigado É mais um... É, foi justo, né? Sei lá, velho Sei lá, é justo Mas ele fica muito lindo, velho Olha lá Da hora mesmo, hein Senhora, brabíssimo Tipo, Dart Ó, então você, cara 81 e 100 O teu também, né? 81 e 100, aham Então beleza, então bora Pode usar algum item, tipo Life Orb, alguma coisa assim ou nada Ah, se quiser pode usar Eu tô sem Tá sem? Então eu vou sem também Justo, honesto Beleza Eu tô com um Lucky aí, mas não afeta em nada Então vai É, esse aí vai acertar primeiro Então eu acho que eu vou trocar Nossa Caraca Essa vez você vai ganhar, hein? Caraca, mano Olha Vacilei Vai, deixa eu trocar agora Vou começar com uma outra Beleza Ô, que batalha mais zica, velho Não, eu nunca fiz isso antes, velho Eu também Eu nunca tinha visto Beleza Ó Tá, agora É Mano, depende muito da ordem também que a gente usa Depende da ordem, é É Tá Agora sim, velho Mas o Teworth Kuno também, Teworth Kuno também não tá nível 100, tá? Aí não tá Boa, levei Nossa Mas o Teworth Kuno também não tá nível 100, tá? É, então Quando tiver os dois level 100 aí talvez pode mudar a história, né? Deixa eu testar um negócio aqui, ó Rapidinho Com meu motores E os teus hábitos O quê? Vamos ver se vai mudar alguma coisa Você vai fazer outra coisa aí? É, eu vou testar outra coisa É, mais ou menos Você testou outra coisa ou você deu o mesmo ataque de sempre? O que você deu? Usei outro, usei outro Você também? Ó Aham Caralho Deu certo, velho Deu certo, caraca Ó, os dois feitos Empatou GG, velho Caraca Da hora Ô, ô Batalha mais zica, velho Muito top, mano Top demais, cê é louco Beleza, pessoal Agora eu encontrei aqui duas outras pessoas pra mostrar esse Pokémon Caps e Brinks E aí? E aí Tchau, gente Tchau, mano Salve Mano, deixa eu te perguntar pra vocês Vocês tem ideia, assim, do Pokémon que eu capturei aqui? É muito raro Mano Ideia? Pior que eu não tenho nenhuma ideia, velho Eu tenho ideia, talvez, ser, sei lá, tipo Um Giratina, um Arceus, um Palkia Nossa, esse foi um dos três, esse é um em top Verdade Ô, cê sabe que eu ajudei o Alex a capturar alguns lendários também, não sabe? Sim, sim, sim Qual? O Articuno, não foi? É, tem a ver com ele O Articuno e você deu o negócio do... Tem a ver com ele? Tem O Articuno de Galar? Hum, eu tenho esse aqui, né, de Galar, né? Esse aí eu já mostrei É o Montress? Não, eu tenho os Apis Tá Mas tem a ver com o Articuno O que que tem a ver com o Articuno? Tem a ver com ele também Mano, o Zap, então é um Montress, um Montress Olha só O Articuno de Galar é muito lindo, velho Caraca, mano Mano, que lindo, velho Como você pegou ele? Do mesmo jeito dos Apis, em raid Caramba, velho Oi, o Articuno de Galar é muito lindo, velho Real O que, a psica não é dele A cor dele é igual a sua, mano Verdade Caraca Olha aqui, ó Falando em capturar em raid Olha o que que eu capturei, Cegarão, em raid Nossa, que da hora, mano Caraca, velho Aí sim Agora pra mim só falta o Montress de Galar Imagina, eu zero pixelmão Imagina, você realmente Vai estar com as três Pokémon As três aulas lendárias de Galar, meu Deus Né, velho, muito raro O Montress de Galar, será que também vem em raid? O Montress... Ó, eu ouvi falar que é na mesa Mas até hoje eu não vi, né? Mas beleza Eu vou tentar mostrar pro... Muito lindo, velho Eu vou tentar mostrar também pro Yuri e pro Zanirau Será que eles vão vir? Ah, vai, vai, vai Só chamar eles Deixa eu chamar eles Beleza Falou então Certo, pessoal Tô aqui agora com o Yuri E aí, mano? Salve, Cegarit, ó Salve Temos para hoje Ó, cês tá ligado que eu já te mostrei um Pokémon muito raro Que é esse aqui, né? Mano, esse daí eu fiquei impressionado que você pegou ele Eu acho que cê vai ficar impressionado também com o que eu vou te mostrar hoje, hein? Ah, não Cê tem ideia? Não é um tipo um Montress de Galar, não, né? Montress de Galar? Hum, quase Mano, não Mano Foi em Raid também? E em Raid também Caraca, mano Mano, só falta o Montress pra você, então Verdade, mano Eu sei que cê tem em uma outra série, né? O Montress Na minha série de Pokédex eu tenho o Montress Como que cê pegou ele? Cara, o Montress, eu pensava que ele era o mais difícil Mas, tipo, se você conseguir a quest dele é, tipo, muito fácil Sério? Só precisa dar quest Fica nas vilas e pega essa quest Porque, tipo, tem um bioma chamado Mega Taiga Eu tenho Que lá escona muito, muito, muito o bichinho que precisa, tipo, pra pegar ele Ah, falando em Mega Taiga, mano Lembra que eu tava lá naquele Code Taiga procurando um Pokémon? Aham É, lá na Mega Taiga eu peguei ele também, que ele aparece lá Olha só qual que era Esse aqui Nossa, mano, esse cara aqui é muito forte, velho É, mano, eu nunca usei ele, mas eu ouvi falar que ele é bem forte mesmo Ele é muito forte Mas, cara, você é o mais forte da série, então, cara Você tem Será? Dois aves de Galar Ferrotorne Tem o Blaziken Tem o Raxoros Que isso, cara? É, mano Mas ainda falta um outro, né? Imagina Mano, eu boto fé de você pegar essa quest, viu? Fica nas vilas, ó Dica As quest aparecem no amanhecer e no anoitecer Sério? Mas, principalmente, no anoitecer Caraca, tá aí a cal, hein, galera Então, valeu, mano Fica nas vilas pra você pegar essa quest Beleza Pra zerar o Pixelmon É, mano, aí você vai zerar o Pixelmon Você vai pegar o Mutras, mano Verdade, velho Aí, galera Último participante que eu não mostrei Tá aqui, mano Zaniral, e aí? E aí, mano? Não, parei Já mostrou pra você Deixei eu por último, cara Ah, lógico Você não entrava aqui, mano Amizade, né? Amizade, né, mano Amizade, ó Yuri, vem cá Ó, o Yuri vai te dar alguma dica aí De qual Pokémon que eu capturei Que, tipo Mano, de raridade é do mesmo nível dele, tá? Então, ah Fica lá, então Esse cara aqui Ele tá com a sorte Não sei o que que é nele Será que é essa Esse óculos dele, mano? O que que será que tá dando tanta sorte pra ele assim? Será que ele tá com comandos aí? Será que ele tem comandos? Esse é, cara Como você tá pegando tanta raid desse Pokémon aí, Cegar Quando você tá aí? Ixi, que isso? Os caras querem saltar aqui, galera, de novo Ai, não, você tá aí Peraí Mas, peraí Qual que é o Pokémon? Qual que é o Pokémon primeiro, Yuri? É uma ave de Galar? É uma ave de Galar, mano Ah, ela é a segunda, mas a terceira Cara, ó Nessa versão que a gente tá Ela é a segunda mais rara Então é o Moltres Não, o Moltres é o mais fácil Ah Tá de brincar Então, então articulo Então, pra mim, só falta o mais fácil agora Mentira Mentira, velho Olha aí Ô Cê não tá achando que cê tá meio de criativo, não, mano? Ó, eu acabei de provar aqui pro pessoal que não tem acesso a Game Mode 1, tá? É, né? É, né? Vem cá Vem cá Ô, 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 ô Leva aí pro cassino Leva aí pro cassino agora Vai, vai, leva ele Leva ele E agora, né, filho? Eu não sei se você postar esse articulo lá no meu cassino Ah, com certeza Com certeza Imagine Vou montar a distância de vocês agora Não, cara, não Volta aqui Deixa eu ver ele melhor, pô Deixa eu ver ele mais perto Aqui, ó Dá pra ver de longe Não, não Eu quero ver de pé Não, mas ele é bonitão, hein, cara Gostou? Ó, dá pra voar, né? Pior que não Senão ele já teria fugido Você sabe de uma curiosidade, mano? Todos os hábitos do Articune e o Moltres de Galax Todos têm, tipo, voador Só que nenhum dá pra voar É mesmo, né? Por quê? O Moltres, ele, tipo, bate asas e tudo Só que não dá pra voar Caraca Ah, eles são diferenciados, né? Nossa, garoto Eu te dei um presente já Então pega esse daqui também Mentira Sério? Todo seu Eu tava procurando isso aqui, mano Sério? Sério Valeu, véi Tipo, eu tô com várias mochilas aqui, ó Porque eu guardo Ó, vou dar uma dica pra vocês, ó Eu uso elas como se fossem Shurker Box Porque elas têm até mais espaço, entendeu? Aí, né, cara É o negócio que eu queria, tá? Se você quiser me dar uma cegadinha Caraca, eu não tinha pensado nisso Mano, ela tá toda lotada Tipo, só essa aqui, ó Tem muito doceário, mano Mais de um pack Só do azulzinho lá Que isso? É, mano Eu não gastei nenhum doceário Pra upar meus pokémons Estão todos level 100 Caraca É, Zé Você tá vendo aqui Que a gente tá Cada dia que passa A gente tá ficando mais pra trás, né, mano? Mano, a gente, pô Aqui, eu tava querendo até te perguntar Você não quer trocar o seu Seu articuno por esse aqui, não? Ah, com certeza Ele é quase igual Ele é quase igual É, verdade Mas dá pra trocar no outro, né, mano? Ah, dá pra trocar aí Dá pra trocar no outro, Zé Mas dá o articuno Eu fico com o outro Fico com o outro aqui, ó Não, eu tô feliz já com o presente do Yuri aqui E depois Depois eu falo mais com vocês, tá? Falou Aí, pessoal Eu tava ajudando o Yuri a gravar Até que eu consegui dropar esse item aqui, ó Dragon Fang Será que ele é melhor que o Z-Movie aqui Do Nostrax Sourge, galera? Comenta aí, beleza? Porque eu não sei Vamos testar Switching Piece aqui na ultramesa Que eu achei um bioma de mesa aqui, ó Caraca Mano, aqui pode ter Basicamente A última ave de galera que falta pra mim Imagina Não, galera Se tiver aqui Eu zerei o jogo Sério Opa É, não é o Galerian Motors Mas a gente pode derrotar esse Abra Ah, mas aqui já não é mesa, né, galera Tem que ser Eita, peguei, ó Mano, eu tô com sorte realmente, né Tem logo um Keld ali Mas eu sei que ele é bem difícil de capturar Vamos só atrás do nosso objetivo mesmo, né, galera Ah, eu já tava quase me esquecendo, né Vamos colocar o óculos aqui, ó Pra enxergar certinho, né Esse Switching Piece que tá na minha mão aqui Eu consegui do Yuri, tá? Tipo, eu fiz uma troca com o Doce Raro Tipo, em breve eu vou abrir minha lojinha Eu acho, tá? Tô pensando ainda como que Eu posso fazer aí Pra não ser roubado pelos participantes, né, galera? Quanto menos esperar Ele vai aparecer Isso eu tenho certeza, mano Mas eu não vou ficar, tipo, me preocupando De muito atrás dele Porque as outras aves Foi muito do nada, galera, né Eu tava fazendo outras coisas Até que eles apareceram, né Mas beleza, agora sim Esse Switching Piece tá perfeito Pra eu testar Opa, apareceu outra bicha aqui, ó É, um Guzzlord Tá, eu sei que tem um participante aqui Que tava querendo ele, galera Vou chamar, pera lá Ó, pessoal Não tem o Galarian Moltres Mas tem um Ditto aqui, ó Tipo, eu já fiz uma raid de Ditto antes Só que eu não capturei Vamos tentar capturar hoje Só, sei lá Pra fazer troca, talvez, depois Porque isso aqui eu sei Que é OP pra fazer Breeding, né, galera Eu não tô me preocupando com o Breeding Mas provavelmente algum participante tá precisando Mas vamos derrotar ele logo aqui, ó Rapidão, galera Pera lá Beleza, foi Deixa eu ver É, não dropou Nada de tão interessante assim Mas bora ver se entra na Ultra Ball, hein Será, galera? Ó, girou uma Duas E Três Perfeito, véi Caraca, muito top Temos um Ditto Deixa eu ver como que ele veio aqui, ó Sério Ó, ele veio neutro, galera E agora, pessoal Eu quero upar aqui O nosso Articuno de Galar Pra level 100, entendeu? Será que eu consigo rapidão isso aí? Meus outros Pokémons Eu demorei um pouquinho, né Mas eu tô aprendendo ainda Essa estratégia nova que eu criei Então Vamos que vamos, galera Mas enfim, mano Olha só, galera Eu consegui deixar O nosso Articuno de Galar No level 100 Em exatamente 14 minutos Eu deixei ele level 90 Em 7 minutos E depois do 90 ao 100 Em mais 7 minutos, galera Mano, foi Rapidão até, né Tipo, comparado aos outros Por exemplo, o meu Metal Que acho que foi 23 minutos, galera Demorou um pouquinho mais Mas beleza, mano O importante É que a gente tem todos os Pokémons O mais forte possíveis Deixa eu voltar lá pra minha casa, né Porque agora Chegou a hora de a gente colocar O nosso Gold Bottle Cap nele Eu acho que o Alexei me deu Um desse Gold Bottle Cap Eu não lembro porquê, galera Eu não tô lembrando muito Mas beleza, né Vamos lá Articuno Tá aqui, ó E deixa eu ver primeiramente Como que é o antes, né No caso Ele não tem muito speed Como vocês podem estar vendo Agora Meu amigo Tá tudo 100%, né, galera Caraca, mano Muito top, né Tá pega, velho Agora ele vai destruir E oficialmente Esse aqui É o nosso terceiro integrante Do time Apelão, né, mano Que vai ser só de lendário Essas coisas assim Bem rara, né, galera E olha só Zapos de Galar Articuno de Galar E Melmetal Você tá doido, galera Faltam alguns ainda Por enquanto Eu vou deixar o Melmetal Sem o Gold Bottle Cap Pera lá Esse aqui é o Melmetal, galera Ele tá bem forte já Mas não sei Vou pensar ainda, beleza E Alexei Você tá precisando de uma ajudinha aí, né, mano Mano Nem te fala com o que, Cegara Explica pro pessoal Que eu tô até tri Descer até uma lagra Só de pensar Caraca, pessoal Pra quem não sabe Eu tava ajudando o Alexei aqui Basicamente a encontrar boss E dropar uma Master Ball, né Que você não tem nenhuma, mano Eu não consegui Nenhuma Master Ball Nem Park Ball Por bosses na série até agora Caraca Ô, galera Ó, eu vou contar uma coisa Só hoje Só agora Eu consegui duas Master E uma Park Sabia? O viúde, o viúde Ó, mas assim Eu vou te contar Como que eu consegui ela E... Talvez você consiga também Tô escutando Tô todo ouvido Aí, galera Basicamente a Master Ball Eu consegui uma Lá na nossa vila Derrotando um Bidrew Que eu tava com o Zaniral Apareceu do nosso lado lá, Alex Você acredita? Que sorte Deixa eu ver se ela é bonita mesmo Aqui, ó Na minha mão Deixa eu ver Tropa aí E uma outra foi aqui No Trabist mesmo Apareceu um Duskull Legendário Duskull Caraca, eu já matei o Ergon O Stelix Qual outro que a gente matou também? Metagross Metagross, né E nada Ô, você é muito sortudo Você é cara Sim, mano Mas outra Master Que eu consegui também Foi aqui, ó Na Indie City Tipo, eu nunca consigo Gravando Exploro aqui, né Quebro com o Machado Baú E veio a Master Ball Mas eu não gravei, mano Tem chance de vir a Master Ball Só naquele navio abandonado Ou nas torres também tem chance? Nas torres também Eu tô tentando subir aqui Eita, apareceu outro Gus Lord, né Meu Deus Gus Lord aqui é infinito, né Então você vai querer Entrar nessa torre, você agora? Vamos, vamos Ó, já tem baú aqui, hein, Alex Você quer ver? Quer fazer as ondas de quebrar? Eu acho que eu vou tentar Ir contigo nessa torre Porque eu quero muito pegar Master Ball, vai Se vier, esse cara Você é um deus Dá um TP aqui Aqui você vai conseguir Master Ball Talvez, hein Eu consegui hoje assim Não Ah, não veio Tá Ah, mas eu abri vários baús Na de primeira, né É, na de primeira, é verdade Vamos desanimar, não Porque pode vir Ô, Alex E falando em barquinho, mano Tem um aqui na frente, né Que esse bioma de mesa Basicamente eu achei Um portal de outra bicha Entrei aqui E meu Natura e Confess Apontou pra cá, mano Porque eu preciso Encontrar um pokémon bem raro Que aparece só aqui, entendeu Aham Aí tem um barquinho aqui na frente, mano Vamos ver lá se tem Master Ball Pera aí, deixa eu ir contigo Aqui nesse lugar que a gente tá Não tem mais baús, não? Baús? Então Na torre que eu achei aqui na frente, mano Ah, tá Fechou, então Cadê? Vamos lá Eu vou te seguir Tá, pega O quê? Ó o tamanho desse dinossauro aqui, ó Acho que vem aqui, hein, Cegara Cadê? É boss? Não, não, é A torre, é a torre gigante, velho Ah, tá Sei que você achou algum boss Não, não É a torre Se aqui não tiver um Master Ball Na Itacoazera Geralmente é nessas maiorzinhas aqui, ó Opa, tem baú Tem baú? Vem cá Tô vendo, já, onde você tá Aê, mano Ai, meu Deus Vai, Cegara Vai Não, né Ô, mas tem um barquinho também O barquinho vai vir O barquinho, eu acho que tem mais chance de vir, né Talvez sim Vamos lá ver, vamos lá ver Aê, eu tô com esperança, cara Será que agora vem? Tomara Acho que no barquinho tem dois baús, né Mais chance Eu vou pegar até a Elytra aqui É isso mesmo, ó Dois baús, mano Vamos ver, vamos ver, Cegara Vamos ver Nada Nossa Nossa, viu o negócio do Dialga Oi? Viu o negócio do Dialga Quer pegar aqui? Vou pegar Ó Pega aí, eu quero só a Elytra Você tem mais alguma? Não, mano, aqui nesse B1 de mês acabou Mas se você quiser pode explorar aí pelo Ultra Beast Que você vai achar uma hora, hein Cara, eu acho que eu devo ter aqui uns E-Points Deixa eu ver Ah, não, eu não marquei o E-Points Mas eu passei por muita End City Muita mesmo E você não explorou? Eu não explorei Ah, eu fui direto no navio só Eu achei que só no navio que tinha as Master Balls Não, qualquer baú de End City tem Nossa, eu viajei demais Agora vou ter que seguir o Master Ball lá no início da série É, talvez você poderia ter, mano Tristeza, viu? Você vai explorar outros agora? Ah, então, eu tava explicando pro pessoal aqui Como que consegue, né, esse Master Balls Que, basicamente, pra quem não sabe, né Deve ter gente que não sabe Que captura qualquer Pokémon De primeira É, a Master Ball, ela é inevitável Você tacou Puta, vai deu Já era É, a gente consegue qualquer lendário De primeira, galera, com isso aqui Se aparecer outro boss aqui A gente vai tentar derrotar Pra ver se dropa, né, Alex? É Tomara que agora dropa Pelo amor de Deus Enfim, pessoal Agora eu tô aqui com outro cara Que quer a Master Ball também Zaniral E aí, mano? Fala, meu amor Então, ô Agora há pouco A gente tava andando Em umas vilas com o Yuri E eu queria explicar pro pessoal Que eu tô com uma missão Muito top aqui De Dynamex, né, mano? Ah, é verdade Que eu ouvi a missão de Dynamex, né O Cegar Exatamente, galera E não só essa Mas como também Outras missões de Aves Lendárias Não é ainda Do Galerian Moutris, tá? Mas logo, logo A gente consegue, né, Zaniral? Não, rapidinho Acho que você já vai conseguir Já, velho Do dia que você tá com sorte, mano Enfim, então Confira esse momento aí Que eu tava lá com eles, mano Certo, pessoal Eu tava aqui No PokéSquad Com o Yuri E o Zaniral Fala aí, pessoal Fala aí, garita Ô, se liga no que eu encontrei aqui A missão de uma Aves Lendária, hein É vermelho? É vermelho É vermelho a sua? Pra vocês não tem? Tem chance, tá? Pra vocês não tem missão aqui? Não, pra mim não Interessante Vamos ver, ó Fantástico Legendary Birds Vamos ver Tá escrito Galah Region Até agora não Interessante Eita Eita, pega Será, mano? Que não vai ser Ah, Diorbi Hum Nossa, mano Tá, mas tipo Pelo menos apareceu Uma hora vai vir Uma, não Uma hora vem Uma hora ela vem, fi Caraca, mano É, não foi dessa vez, agora Mas na próxima Vai ser, vai ser Na próxima a gente consegue, galera Só vamos Cê é louco, pessoal Eu, tipo Só vim em outra vila aqui E já tem a missão de Dynamex Eu acho, tá? Tipo Será que é a única missão rosa de Dynamex, ou Zani? Talvez, hein? Talvez ele é a única rosa Caraca, mano Que da hora, velho Vamos ver Beleza Tipo, nem vou ler, galera Só vou aceitar aqui E ver o que eu vou ter que fazer, ó Vamos lá Nossa, tem que derrotar 85 Pokémon E capturar 34, velho Nossa É isso mesmo, Yuri? Isso mesmo E depois, se eu não me engano Vou ter que derrotar treinadores também Tem, tem que derrotar uns 30 treinadores ainda Ah, treinadores, cês tão ligado Que eu já derrotei bastante na série, né? É, pô Se a galera é profissional nos treinadores e tal Ô, cês tem uma noção, velho Adivinha quantos de dinheiro eu tô? Tem mil 200 mil? Mais, o dobro O quê? 500 mil? Não, ganho de quem? Quase 500 mil Caraca, Cê, cara Eu tô com 11 mil, velho Me dá um de quem, velho? Eita, mano Caraca Eu tenho 11 mil só Caraca Derrota os treinadores por aí Não, eu tô achando estranho o Cegara e o Yuri O quê? Ele tá muito forte, né, velho? Então, eu tô achando que ele está com comandos adversos aí Que dão possibilidades a mais pra ele Pô, mas sabia que mesmo se eu quisesse Pra spawnar as aves lendárias, não dá pra chitar Não dá, né? Verdade Raid não dá pra spawnar o que eu quero Verdade Então beleza, pessoal Já vimos que você tacou sorte pra quest Só falta a quest certa, né? Verdade, mano Conseguimos duas aqui seguidas Logo menos a gente tem, hein, galera? Vamos lá Galera, a gente tá com muita sorte mesmo Olha isso, mano Vamos ver Ó, Legendary Pokémon de novo Vamos lá Beleza Legendary Birds Não tá falando de Galar de novo Mas Legendary Birds não é nada não, Yuri? É Orb Tem que falar que é de Galar, velho Pra ser a coisa Nossa, mano Tá, de novo quase, hein Tem chance, Yuri? Na mesma vila ter duas missões vermelhas? Tem Tem, isso é raro, mas tem Tá, então vamos ver Você tacou muita sorte, cara Duas quests Três quests boas seguidas Né? Ô, essa de Dynamex Eu não esperava nada disso, velho É, realmente acho que não vai ter Hoje não, pelo menos Mas no dia seguinte pode ter Só vou ficar nessas vidas, fica Nessa quest pra ser Nossa, pessoal Eu tava conversando aqui com o Yuri Tipo assim Eu tô com essas missões aqui Que não são do Galar e Motris, né? Mas assim Eu acho que não repete missão, né, Yuri? Não repete, cara Então, tipo As próximas que você pegar Provavelmente vão ser A do de Galar, né? Exatamente, galera Então, cada vez mais A gente tá tendo Mais chance aí De ter Nossa última ave lendária Eita, pegou o boss aqui Tá pegado Será que consigo não, tá? Nossa, eu pego agro Eu tenho agro Pera, mas Só que eu tô muito Você consegue derrotar ele pra mim? Ah, provavelmente Qual que é a fraqueza dele? Você sabe? É só terra e fogo Terra e fogo E lutador Terra, fogo e lutador Opa, perfeito, mano Blazkin vai ser Melhor escolha Aí, será que vai ser só um tap, Yuri? Cara, acho que não Ele é muito tank Nossa É, mas arrancou bastante, ó Aguentei Caraca Beleza, ó Eu arrancou bastante aqui Aí eu coloco, sei lá O Raxoros aí Ele dá um Z-move aqui, ó Nossa, não Devastia Drake Nossa, ele segurou muito Né, mano? Realmente é bem tank Aí, Crunch foi GG Eita, pega Quer um presente? Eu quero Aqui, ó Iba, olha aqui agora Transformação ao vivo, hein Vamos ver Aí sim Você lembra desse aqui também, Yuri? Não, esse daí eu quero Distância dele Qual será que é mais forte? O Blazkin ou o Garads? De Mega? Ah, Blazkin, eu acho, viu? Ah, é? E o Agro? Dentro de três também Não, o Agro é tipo Ele é muito tank, né, velho? Ele é muito tank Caraca, da hora demais, hein Esse é o seu primeiro Olha, você é muito bonito, né, velho? É a sua primeira Mega Evolução? Primeira Mega Aê, da hora Beleza, galera Agora, tipo, voltamos aqui, né No tempo real Vamos tentar derrotar esse Anforce aqui Ou Talvez esse meu Pokémon aqui, ó Tá vendo, aham Ele tem Z-Move, né? Sim, esse Z-Move dele é fortinho, né, cara? Se liga, ó Um tapa vai ser Deixa eu ver, deixa eu ver Ai Caraca, ou Não veio o Master Ball Mas tinha a chance, tá? Não veio Tinha a chance de vir, né, velho? Nossa, mano Eu tô querendo muito o Master Ball Muito, sério Não tem nada, cara Então, você quer aprender Como que pega o Master Ball hoje também? Cara, eu quero, mano Você vai me ensinar? Então, ó Você tem Home Nutra Beast? Vem cá Você, cara Eu até tenho a Home, sabe? Mas Eu vim aqui só uma vez Tipo assim Eu percebi que aqui no Nutrispace Aparece mais boss, parece, sabia? Tipo aquele Anfros lá? É, então Aparece mais aquele boss Então Uma das minhas Master Ball Hoje aqui, né? Aí também Tem umas estruturas aqui Que é a Andy City, né? Sim, tem delas É, eu consegui outra Master Ball lá também, entendeu? Ah, então tu foi pegando esses negocinhos assim É, você Mano, você foi um dos primeiros indo pro The Andy Você não conseguiu Master Ball até hoje Cara, a gente não conseguiu, velho, Master Ball A gente fez umas três sites lá de lendário Tipo assim, em um dia Pensando de coisa Até hoje eu não peguei uma massa Nem uma pack, velho Então, mas não é em raid só que Acho que em raid nem dropa, pra falar a verdade Será que não? Não Só a GS que dropa em raid Caraca, eu não sabia disso não, hein? Aí você tem que pesquisar nessa Sandy City aqui, entendeu? Vamos ver se a gente acha alguma? Vamos, vamos ver Nossa, galera Você tem outro desses óculos aí pra você me dar? Nossa, pior que eu tenho lá em casa, mano Você não tem? Nossa Não, eu não tenho nenhum, cara Então fica aí que eu vou lá buscar Pera aí Tá Ah, galera Isso me fez lembrar também Que eu coloquei um ataque aqui No nosso galerê Articuno, ó Freezing Glare, tá vendo? Esse ataque aqui Ele é ataque assinatura, se não me engano Que fala, né? Do nosso Articuno Só ele tem Então isso aí Foi uma coisa boa, eu acho, né? Tirei o Futurisite Aí, não, foi bom demais Né, mano? Tá, deixa eu ver aqui o óculos Nossa, alguém pegou meu óculos também aqui Que tinha dois, mano Ah, não, não é possível, cara Eita, galera Tão pegando meus itens aí Daqui a pouco eu vou fazer outra mochila, hein? Não tem mais? Tão pra um pra mim? Tem, tem o único, mano Ah, mano Que isso, hein? Que bom, cara Que bom E eu tinha mais Mas beleza Ele quebra? Não, não Ainda bem que não Pô, galera E o Zaniral, ele quer uma Master Ball minha, né? Que eu tenho, deixa eu ver quantos mesmo Eu tenho três aqui, caraca E uma parque Mas assim, tipo, Master Ball É uma coisa bem rara O que que você tem que oferecer em troca aí? Ô, você é, cara Falando de tudo que nem eu sei Que eu tenho que oferecer, meu mano Comenta aí, pessoal Comenta aí, galera O que que vocês acham que o Zaniral Tem que me dar pra ele merecer uma Master Ball, né, mano? Nossa, cara Por favor, pessoal Comentem um diamante Uma pedra Uma pokebola Uma pedra Comenta um treininho, por favor, cara Você tá doido, galera Mano, o negócio é bem raro Tanto que Até hoje Mano, muita gente não conseguiu, né? Na série ainda Pois é, não Muita gente Eu e o Yuri Principalmente, velho A gente não consegue nenhum disso aí Eu tenho aqueles Wish in Peace lá Que você tinha me dado em troca, lembra? E aí Eu ainda não usei, mano Vamos testar? É, vamos testar Ah, tem uma Tem uma maior cidade A gente aqui Mas provavelmente já pegaram, né? É, essa esperta A gente já pegou Ô, galera Eu tava lembrando aqui Tipo, que eu falei pra vocês, né Que Master Ball captura qualquer lendário E pra que que você quer Master Ball, Zaniral? Eu quero capturar um lendário também, você, cara Qual? Eu quero Eu não sei, cara Tipo assim Eu queria muito De verdade Uma e quatro, sabe? Aham Porém, por exemplo Você tem outro Ô, quatro estrelas Beleza, vem cá Pode ser Eu quero ir também, calma aí Me espera aí, mano Que isso, cara Pode ir? Pode, vem cá Ah, beleza Ok, pode ir Qual? Eu queria, ó Eu queria um Rayquaza Eu queria um Xernas Eu queria alguns assim, sabe? Nossa, Xernas seria bom, hein? Ninguém tem ainda Então, ninguém tem Então, eu queria muito um desses Tipo assim Capturando a Pokeball como hoje A gente sabe que é muito difícil alguns, velho É muito raro Verdade, mano Então, eu queria muito uma Master Ball Pra ter de garantia, sabe? Aham Master Ball seria perfeito Seria perfeito, velho Dos Clops tem chance de dropar Algum item raro Boy Park Ball É só de boss mesmo Infelizmente, cara Infelizmente Vamos lá, mano Bota um pouquinho Foi Ó, boa Foi? Gold Gold e silver, bora Gold e silver, consegui Caraca, velho Tá aqui no chão, tá aqui no chão Não, não, não Tu é muito cagão, cara Que isso? Quase o Xernal rouba aqui da gente, galera E eu peguei uma coisa pra você aqui também, ó O quê? Ó, olha pra mim Olha pra mim, cadê você? Ô, louco Tá, eu falei Quer utilizar? Vamos usar? Pera lá, eu falei que ia te dar Quatro danse raros Se você me der esse mês É, né? Quatro Aham, então aqui Ó, vou cumprir minha palavra aqui, galera Ó, vamos fazer, não Me dá só dois Que como eu tô fazendo junto com você Aí compensa, sabe? Ah, beleza Fechou Então dá dois aí, ok Boa Tá aí É, dá hora Beleza, galera Vai abrir de novo? Um, dois, três e... Foi Opa, e? Quanto que é? Três estrelas Quanto? Ah, vamos fazer essa passada, vai Nossa, eu não sei se você Ah, cegarinho Não, eu vou criar as quatro, tá? Olha isso, pessoal Olha esse cara Eu esqueci, mano Nossa, time, mano Ok, o cara acabou comigo agora, ô, time Não, o que vier vai ser seu aqui, vai É, né? Vamos ver Opa É, ó Não veio, não veio tanta coisa não Tem, vem esses docinhos aqui, ó Vem pegar aqui Peraí, nossa, mano Andar aqui é difícil Ou, ainda bem que eu tenho essa mochilinha, mano Esse mochilinha aqui me ajuda demais, véi É, meu O que que ela faz mesmo? Ela deixa mais rápido, né? Ela, ela deixa mais rápido e com pulo duplo Interessante, mano Então, aqui, olha aqui Um, uma passadinha que eu tô com lá na frente, ó Nossa, eu esqueci de até mostrar pro pessoal aqui, Zaniral Que eu tenho que derrotar 80 e poucos pokémon, né? Pra, pra completar Ah, pra pegar a Tanamex É E capturar 34, galera Caraca, mano Isso aí é a primeira fase, tá? Tem a segunda ainda, é, mano É De treinador, eu acho, né? Aham Caraca, galera Tá, mas beleza, vamos lá Nossa Tá, opa Nossa Ué, de fogo Uma estrela É, nem vale a pena fazer essa Você quer? É, eu vou fazer Beleza Já pensou ver um action piece aí? Imagine Caraca, tinha chance, né? Ó, toma aí É, só XP aqui De XS e um S pequenininho Veio o pior do Ceará Nossa, eu tô com uma pedra de metagross aqui Que eu tava ajudando o Alexei agora Ele queria masterball também, né? Ele tá derrotando os boss Ele me deu essa metagross que ele já tinha Você tem também, né? Eu tenho, eu tenho Aham, eu tenho a da metagross Tanto que eu quero até fazer um metagross mega 100%, meu mano Eita, opa Falando em boss, ó Olha aqui atrás Caraca, mano Mas realmente tá com sorte hoje, véi Tem um boss aí? Aham Cadê? Já vai ser meu Aqui atrás Caraca Tá vendo? Do Stilex, véi Aham, eu já derrotei um dele hoje Como é que evolui pra ficar igual? Ah, eu não tenho ideia não Não tem Se vier a pedra eu te dou, então Tá É porque como eu já tenho a pedra dele É menos chance de vir de novo, entendeu? Eu acho que não veio, não Tipo, o Alexei me deu a do metagross Porque ele já tinha, então É, não veio Ah, é? Não veio, né? É Caraca Vai ter um doce rarinho aqui Mais um pra minha lojinha futura aqui Cara, vai fazer uma loja de doce, véi Tô pensando ainda, vamos ver Certo, galera Eu me organizei aqui, ó E eu percebi Que meu Toxtor City perdeu aquele airballon, galera Aí eu lembrei que o Alexei me deu esse Electrum Z Tá vendo, ô, Zani? Deixa eu ver, deixa eu ver É um Z-Move aqui de elétrico Isso é legal, hein? Pô, isso aí me fez ter uma ideia Pera lá, deixa eu só colocar um Earthquake aqui No nosso Actors, galera Que eu sei que é bom É bom pra ele? Aham É Oi? Ele é o quê? Ele é dragão e o quê? Ele é dragão e... Só Só dragão Você não sabia? Não Ele é um dos únicos Pokémon É, parece, né? Parece, é muito, véi Ó, Zaniel, eu tenho um desafio pra você, mano Ah, qual que é o desafio? Eu sei que você quer muito meus itens aqui Ou doce raro, ou masterball, né? Quero, quero seus Pokémon Quero seus itens Quero sua conta Quero tudo Então, beleza, ó Se você conseguir derrotar metade do meu time Eu te dou cinco doce raro Pera aí, pera aí Não, pera aí Você ganha tudo meu meu time, primeiramente? Mano, você tem um lendário que derrotou dois, meu Se você conseguir fazer certinho, você consegue, eu acho Ah, então, é Porque, basicamente, cara Eu não tô com um Pokémon forte, né? Eu sei Então, mas se você tiver muita sorte ainda Se você conseguir derrotar todos Você ganha uma masterball Eu ganho uma masterball? Ganha Mas hoje, só vale hoje Eu ia ser o seu, cara É, só faz a sua oferta hoje Então, pera aí, você, cara Não quero Eu vou querer tentar Pera aí Pera aí que esse aqui tem a chance, tá? Esse aqui tem uma chance, tá? Deixa ele, pelo menos, level 70, ok? Não ganhou nenhum ataque? Pronto, não, não Eu já coloquei todos os ataques bons nele já Você conheceu lá a parte de cima da minha casa? Já, mais ou menos Por cima só Tipo assim, voando Ainda vai ter algumas reformas aqui Mas já dá pra batalhar, hein? Uh, beleza, hein? Que beleza Vai, vamos lá, mano Quero ver Vamos lá, véi Ó, como você não tem Pokémon tão forte Vou diminuir, então Se você derrotar dois, você ganha cinco Vai ser humilde? É, se você derrotar dois, você ganha cinco docearo Eita! Pode ser? Pode ser, pode, pode Opa, tá bom demais Então comecei Ah, mano, tu é espertinho, né, mano? Tu é bem espertinho, né? Mano, mas eu não vou pegar leve, não Não, relaxa, cara Relaxa, relaxa Ah, mentira que tu tem o mega dele É, mano Caraca, mano Uma das minhas mais novas aquisições aqui Cara, eu não sabia disso, não Não? Não, não Eita Boa Caraca, time Se o Zane não conseguir derrotar dois, meu, já era, galera Eu dou cinco docearo pra ele Nossa, velho Caraca, ô, ocearo Que isso? É, mano Ô, pera lá Pra ser mais justo, Zane Fala aquele esquema De deixar level 100 seus pokémon Ai, ai, ficou Aí a batalha começou a ficar alto nível, né? É, vamos lá Pode ser, pode ser Tá, começou então Ok, ok, ok Vamos lá, então Nem sei qual é o tipo desse bicho seu Cara, eu sei que ele tem elétrico, tá ligado? Eita E de base, ok Boa Porém, opa, opa, opa Tu vai ter que fazer alguma coisa aí, meu mano Tu vai jogar o seu garot, né? Tu vai jogar o seu garot, eu já sabia, eu já sabia Sabia, né? Tom, tom Opa, mas deu dano, hein? Ué, você sabe aí de algum ataque de fogo em mim? Verdade, né? Ah, é, é Ai, cegar Ai, 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 cegar Também engraçado, né, mano? Bora, mano Caraca, galera Eu tenho que dar tudo de mim aqui Porque eu não quero dar docearo de graça, não, hein? Cara, eu só queria te dar um ataque, mano Só isso Ô, mano Opa Então toma Ah, não, pera aí Puta, não, que isso, cara? Por que, mano? Sabe o que é isso? Não Outrage Coloquei nele Ah, outrage, velho, entendi Eita, você tem outro de fogo, né? Esse que é de fogo, sim Toma uma chuva Nossa, cegar Eu acho que eu não consegui te derrotar Só metade do seu time, não, tá? Será? Ô, tu tá Ó, derrotou O próximo você consegue docearo Tá Pelo menos o docearo eu vou garantir, mano Será? Tá, ok Tu tomou bastante dano, né? Aham Tá, velho Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, mano Aqui eu tenho que tomar muito cuidado Muito cuidado Beleza Nossa Eu acho que eu fiz uma jogada muito arriscada, né? Isso Fiz uma jogada muito arriscada, porém Ok Ok Nossa, conseguiu Beleza Beleza, pera Mas se derrotar todos é Master Ball, hein? Não, pô, não é metade? Master Ball? Não, falei todos Ah, cara, não Eu não lembro disso, não Ai É, aqui eu fui de base Boa É, mas se fosse três Você não ia conseguir a Master Não ia dar, cara Não ia dar Caraca, mano Ô, foi da hora Gostei Não, foi legal, foi legal, cara Mas é isso daí Sabe o que que mostrou essa batalha aqui, cara? O quê? Eu estou muito fraco, cara Ah, mas você não tá level alto ainda, né? Eu não tenho copiões bons Não, mas a gente tava level 100 É, verdade Mas, tipo, o meu tá level 100 de verdade, né? É, não, é tá na hora de melhorar mesmo, viu? Seu gato Eu acho que você vai estar na hora de melhorar mesmo, hein? É, mano Então, ó Seu 5 doce raro prometido tá aí Obrigado, humilde, humilde E um brinde E um brinde O quê? Aqui, ó Obrigado, cara Obrigado Beleza? Obrigado, irmão Nossa, ficou bom Bom, bom, cara Gostei, gostei Quero ver você ficar mais forte, então, hein? Não, quando eu ficar mais forte, cara Tu vai ser a primeira pessoa que eu vou amassar Nossa, quero ver, mano Aí você me dá uma Master Ball depois, né? Não, não Calma aí Não tem nem pra mim ainda, cê gato Não tem nem pra mim É, mas você vai ter, ó Relaxa Esse dia aqui Foi mais pra mostrar pra vocês mesmo Esse novo esquema aí Que eu vou conseguir bastante Master Ball e Park Ball Talvez no Office, né? Tipo, eu consiga mais, né? É, dá Não, obviamente eu vou conseguir mais, né? Provavelmente amanhã você vai Já tá cheio já, velho Aí eu tô já me preparando pra quando aparecer O famoso Galera é o Molto Será, galera, que vai aparecer? Ah, velho Eu acho que daqui a um dia aparece pra você Verdade, mano Como o Yuri acabou de falar Eu consegui o impossível aqui Certo, galera? Galera, exatamente anoitecendo aqui no PokéSquad Achei uma missão aqui, ó Vermelha, galera Então, mano Vamos ver Me diga mais Aves lendárias Hum, será que é de Galera, galera? Parece que não, hein? Beleza Opa! Galera Region Caraca, mano Imagina, é Strike Pokémon Tá, Strike Pokémon não é o Molto Se não me engano É o Zapdos, entendeu? Mas caraca, galera A gente tá perto, hein, mano Esse aqui Comenta aí se é do Zapdos mesmo Mas Da hora Não, só pode estar brincando comigo, galera Se liga nisso aqui que eu acabei de encontrar Meus amigos Galera, é o Molto Calma, calma Deixa eu pegar aqui a My Master Ball Mano Qual que é a fraqueza desse bicho? Pera, deixa eu pensar aqui Caraca, é elétrico de novo, mano Porque todos são voadores, né? Pera, será que eu tô com a vida recuperada aqui, ó? Parece que sim, galera Deixa eu só recuperar aqui rapidão Mano, se liga, galera Cê tá doido, véi Finalmente, finalmente Mano, eu acabei de pegar uma missão de Zapdos Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí Zapdos de Galer Mas calma que ainda não tá Não tá 100% aqui, né? Mano, tô até meio Mano, em choque aqui, né? Como sempre, né? Eu tô em choque Quando eu acho esses pássaros lendários de Galer, galera Galerian Moltres Recentemente eu peguei também Galerian Articuno E um pouco, né? No começo aí Eu peguei o Galerian Zapdos Galera, mano Vamos lá, galera Por favor Me desenhem sorte aí Pra pegar A minha última ave lendária, mano Caraca, por favor, véi Por favor Bora, bora, bora Mano Esses pokémons Tem que ser meu, galera Na moral O trio Imagina Beleza Não, mas tá forte, hein? O bicho tá fortinho, ó Vamos, galera Por favor Tem que dar Tem que dar Vai, time Beleza Nossa, mano Imagina, não dá Aí é sacanagem, né? Mas tem que ser nosso, galera Bora, por favor Nossa Ajuda aí Ajuda aí Por favor Calma Nossa, galera Será que vai dar? Calma, calma, calma Boa Foi Perfeito, perfeito Capturar Nossa, véi Eu tô sonhando Que da hora, mano Que da hora Isso é louco, véi Sem palavra, galera Sem palavra Finalmente Temos os três Temos os três, galera Na moral, mano Vamos guardar esses negócios aqui rapidão Porque eu não quero desperdiçar nada aqui, ó Do nosso mais novo pokémon lendário Caraca, véi Ó, ali veio o hash Na aumenta SP ataque E diminui SP defensa Será que é boa pra ele, galera? Sei lá, mano Mano É inacreditável, véi Inacreditavelmente Caraca Ele veio, tipo Perfeito, praticamente, mano Na moral Zerei o Pixelmon Acabei de zerar o Poké Squad, galera E aí, mano Beleza? E aí, Cegara Cara, você é muito Sofudo, cara Caraca O que deu aí, véi? O que deu, véi? Tô perdido Ah, o Zanilau tá aqui também, galera Olha só Vocês querem ver, então? O que é? Eu quero, eu quero ver Ó, só pensa Ele chamou a gente aqui Falando Gente, entra um urgente Aqui no servidor O que você imagina que seja? Cara, ele pode ter pegado Um pokémon novo Será? É, mas o que que ele tava precisando? O que que tava faltando? Cara, eu lembro que ele tava querendo pegar o time inteiro aqui, né? De Galaris, né, velho? Mano, o cara é muito Impossível, mano O motocicleto é muito difícil, véi Tipo É, vamos ver, cara Mas se bem que Será que ele conseguiu achar a quest? Será que ele conseguiu achar a quest, então? É, eu acho que provavelmente foi em quest Ele não falou pra gente Mas acho que foi em quest Então ele não é tão sortudo assim Porque precisa de ficar um tempão na vila, né? Sim, sim, sim Vamos ver, então Vamos botar esse Manecto Que eu já mostro pra vocês, então, ó Beleza? Vê a pedra dele, você quer de presente? Eita Beleza, ó Então, no caso Vocês viram que já tem esses dois, né? Que é muito raro Mas o terceiro Não vou conseguir, mano Desistir Aí eu queria Queria contar pra vocês Tipo, qual dos dois querem Pegar o galera Vocês podem pegar Eu quero, hein? O Yuri quer, o Yuri quer Então pega aqui, ó Ah, mentira, hein? Caraca, meu O cara fechou o time Acabou, galera Pera, pera, calma aí Um adendo aqui Ele tá nível 63 Então foi em rádio, não foi? Foi, mano Acabei de fazer a rádio lá Eu pensei que você tem quest, mano Agora ele tem três Dá pra um pra mim Um pra você E um pra ele Bora lá Vem cá Mano, mano Calma, calma Vamos conversar Vamos conversar Vem cá, Cegara Não, vamos conversar com quem? Mano, o pior que foi Três desses em raid Os três são em raid Os três são em raid Por que pra mim não aparece Ô, Yuri Pra mim essas raids não aparecem, velho Cegara Quem te deu perversão Pra usar a Crash Vou provar pro pessoal aqui de novo Que eu não tenho acesso Tá vendo? É, né É, né Tá Tá um safadinho, Cegara Tá um safadinho Ó, vou tentar Poké, Give Cegara Ó, Cegara Nada pra mim, pra mim, pra mim Moutris Não dá, ó Tá vendo? Não dá, né Não dá, né Mas, Cegara Cegara, você pegou Você fez, mano Uma raid só Você já veio Já Ah, você pegou com o Master? Foi com o Master Ball Lógico, né, mano Vou perder a sua chance Caraca, velho Caraca, mano E esse aqui foi com o Park Nossa, olha isso aqui, velho O Articuno de Galá foi como? O Articuno foi com o Master também E o Moutris com o Master Qual que é mais forte dos três? O Moutris ou o Zapdos? Mano, o Zapdos Competitivamente, o Zapdos é mais forte que o Moutris Ah, é? É, bem mais É, o Zapdos, ele é muito forte, Cegara E o Articuno? O Articuno é o pior de todos, disparado Eita, sério? Ah, mas eu vou deixar os três mais fortes possível, mano Você vai ver Ah, é, não Por mais que ele seja mais fraco dos três Ele continua sendo forte Ele é o Articuno, né, mano Ele é o Articuno de Galá, né, cara Tem aquele aí, né Ô, mas eu tenho uma coisa pra contar pra vocês também Além disso, sabe o quê? O quê? Que eu tenho a missão do Galá e os Zapdos Tem? Eu consegui pegar mais um, então Eu consegui pegar mais um E dá pra usar Niral Nossa Talvez, eu não sei se Mano, já zerei o Pixel 1, velho Já zerei o Pixel 1 Não é querendo te desanimar, Cegara Mas pegar ele fora da raid é bem mais difícil É, eu sei, mano Acho que eu nem vou tentar, mano Você tá atrás da raid do Moutris Da missão do Moutris mesmo É, a missão do Moutris é mais tranquilinha mesmo Mas beleza Gostaram aí da novidade? Gostei, cara Gostei Não batalhando contra mim, eu gostei, cara Nossa, é mesmo, né Falta treinar ele, verdade Tem que treinar, mas é Ficou muito top, Cegara Na moral, velho Parabéns, mano É nóis Caraca, mano Já tava completando aqui Meu time de lendários ultra raros aqui, né Que tem o meu metal também Só falta dois Qual será que vai ser os próximos, hein? Lendário raro, mano Super O Zygarde 100% Nossa, e também sabe qual eu lembrei? Nossa Qual? De alga, pau, que é um giratina Aí eu zero pixel de vez Cara, não, pau que é meu, cara Ah, mas ó Não vale pegar em raid, hein, espertinho Mano Eu vou contar uma coisa que eu não contei pra ninguém até agora, velho Por quê? Tipo, eu achei uma raid de alga bem ali naquela montanha No começo da série, né Eu gravei, mas eu escolhi porque, mano Ele só me deu um tapa, a raid explodiu Já era Mas, mano, agora eu gosto de achar Eu vou fazer um desafio aqui, galerinho Se vocês quiserem que o Cegara faça uma jornada atrás do Zygarde 100% Nossa Comenta aí embaixo Não, eu prefiro achar em raid Ele aparece em raid? Aparece Só que eu acho que ele aparece em forma de cachorrinho Interessante Ah, menos mal Melhor do que fazer do zero, né Caraca Então, beleza Agora eu vou tentar treinar esse meu novo Pokémon ultra raro aqui Eita, pega Mano, nem preciso mais fazer nada aqui na série que eu já zerei, né Falou Beleza, pessoal Mano, ô Yuri Você acredita que eu derrotei um desse lá na mesa do Moltres? Eita Será que isso é um sinal? É, mano É bom sinal pra minha Master Ball agora, né Eita Vai, eu confio, hein Vamos ver Mano, eu tô testando o meu metal aqui Eu acho que eu nunca usei ele pra derrote Nossa Mano Ele vai levar Facinho Olha Você tá doido Hum, veio um Reaper Clot aqui Esse item é bom? Claro Não sei pra quem que serve, não Eu acho que é pra evoluir aquele Dusk Clops Pra Dusk Knorr Ah Verdade, né É um pano assim mesmo Verdade Interessante Se alguém precisar, a galera já fala que eu tenho Que eu vou trocar depois, beleza? Agora eu vou ter que continuar treinando aqui nosso Galarian Moltres Que eu nem comecei ainda, né Yuri? É, mano Tá aí só de palhaçadinha Caraca, mano Mas ele é muito bonito, galera Tipo, eu não sei definir qual dos três é mais bonito Comenta aí qual que é o seu preferido, beleza? Qual que é o seu preferido, Yuri? Cara, eu acho que de aparência sim é o Moltres De força é o Zapdos Entendi E de inteligência é o Articuno Porque ele parece um pouco bem... Ó, é o poder da mente do Articuno, né? Aham Então é isso, galera Agora vamos lá Na grande jornada pra treinar Nossas aves de Galar Todos os level 100, mano Zanirá tem um boss de Anitar aqui Ultimate Chance de Master Ball, mano Ih, será que eu consigo derrotar? Mano Deu só um tapa nele com o Blaze Que ele ficou com 1% de vida Nossa Você quer derrotar e me dar Master Ball? Não veio Ah Não veio? Não Ah, não, mentira Caraca, mano Mas tinha chance Nossa Cara, imagina, velho Aí, galera Consegui deixar ele aqui Level 80 já E olha só o que tem aqui na minha frente, mano Basicamente Um Uv Reliner Eu tava pensando em usar um HM de Urkane aqui Mas não vou precisar, né, galera Porque aqui, ó Tipo, eu não sei porquê É melhor que Sky Attack Mas eu coloquei qualquer coisa Eu troco depois, né, galera Mas enfim Será que tem outra coisa melhor aqui? Tipo, pelo que eu pesquisei Esse Agility é bom colocar Mas eu não sei porquê, galera Tipo, será que é melhor colocar isso? Ou esse outro Nest Plot aqui, ó Eu não sei o que é melhor, galera Por enquanto eu vou deixar assim, beleza? Com Ancient Power, beleza? Porque até que é bom, né? Pra outros Pokémon voadores E no futuro eu vou batalhar contra o Alexei, né, galera Que ele basicamente tem As outras 3 aves lendárias De canto, né Que eu tenho as de Galar E vai ser uma batalha bem épica aí Pra ver qual que é a mais forte Ah, e falando em ataque aqui Do nosso Moltis, galera Esqueci de mostrar pra vocês Que tem esse Fiery Wraith aqui, ó Tá vendo? Esse aqui nada mais nada menos É o ataque assinatura dele Ou seja, né, agora Nossas 3 aves de Galar Tem os ataques assinaturas, né, galera Olha só que da hora Tender os Kik E o Freezing Glare aqui, né Da hora demais Ah, e eu tava lá, tipo Como é que pode dizer? Nossa, mano Olha que sorte, velho Tem logo um boss de Gengar aqui de novo Mas enfim Vamos tentar derrotar ele aqui rapidão E eu tava, tipo Derrotando os boss assim Pelo mapa, né Com o Zeniral Quando ele tava aqui Eita, pega Ó, mano, tipo Eu não sei muito bem As fraquezas ainda, tá Mas vamos ver Ó, acho que o Blaze Quem leva, hein Vamos ver Eu sei que lutador Nossa, mano Esse Gengar tá Monstruoso, hein, galera Que isso, mano Olha Será que eu consigo Mano O que tá acontecendo, galera Será que o nosso Motor salva aqui Nossa situação, mano Beleza, ele salmou Caraca, velho É, eu realmente Não sei muito a fraqueza ainda Vou ter que estudar mais sobre isso, né, galera Mas beleza Eu consegui basicamente, então Esse XP-A Que eu tô pensando em dar de presente pra alguém Consegui também Esse Hiroko Golden Lens Que eu nunca usei Depois eu vejo mais pra frente E olha só, mano Ultra Necrozma Z, né Quem tiver Ultra Necrozma Nossa, mano Será que alguém vai ter ele na série, galera Eu não sei Mas eu também tenho esse Icicle Plate Que é a Plate do Arceus Do tipo gelo, entendeu, galera Então só falta duas É do tipo dragão E inseto, galera Só falta esses dois pra mim Então, logo menos A gente tem o Arceus, talvez Mas beleza Agora eu tô pensando aqui, pessoal Em chamar os participantes, né Tipo, o Brinks O Caps E o Alexey Pra eles verem aqui Meu novo Pokémon Que eles nem vão acreditar, né De novo, mano Isso aqui é absurdo, galera Sério, não tem como Acreditar nisso aqui Na mesma série Ter os três em tão pouco tempo, né Ó, e tipo assim Antes que vocês me perguntem Não dá pra voar nele, tá, ó Eu tô tentando montar Mas as aves de galera Não deixa montar em cima, né, galera De boa Agora vamos esperar, né O pessoal entrar Caraca, pessoal Esse bicho aqui ficou forte, hein Não queria falar nada, não Mas olha isso, mano Dei só um tapa Num Gengar Boss aqui, épico Pena que eu não mostrei, né Mas deu pra ver que eu ganhei Um Lucky Egg, galera Caraca, mano Muito top isso aqui Foi só usando o Galerian Moltres aqui mesmo Que eu dei só um tapinha lá E já era, galera Eu quero muito, tipo Encontrar mais Boss por aqui E demonstrar essa força pra vocês, né Porque eu tava esperando O pessoal entrar Mas até agora nada, né, galera Então foi o seguinte No próximo episódio Vocês vão ver a continuação De eu mostrando aqui Meu novo Pokémon lendário Beleza, olha só É, tô level 100 já, né Eu treinei aqui E basicamente Eu demorei exatamente 13 minutos pra treinar ele Galera, foi bem rapidão Foi, acho que A ave lendária mais rápida, talvez Eu não lembro quanto que foi A dos Ápidos e do Articuno, galera Vocês vão ter que ver Nos outros episódios lá Pra saber qual que foi mais rápido, né Porque eu sempre falo Quanto tempo que eu demoro Pra treinar cada um, beleza E agora sim Tô ficando muito forte aqui, galera Cê tá doido Falta dois Pokémon Aqui pra esse nosso time Ultra secreto aqui Com só Pokémon Absurdo de raro, né, galera Essa série Que foi A que eu tive mais sorte Aqui no canal Até agora, né Porque Mano, basicamente Eu tô aqui Com as três aves de Galer No último episódio Exatamente esse aqui É o episódio de número 18 E último, tá, pessoal Todo mundo tá finalizando lá E vai acontecer um evento Daqui a pouco aqui no servidor Beleza, pessoal Já já vocês vão entender Mas Deixa eu contar pra vocês um segredo Que eu só vou revelar agora No último episódio Aqui no caso Eu treinei perfeitamente Todos os meus Pokémons, pessoal Olha só EVs 1 Mano, olha isso, galera Na moral, tipo Eu consegui fazer um esquema aqui Mesmo sem aqueles Power Braces, sabe Tipo Itens de treinamento, sabe, galera Que eu tenho até alguns aqui Mas Só esses, né Olha só, galera Tem os EVs 5 também De todos os meus Pokémons Tá perfeitamente treinado, galera Inclusive as Nature's, tá Porque as Nature's Eu fiz um esquema Chamado Sincronize Aqui com o nosso Abra Muita pouca gente percebeu Que eu tava fazendo isso Isso aqui basicamente Deixa a Nature do meu Pokémon Perfeita, tá Tipo A que eu quiser Vai vir Menos os Pokémons de Raid Porque aí não funciona, né, galera Mas olha só Adamant, o nosso meu Metal Esse aqui a gente trocou Ao longo da série, né Com a Mint Cutting Mas Olha só Ferrotorn Impish Tem aqui nossos outros Pokémons Tem meu Haxor E o Adamant Garaz do Jolly, galera Caraca, mano Ó Toxtra City Modest E Corvinite Impish Infelizmente eu não consegui deixar Esses nossos Pokémons aqui Com a pulseira de Gigantamax, né, galera Inclusive o Toxtra City, né Que ele tem aquela outra forma nova dele Mas É top demais, né, galera A gente conseguiu fazer Bastante coisa da hora aqui, ó Olha só os EVs Dos nossos outros Pokémons Que eu acabei de colocar, galera Mano Perfeito Ó Vou aproveitar que o Brinks tá aqui Eu acho que eu vou Dar uma trollada com ele aqui Opa E aí, Brinks Tranquilo, mano E aí, Cegaro De boa Ô, você tá animado, Cegaro Estou nervoso, hein Nossa Vai acontecer alguma coisa daqui a pouco, né Mano Vai acontecer alguma coisa Que eu tô com medo Um inventinho aí Nossa, velho Infelizmente será o final, né, Cegaro Chegamos ao final, velho Nossa, mas foi da hora essa série, né, mano Ô, demais, velho Amei, você curtiu também Curti demais Ô, eu vou curtir mais ainda Se eu conseguir um negócio com a sua ajuda Quer ver? O que que você precisa? Fala comigo Ó, vem cá Me dá um TPA aí, rapidão Ô, beleza Dá um TPA sim Eu tô com medo, Cegaro Olha o que quer fazer comigo, hein Ó, tipo assim Você lembra que eu consegui lá As aves lendárias, né Sim, sim, sim Eu lembro, aham O primeiro foi os ápidos, né Depois o Articuno Sim, os ápidozinhos E faltou o Moutris, né É, o Moutris também, sim Sei Então, será que a gente encontra aqui no último dia? Uh, será? Mas é aqui que ele meio que aparece, é? É, no bioma de mesa que ele aparece, mano Nossa, mas não deve ser muito difícil, não, Cegaro Nossa, verdade, né Hum, vamos ver, vamos ver Vamos ver se a gente acha Ah, você pegou o Moutris Peguei, mano Eu queria te mostrar faz tempo Você tá com as três aves lendárias Que isso, Cegaro É, mano, da hora demais, né Ô, demais Cegaro está bem evoluído Hum, então quer dizer que Esses serão os três pokémons Que você vai levar à final, é? Eita, não sei Vou pensar, mano Hum Bom, que eu já dei uma olhada aqui Da hora, né Ô, parabéns, Cegarão Fico feliz por você, meu amigo De verdade, hein Valeu, Brink Nós estamos juntos Nós estamos juntos, meu mano E aí, Caps Quanto tempo, mano Quanto tempo mesmo, hein, amigão E aí, ô Você tá afim de me ajudar no negocinho Só antes de a gente encerrar essa série? O que você precisa de minha ajuda, amigão? Pode falar, pode falar Vem cá, mano Me dá um TP aí, rapidão Eita, pega Calma lá Eu acho que você Sei lá, vai me dar sorte, mano Porque eu vim aqui com Brinks E a gente não conseguiu Ah, o que? O que é aqui? Então Você lembra que eu consegui Esses pokémons aqui, né, ó Você já imagina o que eu quero, né Ah Você pegou tudo aqui? Não Um foi no bioma de gelo, né E o outro foi na savana O outro aparece aqui, né E aí, será que eu consigo? Ah Será que você consegue pegar De última hora, assim? Nossa, mano Vamos ver, né Pra fechar a série com chave de ano, né, mano Nossa, seria uma boa, hein Caraca E você, tipo Sabe o que vai acontecer daqui a pouco com nós? Então Não sei direito Só sei que tem um evento aí Pra acontecer, né Pra finalizar a série Mas direito o que vai acontecer Eu não sei não Caraca, velho Tá, fala uma palavra mágica aí Pra ele aparecer, então Uma palavra mágica? É É Caps lindão Apareceu Apareceu Não é nada É que você pegou mesmo Peguei Mano Você tem uns três Porque Nem ferrando Que sorte é essa Você ganhou uns três? Sim, mano Os três Caraca Esse aqui realmente foi o que mais deu trabalhinho, né Porque eu tava mesmo atrás dele Só que os outros foi bem do nada que apareceu, velho Foi muita sorte Mano Nossa, esse aqui Esse outro de galera é muito lindo, aí Muito lindo, mano Você tá doido Tá, então Vamos ver, né Agora só falta pro Alex Eu mostrar esse pokémon Será que ele vai acreditar, mano? Brabo Eu acho que ele não vai acreditar, não Mas Beleza Então quero ver Se vai se preparar aí pra o que tá por vir Ah, obviamente, né, amigão Beleza Quero ver, mano Falou E aí, Alex Mano Beleza Opa Tudo bom, você ganha de turno, rapaz Tá preparado já? Preparado Eu nem sei o que tá por vir, você sabe? Mano, eu sei mais ou menos Parece que a gente vai ser teleportado pra um lugar aleatório E quem estiver perto da gente assim A gente vai poder fazer time Caraca, beleza Mas eu acho que vai ser aleatório, né Vai ser aleatório E outra coisa Cuidado que na hora que a gente for teleportado Vai ter uma barreira fechando a gente Pra gente batalhar Ô, louco, mano Ninguém sabia que ia acontecer isso Na verdade, sabia entre aspas É, beleza Mano, você me ajuda rapidão numa coisa aqui Antes de finalizar a série? Ajuda O que você quer? Então, vem cá Dá um TPA rapidão O que você tá aprontando, seu cara? Ai, ai, ai É pra finalizar com chave de ouro isso aqui, né Eu sei o que você quer O que? A batalha Caraca, verdade, né Ah, não era isso, não? Ah, mas eu não sei Eu não tenho os três lá Só tenho esse aqui E o outro E o Zap, né O Articune e o Zap Então a gente deixa pra outra série aí É, pode ser Ou talvez um outro vídeo, né Sem ser do Poké Squad A gente pode fazer outro vídeo Mas o que você queria pra finalizar a tua série? Então, eu só queria vir aqui Pra você me ajudar a achar uma outra, mano Ah, você não achou ainda? Não, mano Não, não, eu te ajudo Claro que eu ajudo, velho O Cap já tá aqui? É, ele tava tentando me ajudar Mas não apareceu Eu chamei todo mundo pra vir aqui Mas nada Tá, você quer que eu fique parado aqui Pra te esperar? Pra te ajudar? Acho que é só te dar um tapa Que ele aparece O que? Assim, ó Ah, engraçadinho Engraçadinho Gostou? Então você conseguiu uma outra Seu Sapeca Consegui, velho Caraca, mano Foi a maior sorte Essa série minha, velho Ó, Cigarro Ó, a gente tem que fazer essa batalha, cara Essa batalha vai ser muito épica Verdade? Aqui mesmo, então? Aqui mesmo A gente não pode deixar isso aqui pra depois Tá acabando o tempo já Verdade, né? A gente não tem muitas horas aqui no servidor mais Não, agora é a última opção, filho Beleza, mano Ó, então Quer batalhar lá na minha casa Que tem tipo uma arena lá em cima? Pode ser, pode ser Vamos lá Então vai ser aqui, então, a Cigarete Bora, mano Vai resolver realmente pra gente ver qual é os três As três aves, né? As melhores três aves Vambora, cara Isso aí Comecei Oh, meu Deus Vambora, Cigarete Começou, mano Tu já começou daquele jeito, né, safado Bora Opa Caraca Filho da mãe, cara O teu motos é de fogo, né, velho? Pior que não Ainda não, né? De quê? Aí é muda, né? Por ser de coisa Duvido de você acertar com o que é o tipo dele Não é fogo Mano, eu não sei, velho Nossa, pior que eu vou perder, muito feio Ele é Dark e Voador Dark e Voador? Aham Caraca É possível que eu vou perder assim, você garante Esperou tanto pra eu perder dessa forma Nossa, velho Cês, mano Que motos que é esse, Robadol? Caraca Oh, sabe o que é, Alex? Eu revelei pro pessoal hoje, no último episódio Que eu treinei perfeitamente meus pokémon Como que você treinou isso perfeitamente? Os EVs, entendeu? Tipo assim Você colocou isso em nível máximo? É, eu coloquei os EVs em 100%, mas os EVs certinho Eu fui derrotando os pokémons específicos, sabe? Caraca, meu irmão Genial, velho Cada pokémon dá pra um tipo de EV, né? Tipo HP Speed Aí eu derrotei, tipo, os perfeitos pra ele, né? Nossa, mandou muito Não, vamos mais um, pelo amor de Deus Esse aqui não valeu de nada, velho Bora, bora Eu vou começar com o outro Eu fui sugado Vamos lá Bora, bora, bora Tá, vamos ver, Cegara Agora eu vou começar com o outro também, mano Porque aquele ali foi uma vergonha Vamos lá, mano Tá, você colocou os hábitos Eu coloquei o Moltres Não sei se você vai pegar, mas eu vou tentar O pior é que o teu muda tudo a nature, né, velho? Nature não Eita O tipo deles, né? O tipo muda Esse aqui, você lembra qual que é? Eu te falei aquele dia Ai Não vou lembrar Caraca, mano Vamos, vamos Tá, esse Articone, ele não é de gelo, que eu tô ligado Não Isso aí eu lembro, que ele não é de gelo mais Caraca, beleza Nossa, esse aí talvez seja o melhor seu, né? Não, na real que não Acho que eu ataco primeiro porque eu treinei perfeito ele Pra atacar É, filho da mãe, velho Tá ficando pior que eu Nossa, acabou o meu ataque de pedra Calma Ainda bem, tá louco Ah, agora você ganha Eu ganho porque ele tá rapidão, ó A não ser que eu acerte o Ser Code Eita Imagina, eu acerto Errei Não, 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 não Boa Não, quase que eu acertei o Ser Code, velho Mano, mas eu acho que dessa vez sobrou o Moltres, meu Sobrou, sobrou Eu tinha só o Coisa também, velho Só o Articone Uhum Foi da hora essa batalha, hein? Foi da hora Poxa, foi da hora demais, mano A gente tava querendo fazer essa batalha faz tempo, não tava? Verdade, galera Mas aproveita e comenta aí qual que vocês preferem, né? Os Galar Os Galar Ou o Canto É Galera, aparentemente o Segara também vai lá pro grande evento pra finalizar a série Mano, Segara, eu conversei com a galera e a gente precisa de uma Focus 7 Você teria uma Focus 7 pra gente? Nossa, olha as ideias do Yuri, mano Você acha que eu devo dar, galera, isso aí pro Yuri? Eu vou dar sim porque é o último episódio, mano Vem cá É, tem que compartilhar com os amigos, né, Segari? Ó, tenho duas, hein Nossa, que tanto de intenção que você tem, Segari Sim, mano Ô, Yuri Beleza, nossa, muito obrigado, Segara Eu prometo que eu não vou usar o Pokémon Tá, já que você me deu, eu vou te revelar aqui pra que que é a Focus 7, tá? É pra esse Pokémonzito aqui, ó Qual? Ele aqui, ó Esse aqui, ó Caraca, eu não sei qual que é a estratégia que você usa com ele, não, hein Não sabe? Não Ô, quer saber de um segredo também que eu guardei até hoje, no último episódio? Qual que foi? Você já sabe, provavelmente, né? Mas olha só, eu meio que usei a estratégia de sincronizar aqui desde o começo da série, mano Ah, você usou desde o início? Aham Cara, eu não sabia disso Não revelei pra ninguém, só hoje E outra coisa, eu treinei os EVs perfeitamente também Também, não Galera, é esse cara que a gente vai ter que enfrentar, gente, meu Deus É, galera Até tirei o óculos aqui pra me preparar porque o que tá por vir vai ser meio tenso, né? Um evento, mano Mano, me falaram que a gente ia ser teleportado, eu não fui ainda não, cara O que que tá acontecendo? É, daqui a pouco a gente vai ser, mano Acho que você tá esperando eu falar com o Zeniral lá daqui a pouco, mano Beleza, beleza Então, muito obrigado pelo Foco Seste Valeu, Cegarito É nóis Falou Ô, Cegara Cegara, meu mano E aí, Zeniral O que que você quer, mano? Cara, eu preciso de, mano, de coisas suas, tá ligado? Você tá ligado que vai ter um evento agora, né? Sim, sim Que a gente vai ser teleportado e tal Então, eu literalmente, Cegara, preciso de Harikind, cara Mano, eu preciso literalmente colocar o level 100 Meus pokémons não estão no level 100, sabe? Caraca, mano, sério? Sério Tô pensando aqui Cara, eu sei que você é a pessoa que tem as coisas aí, né? Nunca vai voltar aqui, talvez, no futuro, uma nova temporada? Não sei Talvez, quem sabe? Vou pensar Isso aqui eu não vou mais usar, né? Não vai mais usar? Eu posso... Você vai me dar tudo? Pode pegar tudo Nossa, Cegara, ô Então, muito obrigado Vou pegar ele aqui, ó E, mano, obrigado Vamos ver, Cegara É nóis, Zeniral Meus pokémons já tá tudo level 100, hein? Se prepara Já tá tudo level 100? Nossa, eu vou colocar os meus agora Beleza Falou, mano Ah, pessoal Acabei de me lembrar de algumas coisinhas que faltaram aqui pra nós na série Vale a pena lembrar pra vocês aqui, ó Que, no caso, faltou só duas plates, né? A de inseto e dragão Também eu não consegui, tipo Todos os pokémons aqui do nosso time Apelão, né? Que, no caso, seriam mais dois Também eu não consegui pegar Mint Cutting Pra trocar na Turi das minhas aves lendárias, galera Mas isso aqui Nem importa muito Porque eles já tão bem ao pé, né? Eu nem fiz uma loja de doce raro, né? Que eu falei que ia fazer Ah, eu já doei pro do Zeniral lá mesmo Que eu não preciso usar mais, né, galera? E olha só Aqui em cima Faltou algumas decorações Eu tava pensando Eu tenho que construir mais coisa aqui na minha casa, mano Mas isso aí Ia demorar bastante, né? Tipo, episódios ainda Mas eu tô bem satisfeito aí Com o que a gente fez ao longo dessa série, beleza, galera? Agora eu tenho que esperar Até ser teleportado pra esse evento final, né, galera? Vamos que vamos Certo, pessoal? Tô aqui em outro dia Porque começou o evento Basicamente, agora o que eu tenho que fazer É achar uma dupla Mano, mas olha só Tem o Caps Acho que ele vai ser minha dupla, né? A gente apareceu perto aqui, ó Olha só ele subindo E aí, Caps? Salve, salve, Cigarão Salve, mano Oh, acho que você vai ser minha dupla então aqui, né? Mano, eu acho que é boa A gente fazer uma dupla, hein? Boa, boa O que você acha? Da hora, acho que Porque, ó Eu sei que você tá forte Porque você mal fala, tá ligado? Você não explana as coisas que você faz Aham E eu também tô forte, eu acho Eu não sei Mano, vou falar uma coisa Dentro de todos os participantes Você foi o único que eu perdi numa batalha Sabia? Aí, ó Então, tipo, mano A gente é a dupla meio que perfeita, tá ligado? Isso mesmo Ó, então Sabe o que eu tava pensando em fazer? Antes de começar Ó, eu tenho aqui uns Gold Battle Cap que sobrou E você é o Caps, né? Então você merece alguns Caps aqui, ó Toma aí, mano Ah, eu mereço Eu mereço Nossa, valeu demais Deixa eu ver Eu vou ver os Pokémon que eu não tinha dado ainda Aí se sobrar, eu te dou mais aqui também Vou até dar uma olhada aqui também Eu acho que o meu Swampert É E o meu Whoray quase aqui, ó Não, esse aqui tá no máximo Tá Mano, mas bom demais Porque aí todos os Pokémon no máximo aqui Eu vou amassar todo mundo, filho É, mano, exatamente Tá, sobrou aqui dois, hein Aí sim Toma aí Sobrou dois ainda? Deixa eu ver Eu tenho Silvers também, se você quiser Toma aí todos Porque eu já Eita Aí, ó Ele já Nossa, solta Foi esse bicho que me ferrou da outra batalha Aí, então, mano Tá tudo no máximo agora, ô Cigaritia Aí sim Valeu, salvou Caraca, você tava com um pack de Silver Baracap aqui, filho Né, mano? Tá OP, hein Você tá OP E, ó A barda já começou a diminuir, amigão Eita, Pê Já começou a diminuir Então a gente Vamos ficar de duplão nós mesmo, né Vamos, vamos Eu acho que a gente é os mais fortes daqui Não queria dizer nada, não Né, mano Tá ligado? Damos sorte de ser duplo A gente tá forte, amigo A gente tá forte Ó, eu tenho aqui uns PP Up Acho que eu vou usar aqui, mano Uns Pokémon Você quer também? O que que é esse? Aqui, ó É esse itemzinho que aumenta o ataque de um Pokémon Ah, sério? Os usos de um ataque, sabe? Ah, sim Ah, isso é bom demais Sim, mano Deixa eu ver Muito bom Dá pra eu colocar nesse aqui, ó Ah, acho que agora sim A gente vai vencer o negócio Tipo, se bem que dá pra curar Depois de terminar uma batalha, eu acho, né É, sim Acho que depois de terminar uma batalha Obviamente tem o tempo, né Pra curar Mas é sempre muito bom A gente ter mais ataques do que Do que coisa, né É, exatamente Mas, ó Qual localização você quer ir? Você quer ir pra lá? Pra cá? Ou reto aqui mesmo? Quer seguir reto? Mano Eu acho que eu vou reto, hein Será que reto é a boa? Eu acho que é a boa, hein Beleza Ó, não pode montar em Pokémon, né Pelo que eu sei É, a gente não pode voar Pelo que parece, exatamente E o Zayelitra Mas É, o Zayelitra Ah, o Zayelitra eu não sei Ah, o Zayelitra é que não voa, né Ela plana Então eu acho que vale Beleza Nossa, acho que a gente tá forte, hein Na moral, se a gente não ganhar Pelo menos na final a gente já tá Mano, eu acho que a gente é massa Eu só não sei como é que tá Tipo, o Yuri O Alex e o senhor mais ou menos Eu sei que tem a Guardia voar Ele tem um Internatus também É, esqueci os Pokémon dele Mas é mais ou menos isso Mano, eu sei Que o Yuri, pelo menos Ele tem um Pokémon lá que Sabe aquela estratégia de usar um item Que deixa com um de vida? Sei Ele tem Ele vai fazer isso Nossa Ó, a gente chegou aqui na arena, hein Opa, boa Então, sabe o que é bom fazer contra o Yuri? É um Pokémon chamado Smergle dele Smergle, sabe? Aham, sei É bom, tipo, tentar arrancar só um pouquinho de dano dele Porque talvez ele vai tentar usar aquele Endeavor, sabe? Que deixa a vida igual Sei, sei, aham Vamos ver, mano O Yuri vai dar um pouco de trabalho, eu acho Mano, a gente tá aqui Mas ninguém chegou aqui até agora, né? Ô, louco Não, a gente foi na direção certa Mas só falta esperar o pessoal É, então Mas será que eles vão chegar por aqui Ou será que a gente tem que caçar eles? Vamos caçar, mano Vamos caçar Tem um minimapazinho ali Acho que acabou a gente caçar, né? Tem um minimapa Aham Vamos ir pra onde? Vamos ir pra cá, ó É, pra essa direção Caraca, mano Vamos eliminar alguém? Será? É uma vida cada, né? É uma vida cada Ué, eu quero muito eliminar alguém, velho É, pelo menos um Eu acho que se eu pegar, tipo Eu não sei Eu acho que o Zanirau não tá muito forte Eu acho É, eu acho, mano Que ele é um dos mais fracos aqui Mas se bem que eu dei Eu também acho Meus doce raros pra ele, né? Então, não sei Ah, você deu uma ajuda pra ele? É, porque senão ele ia ser o primeiro a ser eliminado Do jeito que ele tava Ah, sim, sim Mano, então O Brinks Ele até que tá fortezinho Ele tem um Grown Ele tem um Lugia Ele tem uns pokémons fortes, tá ligado? Entendi Mas nada de tão uau assim também, eu acho Aham Ai, nossa, quase eu não consigo Boa O Alexei Opa, olha ali na frente Cadê? Tem gente aqui? Aham Zanirau e Brinks Cadê? É eles mesmo, então Vamos, vamos, vamos Segue aí, segue aí, segue aí Você tá vendo, né? Não, cadê? Ah, me segue aí, então Ah, agora eu tô vendo Vai rolar a primeira batalha aqui, galera Vai rolar a primeira batalha, meu filho, velho Cadê? Caraca, mano Eu vou logo nas Zaniras, hein Beleza, vamos no Brinks Nossa Que você ganha do Brinks, então Ele tá forte, hein Pelo que eu sei Ah, ele tá subindo Ah, ele tá subindo Olha que medroso Caraca, mano Pera E agora? Ai, e agora? Agora vai ter que subir também Esse cara tá subindo tudo Vamos pegar bloco aqui, ó Tem um machado Medroso Tem machado, não? Esse cara tá com medo Não tenho, não, acho Tô pegando pra você aqui Valeu Aí Tá Nossa Será que tá bom? Olha isso Esse cara tá fazendo Hunger Games aqui Tá virando esse negócio? Verdade, mano Beleza Não, os cara tá com medo Não é possível que os cara tá com medo Que isso, galera Ah, e a bordo tá fechando Não tem o que eles fazerem Putz, eles vão ter que pular Eles caíram lá Caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Bora Vamos, vamos, vamos Eles caíram Eles viram a bordo, eu acho, né É, então Cadê? Tá fechando a bordo aos poucos Eles tão correndo, eles tão correndo Nossa, eu tô pra trás, hein Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vou ver o Jigal Vou chegar no Zaniral aqui Vou chamar pra batalha Boa, boa, boa Chamou? Beleza, chalei Cadê o Brinx, cadê o Brinx Comecei, hein Comecei a minha Comecei a minha, amigão Comecei a minha Ó o Brinx Batalhei contra ele, mano Tá batalhando contra ele? Aham Batalhei contra o Zaniral Ele começou com os amazenta aqui, amigão Sério? Putz, tá E aí? Eu vou começar com o meu Ferrotorne aqui Beleza, eu vou começar com o Eternatus aqui Vamos ver se eu amasso Olha o Lugiazão Tá, vamos tacar a pedra, galera Primeiramente Mano, ele não tá querendo atacar, não, mano Aqui, ele tá escolhendo qual ataque ele usa aqui Que ele tá demorando pra atacar, filho Tem que ser também, mesma coisa Tá demorando Beleza, atacou Ah, ele atacou agora Certo E aí? E aí, Zaniral? Vamos lá, vamos lá Eita E aí, Zaniras? Calma E aí, Zaniras? Ataca nunca? Eu acho que vou ter que trocar de Pokémon, hein Deixa eu ver Ele não tá atacando Não sei o que tá acontecendo Será que bugou a batalha? Sério mesmo? Será? Será que bugou a batalha? Você lembra o tipo do Lugia? Eita, já era Levei o Lugia, levei o Lugia Levou, levou? Levei Boa Amassou, amassou Ai Ai, ele quase me levou, velho É usar assim ou é usar mazento esse aí? Usar mazento Usar mazento Vou levar os amazentos dele primeiro Porque ele deu um ataque crítico aqui com o ataque dele, velho Ah, ele trocou agora Caraca, mano Então ele deve tá pensando mesmo Não, ele deve tá pensando muito, velho Caraca, velho Tá, bora trocar, galera Eita, ele tá mega evoluindo o Tiranitar Ele puxou coisa aqui Deixa eu ver Eu acho que eu vou dar um recoverzinho Mano, você lembra se o lutador era bom Ou era fraco contra a Dark? Hum Boa pergunta, hein, amigão Nossa, eu acho que era bom Mas beleza Coloquei o Garads Eu dei um hit do Cinderace dele, velho Sério? Mano, eu acho que eu vou matar todos os pokémons dele com o meu Eternatus Caraca, mano Nossa, ele tem um Stunfisk, velho Que pokém é esse? Ele veio com esse, mano Ele veio com Stunfisk pra batalha O que ele tá pensando, velho Meu Deus Olha, tá que deu um dano bom aqui Nossa Mano, eu levei ele de primeira com o Tiranitar Mega dele Caraca, ele matou meu Eternatus ainda, velho Sério? Ah, mas o Stunfisk lá? Aham É porque o ataque dele é super efetivo, aparentemente Caraca, mano Eu levei, tipo, lindamente aqui o bicho dele Boa, 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 boa A gente vai alaçar esses carinhas Vamos alaçar esses carinhas Tá Eu quase levei o Zassen aqui Vamos lá Agora é minha vez de Mega Evoluir, hein? Eu não tô dando nada de dano no meu Você vai Mega Evoluir também? Aham Pior que a Borda tá fechando aqui, velho Puts, vamos ter que ir rápido A Borda Mas acho que, tipo, se a gente bugar A gente não vai ser eliminado, não Nossa, ele levou meu Blaze King Eu não sei qual Pokémon Mega Evoluir Tipo, se eu evoluir o meu Gengar O meu Swampert O meu Raikwaza, sabe? Aham Eu não sei qual deles Mega, tá ligado? Sei, sei Talvez o Swampert, hein? O Swampert, você acha que é ruim? O Raikwaza também é OP demais É, o Raikwaza também é OP demais, né? Aham Acho que eu tinha perdido pra ele Quando você batalou comigo Mano, eu vou ficar usando aqui, ó A estratégia do Hypnosis com o Gengar E já era Boa, boa Tá, mano Taquei pedra na Latias Os Andréus pensaram muito aqui Né, mano? Nossa, levei a Latias Beleza Ele colocou um Groudon Acho que voador era bom contra o Groudon, né? Voador? É Não acertei O Rickane acho que não tem chance Opa! Nossa Eu acho que eu ganho, hein? Ah, agora ele puxou um Metagross, véi Beleza Levei Nossa, ele tem o Invertal Beleza Vamos ver Tá tenso Tá brigando contra o Ivelta? É, agora é contra o Ivelta, mano Mano, eu tô contra o Metagross aqui, véi Ele mega evoluiu o Metagross Olha que filha da mãe O que é forte contra o Metagross? Contra o Metagross, fogo Dark Dark? Ah, o Gengarzinho tem ataque Dark Caraca, mano Beleza Deu só um hit no meu Eu vou Fogo e Dark Uhum Vou puxar Mano, eu posso perder por causa desse Metagross dele, hein? Esse Veltal dele tá dando trabalho também, hein? Eu acho que é o último dele Eu tenho dois aqui Eu acho que o Zanderal tem dois Eu tenho três, se eu não me engano Tá, ele não me deu tanto dano Boa, boa O meu também não deu muito dano, não Eita Quem ganhou? Eu Eu ganhei Ganhei, mas morri Beleza Ganhei, mas morri Ok Tá, eu ganhei também aqui Beleza Ganhou? Beleza, ótimo Tá, agora a gente nasceu aqui no meio, né? É, boa Ainda bem Agora tem que esperar o Alex e o Coi Chegamos na final, pelo menos, hein? Ó É, mano, tamo na final, né? Tamo na final Sobrou esse monstro aqui ainda Eu nem usei ele ainda Você acredita? Eu não usei meu Mewtwo ainda Você acredita? Boa, Caps Caraca, nós vamos ganhar esse negócio, mano Você confia? Você vai ganhar essa parada aqui Caraca, velho Certo, o Yuri tá ali, hein? Será que ele Eles não batalharam com ninguém ainda? O Yuri tá onde? Ele e o Alex, ele tá chegando aqui, ó Ah, eles tão chegando aqui, ó Então, afinal, é nós contra eles? É, nós contra eles, né? A gente levou os outros dois Nossa, Caps E agora, mano? Vamos? É, agora tem que esperar Será que eles tão fazendo alguma estratégia ali? Eu não sei, hein? Deve tá, deve tá, hein? Mano, eu tô pensando Eu acho que eu quero ir contra o Yuri Eu não sei, velho Sério? O Alex, ele já me derrotou uma vez Por causa da Gardevoir dele Gardevoir Ó, ataque Dark é bom contra ela Pelo que eu sei, é isso Eita, o Yuri me chamou Eu escolho você Ah, então vou com o Alexei Então vou o Alexei Vou o Alexei, então Bora Mano, comecei contra o Yuri aqui Aí, ó, levei o Zacian dele Levei o Zacian dele Boa, boa, boa Nossa Ele começou com o Landorus, mano Eu acho que eu vou trocar aqui Tá amassando o Alexei aqui, tá? Eita, ele usou Swords Dance aqui, o Yuri Boa, levei o Landorus Beleza Boa, boa, boa Caramba Tá, eu acho que eu vou trocar aqui, mano Pro Blazik Bora Porque eu acho que esse bicho aí Eu sei que ele é de gelo, né, galera? Vamos lá, Flare Blitz Acho que ele vai trocar o Yuri Certeza, velho Vou alternar bem Ele vai levar meu Eternatus O que que é forte contra o Tiranitar? Meu Swampert? Tipo, água Mano, eu acho que é lutador, hein Boa Caraca, esse Ensino Error é forte, hein, pessoal Mas vamos tentar um Brave Bird aqui Será que o Yuri tem Mega Evolução? Você lembra? Pode ser que sim, hein Mas, ó, eu acho que eu tenho 100% de certeza Que o Alexei tá pedindo todas as dicas pro Yuri, velho Certeza, mano O que que eu faço? O que é o ataque que eu dou? Certeza, certeza Aham Vamos ver Mas sabe que o Yuri é viciado, né Então, sei lá Beleza, levei Eu tava pensando muito Fiquei pra atacar Levei acho que dois ou três do Yuri aqui já, hein, mano Com quantos, Pokémon? Eu não sei quantos eu tenho, deixa eu ver Eu tenho... É... Mano, levei quatro Quatro do Alexei já Já foi quatro Eita, ele tá com o Duggetril, velho Eu não posso trocar aqui Ele me impidiu de trocar o Pokémon, hein Ferrou Mano, você acha que se eu levar o Mewtwo contra o Gardevoir dá bom? Mewtwo? Ou você acha que eu vou tomar o... O Hipnose também? É, não sei É meio arriscado, né Tenta o Raikwaz, eu acho Nossa, mano, eu levei aqui o Pokémon do Yuri Qual o Pokémon do Raikwaz? Qual o ataque do Raikwaz? Tipo, dragão? Você tem Dark? Não, só voador e dragão, velho Esse dragão, se a gente se arranca bastante de power, acho que é bom, mano É 120 de power, ele Então, acho que é bom Você acha que é o Mega Valu? Boa, boa, aham Você acha? Ele já usou a Mega dele? É, ele... Eu acho que ele... Não, ainda não, mano Ele tem a Gardevoir e mais um Não sei Ele levou dois, meu... Eu levei quatro dele já Caraca, ele colocou o Darkrai Levei, levei a Gardevoir com Hit Levei a Gardevoir com Hit Nossa, top Mano, e agora, mano? Eu não sei o que é bom contra o Darkrai aqui Você sabe? Mano, contra o Darkrai? É Nossa, Outragem já rancou Fada, né? Não, Darkrai é Dark Levei, acabou Acabou? Ganhei Eu acho que eu ganhei o do Yuri, hein Ele colocou dois Pokémon meu, velho Eu acho que eu ganhei o dele Que isso, olha assim Sobrou quantos aí? Sobrou, mano Ele matou só dois Sobrou quatro Pokémon vivos ainda Caraca Deixa eu te dar uma olhada na sua batalha aqui Vamos ver Eu tô achando que esse aí é o último do Yuri Ou ele tem aquele Smergle que eu falei, lembra? Sim Tá, levei o Darkrai É, ele tem mais um Ele tem mais um Quantos Pokémon você tem ainda? Eu tenho todos Que isso? Ele não derrotou nenhum Agora derrotou, só porque você falou Ah, ele tem o Weavile agora Tá Tá, o Blaziken também foi Beleza Vou tentar o Rocksorys aqui, vai Ele é tipo aço, né? O Weavile? Não, ele é gelo e Dark E agora, mano? Vamos tentar um Z-Move aqui, ó Beleza! Vamos campeões, Amigo! Vamos campeões, Amigo! Campeão, Caps! Caraca! É uma ação, filho É uma ação Eu e tu, melhor dupla Top demais Enfim, parece que agora tudo terminou Fomos os campeões, né, Caps? É isso Boa Mano, o que é aquele portal? Vamos ver? Vamos lá ver, vamos lá Será que é o Poké Squad 2?